A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então é isso. Confirme. Claro que sim. Sou o Mi. Eu tô onde você queria. Agora me diz que eu tô fora dessa maldita cidade. Ninguém te seguiu. Eu desliguei as câmeras de segurança. Tchau, Night City. Você vai chegar na sua terra natal às duas da manhã? Sim. E você... já comprometeu a passagem? Eu ouvi que o governo tá preparando um acordo. Eu te disse. É a favorita da presidente. Vai sair daí num tapete vermelho. É claro. Ei... Você merece. Eu não estaria vivo se não fosse por você. Sabe no que eu tô pensando agora? Fala. Naquele pastel perto de casa. A primeira coisa que eu vou fazer quando descer do trem é ir lá. Eu tô sonhando com aquele pastelzinho gostoso. Isso parece delicioso. Ah, sim. Foi você que me levou lá a primeira vez? Foi? Ah, é. É, eu lembro. É. Escuta, quando tudo isso acabar, você tem que tirar umas férias. Sou o Mi. Tá me ouvindo? Tem um passageiro aqui que tá armado. Acho que fomos descobertos. Pode hackear o sistema... Sou o Mi. Eu tô mal dito... O Mi... Nossa, eu tô mal. É, eu tô mal. Eu tô mal... Sou Mi, quer um remédio? Sou Mi? Desculpe, senhora presidente. Quer um remédio? Vai ser uma longa viagem. Não, obrigada. Eu não estaria vivo se não fosse por você. E aí, Vê? Espero não estar atrapalhando nada. É que está rolando novidade boa entre os medicânicos. Talvez te interesse. Vai direto ao que interessa, Vick. Desembucha. Bom, chegaram mais atualizações de implantes. Um lote novinho em folha. Segundo os medicânicos, são bem úteis. Só queria te avisar porque, bem, sempre torci por você, jovem. Quero muito te ver no topo. O que tem nesse lote? Tem tipo simplificação do sistema, subrutina, nova, mais configurações de usuário. É melhor você ver. Valeu pela dica, Vick. E onde é que eu posso arranjar essa maravilha aí? Na verdade, como qualquer medicânico na cidade. Não é essa maravilha toda, pelo jeito. Ah, então você pode me arranjar também? Pode deixar. Passa aqui quando quiser. Vê, está me ouvindo? É, estou. Seja lá quem você for. Ai, funcionou. Meu nome é Som Somi, mas me chama de Som Bird. Eu sei quem você é, da sua situação, do seu... problema. E eu posso salvar sua vida. Beleza, Som Bird. Tem minha atenção. Bom saber. Você deve ter perguntas. E eu vou responder na hora certa. Em breve. Mas antes, eu tenho que ir até aquele lixo de Night City chamado Dog Town. Dog Town? Uma área de pacífica, extraterritorial. Quem manda lá é o Kurt Hansen. Traficante de armas. Os corpos abrem as pernas pra ele. Faltou alguma coisa? É. É mais ou menos isso. Beleza. Não sei no que eu estou me metendo, mas... Quem não arrisca, não petisca. Valeu. Sério mesmo. Obrigada. Guarda o portão principal de Dog Town. Aí, eu entro em contato. Puts. Ou isso é uma puta armadilha, ou um anjo da guarda. Saia da minha frente, porra! Saia da minha frente, porra! Não vai rolar. Quero mais é que vocês se fodam. Sou da polícia de Night City, procurando um suspeito que fugiu pra Dog Town. Eu tô pouco me fodendo. Volta pra cidade, ô trouxa. Essa área aqui não é da tua jurisdição. Bora, Sarah! Não adianta. Vamos nessa! Porra! Ela vai fugir assim! Aqui é Dog Town. Deixa isso quieto. Escuta teu parceiro. Bota fé no que ele tá falando. Quer saber? Foda-se essa área aí. Foda-se a... A gente não pode fazer nada. Deixa isso pra lá, cara. Vem. Vamos tomar uma Broseph. Eu pago. Até aqui. Caralho! Caralho! Que diabo é essa? Parece que tem alguém espacando a minha cabeça! Vê. Você vai ficar bem. Respira fundo. Conta até dez. Recita um mantra. O que se precisar pra se acalmar e estabilizar? Seu sistema nervoso levou um bate e surtou. Coração acelerado. Sua frio. Vai passar. Mas que... Isso é uma armadilha? Pelo contrário. Só quero ajudar. Eu sei da bomba que tá na sua cabeça. Se pudesse, eu desarmava ela num piscar de olhos. Logo, logo, você vai se sentir melhor. Vê. Tem alguma coisa errada. Acho que ela... Tá fudendo com o Helic. Como que? É verdade, Johnny. Mas relaxa. Vocês dois estão seguros. Vai, vai te fuder! Nós dois, usando o protocolo do Bioship, pode causar choques no B. Como você viu. Vou te desligar. Pra sua segurança, me duvido. Eu mutei ele por enquanto. Ele te escuta, só não pode responder. Tô começando a juntar os pontos. Tu só pode ser trilha-rede. E das boas. Na mosca. Usei o protocolo cognitivo do Relic pra acessar. Eu vejo e escuto o que você faz. Agora eu tô no Space Force One. Sentada de frente pra Rosalind Myers. Presidente dos Novos Estados Unidos da América. A presidente? Porra, tu não tá falando sério. É sério. Muito sério. O avião foi hackeado e tá indo pra Night City. Ele tá descendo e parece que vai ser em Dogtown. Cortaram a comunicação. Alguém deve ter hackeado. O Relic foi minha única opção. Agora você é nosso único contato com o mundo. O avião foi hackeado, né? Tu é trilha. Não consegue resolver? Até daria. Só que eu ia precisar de 24 horas, equipamento e baldes de café. E não tenho nada disso agora. Tá me dizendo que a presidente dos NEWA, a Rosalind Myers, tá aí contigo? Sentada bem na minha frente. Ela sabe da situação. Tá só esperando a sua confirmação. Como é que eu vou ajudar? Quanto tempo a gente tem? Pouco pra evitar pousar em Dogtown. Mas o suficiente pra minimizar perdas e salvar algumas pessoas. É aí que você entra, Vê. A vida da presidente e a segurança dela são a sua prioridade. Ela vai sobreviver à queda. Mas a Dogtown, não sei. Você vai ter que tirar ela do avião antes que outra pessoa chegue lá. Outra pessoa? Tipo, quem? Vocês estão esperando mais alguém, é? Kurt Hansen. O chefão de Dogtown. O cara tem mil e um motivos pra querer a Myers como refém. Ele não teria hackeado o avião por conta própria. Então tem algum traidor em Washington. Mas deixa isso pra depois. Tu disse que pode me ajudar. É verdade isso? Você nem viu minhas habilidades direito. Tem muito mais. Posso te curar. De uma vez por todas. Por que eu devia confiar em você? Acabou de me dar uma convulsão. Foi efeito colateral. Me desculpa. Se serve de consolo, eu vou te recompensar. Considerem isso... Um adiantamento. Seu Relic tá cheio de dados corrompidos. Vou jogar eles fora e abrir espaço pra algumas coisas que vão ser realmente úteis. Tipo o quê? Um software de combate de prima da Militech. Tava que largado juntando poeira? Tô sentindo a ponta dos dedos formigando. Bem maneiro, na real. Vai muito além desse formigamento. Então escuta. O que eu te dei foi só a base do software. Mas é coisa fina. Ele desenvolve com você. Vai melhorando com os dados que você ensina. Dados de combate, registro de operações concluídas. Coisa que até a polícia tem medo. Você encontra em Dogtown. Só preciso chegar lá. Pela entrada principal não vai rolar. Você não tem passe e eu não tenho tempo pra falsificar um. Vai pela porta dos fontes. Em silêncio, viu? A gente não quer que ninguém te veja, nem te escaneie. É, então. Depois de você. Vai pro estacionamento. Ali, depois da grade, tá vendo? Os traficantes usavam esse caminho. Agora é sua vez. Já voltou? Tentar passar por ali. Ou tentar distrair os guardas. Sei lá, alguma coisa assim. Ai, eles vão se matar! Pra garagem! Corre! É hoje que o couro vai comer! Legal. Agora pode entrar. Procura um ponto de acesso pra rede. Aí é só plugar que eu te ajudo. Você devia estar a um andar abaixo. Vê se acha aí um jeito de descer. Procura uma sala de manutenção. Você vai encontrar uma fonte de energia lá dentro. Achei um ponto de acesso, mas sem energia. Vê se consegue consertar. É o único jeito de eu conseguir te ajudar. Acho que eu fiz funcionar. Beleza, Vê. É o que a gente precisa. Beleza. Tudo certo. Perfeito. Tô invadindo os sistemas. Protocolos antigos. Aliás, jurássicos. Dados concumpridos. Ai, tem que conectar com um dos nossos satélites. Vamos ver que rede ativa de Dogtown tá conectada com essa infraestrutura. E colocando uma backdoor. Pronto. Agora sobe na plataforma. Vou te guiar daí pra garagem. Calma aí. Tá. Primeiro o hack do Helic. Depois você mutou o Johnny. E agora você trouxe um bando de sucato de volta à vida. Não é pouca coisa. Quem te ensinou isso? Vê. Eu sou analista de inteligência dos Neewa. Treinei com os melhores do plano. E eles me aceitaram porque quando eu tinha uns 13 anos, comprei um deck antigo do Unimed Curricum. Aí eu não saía mais da rede. Eles me acharam e o resto é história. Tá faltando coisa nessa história. Imagino que seja bem mais complicada. É, talvez. Desculpa perguntar, mas é mais forte do que eu. O assalto no Compec Plaza... Por quê? Eu tinha um amigo. Trabalhamos juntos. O trampo era importante pra ele. E... Ele era importante pra você. Ele... Não sobreviveu? Não sobreviveu. O que é isso? Tá vivo? Eu acho que sim. Aguenta aí. Aliás, você deve estar bem cansado de ficar carregando o Pokerinho morto. Não é fã do Silverhand, né? Fala sério. A Samurai acabou depois do segundo álbum. Caralho! Quase caí. Vê? A Presidente Myers desejou boa sorte. Legal. Fala pra Senhora Presidente que... Eu mandei um alô. Pode deixar. Eu passei os detalhes do nosso plano. A Rosalind falou de sempre. Mantenha-me informada. Ela tá sentada. Dependendo de ela, conferindo a agenda, adiando as reuniões. A mulher é inabalável. Tem umas marcações. Sem sinal de saque. Pode conferir se quiser. Só espero que não tenha nada aí que exploda. Tá tão claro quanto o metrô do centro, né, não? Isso me lembra quando eu comecei. Eu procurava lugares abandonados assim. Aí eu roubava energia, plugava e dava um jeito de entrar na rede. Eu pegava os serviços mais arriscados. Aprendi tudo na marra. Tomei umas rasteiras, mas algumas vezes até que mudei muito bem. Algo que eu encontraria nos feeds de fofocas? Hum, biotécnica. Em 63 ou 4. O hack na fábrica de fermentação no Oracle. Já ouviu falar? É. Acho que ouvi falar. Mas não parece que te impressionei. Não, não. Essa é minha cara de surpresa. O paraíso dos contrabandistas. Um buraco bem divertido. Até os guardas aparecerem pra tomar o lugar. Acho que eles estão se divertindo em outro lugar. Espera. Cuidado. Eles sabem que você tá aqui. Parece que tá tudo certo. Aparece aí. Bora conversar. O elevador. Entra nele. Eu cuido do resto. Você já vai chegar em Dogtown. Tente evitar os capangas do Hansen. Falando no Kurt Hansen, o que mais tu sabe dele? O Hansen era um oficial da Militech. Lá pro fim da Guerra da Unificação, comandava a unidade que devia tomar Night City. Eles conseguiram se estabelecer nessa área mais ao sul e... Resolveram ficar. Não quiseram se desmobilizar nem abaixar as armas. Em vez disso, fundaram Dogtown. Trocaram um conflito por outro. No fim das contas, o que dá lucro mesmo é a guerra. Lá em cima, pelo depósito. Você deve sair no mercado. Tem munição, tem fuzil de assalto, equipamento tático. E se ainda não é o que tá procurando, dá um panhado que você tem lá na rua. Último Minotauro no estoque. Manual, acessórios de manutenção e suprimentos. Complenta. Aproveita que é o último. Tem munição, tem fuzil de assalto, equipamento tático. E se ainda não é o que tá procurando, dá uma olhada no que tem lá no centro. Sinistras essas modificações aí, Tio. Só vi esse tipo de coisa nos maios tronco. Tá falando disso? Você não viu nada? Saquei só essa parada aqui. Não é essa parada aqui. O que houve? Foi acidente? Tem um monte de teoria. Ciberpsicose, acidente de infância, milha explosiva, smorfia corporal. Pode escolher. E qual delas é a de verdade? Aqui me deu 90. Aí, aí, aí. Agora, falando nisso, como é que eu passo o judão? Seleção maneira. Você não tem medo do negócio pipocar sozinho? Eu tô ligado em tudo. Com um ciclo de resposta, conexão consistente e tal. Relaxa. Tudo isso é periférico seu? Não tem medo de sobrecarga, não? Tô medo. Eu? Essa é boa. Só um pouquinho, vai. A gente não quer que equipamentos frizzem, entendeu? Dá uma olhada nessa belezinha aqui. Rosto 20, DB2, Satara. Dizem que era de um tal Jibrick. Onde você arranjou isso? Olha, um bom trafica nunca levando as suas fotos. Eu vivo de achados, perdidos e extrovertidos. Eu faço seus sonhos mais detalhes virarem realidade. Ah, ah, o que? Como que você veio parar aqui? Pelo jeito, todo mundo tem uma história pra contar em Dogtown. Eu vim pra Dogtown pra trabalhar, não pra ficar de papo. Então, você tá fugindo do passado. Chega de pergunta idiota. Lugar interessante pra montar uma clínica. É pra dar uma chance pra concorrência. Não sei se eu saquei. Com as minhas habilidades numa clínica novinha, folhos, outros medicânicos, uma falência. É simples assim. Hum. Pô, mas sério, um banheiro? Era o que tinha. Queria dar uma mexida no meu cromo. Deita aí, esquece esse sangue. A mancha é velha já. Tá. Sobe. O sábio não vê sua mancha e saca pra manter sua sogra longe. Não realizamos. Não me suprimei. Como é sábio? Aproveita que é o último. Num mercado dominado por tráfico de armas e aparato militar, você vende roupa? Ah, não é qualquer roupa. São os melhores visuais das maiores marcas. De Avante a Giovanni Brizzi. E como vão os negócios? Tudo bem, por enquanto. Mas meu filho é atleta, sabe? Se for o caso, a gente tem uma chance de sair de Dogtown. Atleta? Onde ele treina? É, vários lugares. Tô procurando umas roupas top. Então você tá no lugar certo. Você vai me deixar ir embora? Até deixaria. O problema é que você não me ouviu. Quando eu mantei você... Dogtown é assim mesmo. Gostei da coleção. Tua clientela deve ser bem interessante, né? Eu sei que é bem clichê, mas perguntas perigosas geram situações perigosas. Daquelas que todo mundo quer evitar. Na verdade, minha família tem até reputação nisso. Esses são os meus filhos. Meus... Chefes de segurança. Especialistas em manter a paz. Curti a ameaça. Direta. Mais educada. Ah, obrigada. Gosto de saber o que eu tô comprando e quem tá vendendo. Muita gente quer muita coisa que não dá pra ter. Mas hoje eu tô generosa. Meu nome é Sofia e eu trabalho nesse ramo desde antes de você nascer. Nossa mercadoria é tão limpa quanto a consciência do Saburo Arasaka. Que Deus o tenha. Tô procurando uma arma. Pra uso pessoal ou pra revender? É um presentinho de Natal antecipado ou quer equipar uma quadrilha? O que tiver precisando, a gente tem. Uso pessoal. É pra já. Mas se tiver uma corrida armamentista, conte conosco pra cruzar a linha de chegada. Vê, eu queria saber. A sua situação tá muito ruim? O tempo tá passando. E rápido. O Helic vai me matar. Antes do que eu gostaria. Mas você tá aqui. Procurando um jeito de sobreviver. Lutando. Você faria de tudo por uma... Segunda chance. Com certeza. Aguenta firme. Tô com você nessa. Pelo menos isso. Beleza. Hora de subir no telhado. Porra, pra quê? Pela vista. E não tô brincando. É pra ver mesmo onde o avião vai pousar. Literalmente. Pega o elevador. Perdi o acesso. E agora? Tenta religar o gerador. Chateada, por acaso? Odeio quando as coisas não acontecem conforme o planeta. Ah, nem pensa nisso. Aqui só tem lixo mesmo. Finalmente. Entre aí. O elevador vai até o telhado. Esclare sempre. A gente tá prestes a cruzar o espaço aéreo de Night City. Como é que tá, presidente? Bom, ela tá cuidando dos documentos pela terceira ou quarta vez. Não sou só eu a estressada da história. Conseguiu? Ótimo. Como tá a situação a bordo? Estável. Mas a tensão tá aumentando. O que é óbvio. Tá vendo lá? É a gente. No Space Force One. A gente tá descendo. Vai ser uma... Ai, meu Deus! O que que tá acontecendo? O que que é isso? Verba, presidente! Entendi. Sunbird! Puta que pariu! Caralho! Fudeu! Fudeu! Puta merda! Senhor, presidente! Boa, beleza. Vamos nessa. Vigue! 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 Que maravilha! Voltei. Sunbird! Estou bem. Põe em segurança. Porra, Sunbird! Eu achei que você... Caralho! É, tô sabendo, tô sabendo. Foi por muito pouco, mas... Vamos lá. Coloquei a Myers na sala de segurança antes de sair. Corre pros destroços, vê! Salva ela! Beleza. Tô a caminho. Só toma cuidado. O Hansen mandou os capangas. Você tem que ir logo. Tá, e aí? Você tem um plano? Acha a Myers e vai pra rua Elizabeth Kress. Vai ser o lugar mais seguro em Dogtown por agora. Tá. Depois eu entro em contato. Não vai dar pra passar sem atirar. Vamos lá. Abulcão! Abulcão! Cuidado com a retaguarda! Eu tive uma ideia Tenta hackear o VA Mas você não consegue? Agora não posso Eu tô meio enrolada Eu teria feito de outro jeito, mas É o que importa Sobe lá no guindaste O pessoal do Hansen tá lá Receberam uma missão e vão terminar Quantas pessoas suas a bordo? Éramos onze a bordo Contando comigo e a Rosalind Mas não tenho ideia de quanto sobreviveram Deve ter um jeito de... Peraí, consegui! Sobe nesse braço do guindaste Vou tentar remissar ele Não dá pra perder tempo Pelo telhado Os destroços estão logo à frente Se prepara aí Vamos lá depois E aí E aí E aí Vê, tá esperando o quê? Vai para estes troços. E cuidado em quem atira. Tem agentes dos Neua lá, não só inimigos. Escuta, caralho! O pau de fogo vai cantar! O pau de fogo vai cantar! Tá vendo a porta? Corre! Rápido, entra logo. O tanque de combustível é isolado. Não vai explodir. Tá vendo alguma coisa? Destroços de uma aeronave. Alguém vivo? Até agora não vi ninguém. Porra! A gente chegou tarde. Respira fundo. Nada confirmado ainda. Deixa eu dar uma olhada. Vai até o final e aí você vai achar uma sala de segurança. Vou destravar a porta. Ai, meu caralho! Me solta! Seu soldado, tu vai se acalmar? Depende de quem você é. Relaxa. Foi a Sunbird que me mandou. E quem é você? Meu nome é Vê. Desculpa. Eu tinha que garantir que era mesmo você. Tá. Vou dar o delta antes que... O que? Caramba! Eles não desistem! Temos que acabar com eles! Todos eles! Conseguem esse armamento pesado! Me dá a cobertura! Atira! Não tem eles ocupados! Sou Bud. Tá aí? Vê. Como tá a situação? Estamos vivos. Ela e eu. Escuta. Vai pro prédio que tá vazio na... Já sei. Elizabeth Kress. Pode deixar. É o melhor lugar pra se esconder. Sem sinal de calor. O que significa que tá vazio. Vai logo! Tô conectado com a Sunbird. Ela tá bem. E ela achou um esconderijo pra gente. Sunbird. Já tava preocupada. Acho que esqueci que ela sempre dá seus pulos. Vocês duas tiraram a sorte grande, hein? Se duvidar... Você que trouxe essa sorte. Mas que pesadelo do caralho. Meu pessoal morreu. Todo mundo. Por minha causa. Calma aí. Foi o Kurt Hansen. Uma vez. Não você. Não. 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 É isso que você acha? Você não faz ideia do tamanho do problema. Fomos hackeados. Alguém de Washington ajudou o Hansen. O governo dos Neuah já deve saber do acidente. Vão conferir tudo por satélite e ver que caímos em Dogtown. A não ser que... Essa situação piore ainda mais. O Hansen deve estar espalhando suas propagandas agora mesmo. Vai ficar difícil para o nosso pessoal cruzar a fronteira. Eu não confio em ninguém. Eu só... Eu não sei o que fazer. Eu entendo sua preocupação. Só não esquece que eu estou aqui. Você? E a Songbird. A gente vai te tirar desse perrengue. Obrigada, V. A gente segue o plano. Depois disso, a gente vê o que faz. Espera um pouco. Droga! Se o Hansen tem alguém em Washington, então ele pode me rastrear quando e onde quiser. Tenho um rastreador sob dérmico. Tenho que me livrar dele já. Está perto de uma artéria que não pode cortar. Vou precisar da sua ajuda. Chipar um rastreador na presidenta? Esquisito. Precaução de segurança. No caso de me dar a louca e largar a Casa Branca para cair na esbórnia, dá para você ajudar? Você deve saber o que está fazendo. Vai ficar por conta própria, sem o rastreador. Bom, você está aí. Feche os olhos e pense em algum cuzão que se odeia. Sempre ajuda. A lista é longa. Melhor ainda. Espera aí. Isso é um drone. Termina rápido, vai. Se esconde. Rápido. Por um tris. Vem. Estou aqui. Bem na hora. Tu está inteira? Por enquanto. Não sei por quanto tempo. Vocês têm que ir para o topo do prédio. A gente já se fala. Estou conectado com a Songbird. Ela mandou a gente subir mais. Vai na frente. Afinal, você é a que conhece. Os cães do Kurt sentiram seu rastro. Vocês têm que ir. Vamos dar o delta, bora. Pede para a nossa anja da guarda se dá para ela ligar o elevador. Tudo bem por aí? De onde você está operando? Bom, não estou numa banheira de gelo confortável. Nossa, o que eu não daria por isso? Mas estou por perto. Tive que mudar de ninho para eles não me acharem. Faz sua magia de trilha no elevador, Song. Já estou fazendo. Ai, foi mal, Vi. Não vai dar para te ajudar. Precisamos de energia. Tem um vão de manutenção com uma caixa de energia. Vai seguindo os andames. Ela disse para ligar a luz. Pode demorar um pouco. Tudo bem. Vou tentar não chamar a atenção. Está funcionando. Acha que vai funcionar? Não quero ficar presa nesse lugar. Só tem um jeito de descobrir. Qual é a probabilidade de alguém ter visto um elevador funcionando num hotel abandonado? Tá. Vamos deixar essa análise para Songbird. Esses merdinhas estão agitados. Os sensores deles são muito bons. Se detectarem alguma coisa, esse lugar vai virar uma bagunça. Um bom motivo para a gente seguir em frente. Foi o que eu pensei. Eu também. Só manter a calma e não fazer barulho. Espera. Um drone à esquerda. É controlado remotamente. Se ele encostar nele, vão saber sua posição. Melhor evitar, então. O restaurante tem um ponto de acesso da subrede. Se você plugar nele, posso passar umas leituras falsas e mandar o drone para longe de vocês. Dá para fazer. Acho que será melhor se passarmos na sortina. A emoção do perigo, não é? Para quê? Que idiotice. Não é só a sua vida que está em risco. Quatro rodas de todos os lugares. Vamos lá. Vê, fica perto! Não é só a sua vida que está em risco. Falta técnica, mas você dá conta do recado. Para de putaria. Estou sendo atacado! Alerta! A Myers foi vista no setor 2-1. Investiguem agora. Detectei vários sinais de patrulha. Toma cuidado, vê. Ah, beleza. Sincronizei uma frequência aqui. Está me ouvindo? Te ouço bem, Song. Dá para me contar que merda está acontecendo? A gente tem que seguir o plano. Rua Elizabeth Cress. É para onde vocês têm que ir. A rua está bem movimentada, então vão pelo subterrâneo. Tipo, literalmente? Vai pelos túneis do metrô. Tem uma estação debaixo de um centro de exposições abandonado. Entendido. Esses babacas não desistem. Desculpa eles antes de entrar na classe. Podia ter sido bem pior. É melhor a gente sair da linha. Um posto avançado. É melhor dar a volta. Acharam eles? O coronel quer boas notícias. Caralho, a gente está tentando. Merda, passaram a gente. Merda. Oh. Oh. Aguenta, filho. Você vai recarregando. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Acabada. Parece que tem inimigo na área. Tô, agrava o único. Regula, chefe. Fica junto. Muito bem. Acabou da gente. Outra patrulha? Eles estão jogando tudo na gente. Despiça eles. Não cobre a garagem para vocês sumirem do ar. Eles não vão me pegar. Podia ter sido bem pior. É melhor a gente sair daqui. Opa, patrulha. Eles estão jogando tudo na gente. Caralho. Vamos acabar com eles. Podia ter sido bem pior. Ainda está cedo para comemorar. Ainda está cedo para comemorar. Todo tranquilo por aqui. Ele desapareceu. Encerrem as buscas. Câmbio, desligo. Dogtown. Que piada, hein? Vocês explodiram esse lugar? Vocês? É a minha primeira vez aqui. A minha também. E espero muito que seja a última. Cruzes. Isso parece um museu. O museu da falácia, só se for. Onde os ricos compraram e venderam vários sonhos em vão. Tu já veio aqui? Não exatamente. O lugar foi construído com o dinheiro da Militech. Era para eu ter cortado a fita da inauguração. Não podemos enrolar. Está tão silencioso que estou ouvindo o meu cromo. Silêncio é bom sinal. Você acha? Eu prefiro lugares mais agitados. Pergunta para ela das estátuas. Só quero ouvir o que ela vai dizer. Um futuro brilhante. Com investimento certo. Mas com guerra não há investidor. Guerras não acontecem do nada. E essa não é exceção. As ordens foram dadas. O que fazer? Foi uma colaboração de renovação urbana para reduzir a influência da Arasaka. A Militech apoiou a maioria dos projetos. Então a Militech também investiu em Dogtown? Não era assim que chamavam na época, mas sim. Na teoria, renovação urbana. Na prática, desenvolvimento de infraestrutura militar. Mas se acha que vai ouvir alguma verdade, pode esquecer. Essa é a Rosalind Myers que eu conheço. Nunca assume a responsabilidade. Um monumento dourado para o ego inflado de um certo alguém. Só sendo igual para saber. Caramba. Não tem outro caminho? Sangobird, deu ruim aqui. Consegue abrir a porta? Deixa comigo. Ai, o Drago emperrou. Você vai ter que derrubar a força, vê? Está na hora de arregaçar as mangas. Não precisa. Três, dois, um... Beleza. Vai para o elevador, do outro lado da sala. Pelo jeito, é um dos depósitos do Hansen. Temos que pegar um elevador do outro lado da sala. Não é hora para parar e pensar. Tá, vamos ver. Vê? Ouviu isso? Merda. Os desgraçados alcançaram a gente. Song. Merda. Os cães do Hansen sentiram seu cheiro. Lá vem a encrenca. Devem ter visto você lá fora. Mas enfim, se prepara aí. E agora? Tem uma surpresinha para as visitas. Fazendo os ajustes finais. É para enrolar eles. Eu não demoro. Miles, vamos ter que encarar. A SONT vai cuidar do resto. A SONT vai cuidar do resto. Cuidado, meu Deus! Não é bem, meu Deus! Está ficando tenso aqui, Songbird. Ai, tá mudando. Não vem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está se mexendo! Essa é a quinta. Não pode ser as compaixas da área. Não, não. O que é isso? Não, não. Não, não. Não, não. Tudo certo. Não detecta ele. Meu Deus. O quê? Como assim? Ai, meu Deus! Sunbird, o que deu em você? O que está acontecendo, Ver? Sei lá, deu a louca na sonda. Vai saber. A situação não está favorável. Ai, merda! Essa desgraça deu a louca. Puta que pariu, Tom. É de espreito esse troço. Eu vi! Por aqui, rápido! Por aqui! Por aqui! Por aqui! Anda logo! Compre! Por ali! A estrada! Vai! Por aqui! Por ali! No elevador! O elevador está chegando! Por aqui! 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 Tinha caído! Por aqui! Por aqui! Beleza. Ótimo. Matamos? A Queda a destruiu. Finalmente uma pausa. Não dá pra ficar aqui. Consegue se mexer? Filha da puta! Dá pra morrer logo! A Queda denificou ela! Acaba com essa geringonça! Derruba o desgraçado! Nas peças expostas! É a nossa única chance! Olhe o Langer! Merda! Te protege! Mas que inferno! Escaneia, Ver! Abre a direita, tranquilizagem! Se prepara para os tiros! É isso! Aí sim! Porra! Não morreu ainda! Capito? Podem se preparar! Não deixem se aproximarem do grandão! Tu não vai morrer, não? Consigo os ataques nos clones! Eu te protejo! Quer mais? Vai! Pode o laser! Se protege! Se protege! Desconto! Se protege! Desconto! Desconto! Escored! Gás tóxico, vá para o lugar alto. Cuidado. Pule em cima e penaliza esse troço, Vê. Escortilha aberta. Manda essa coisa para o lixão. Segura, Vê. Mostra como faz. Se ponteu, robô de merda. Muito bem. Toma, caralho. Proteger a nação é o caralho. Foi por pouco, hein? Bom trabalho de equipe. E sorte. Muita sorte, Vê. Pega o que conseguir e vamos embora. Tem que ter alguma saída por aqui em algum lugar. O que é isso? Muito bom. Espero que isso não seja um beco sem saída. A Songbird diz para seguir os túneis até chegar na rua Elizabeth Kress. Alguma notícia dela? Nada. Silêncio sepulcral. Ainda? Isso não é bom. Olha aqui. E se a gente pular? Abre. O que é que está te incomodando? O que está te incomodando? O que está no chão? É um jogão sintético. Pois é. Mas a Song pode guiar a gente para fora dessa armadilha. Dá um toque nela. Beleza, vou tentar de novo. Alô, sou o Bud? Porra, estou preocupado, Guria. Song, na escuta? Não respondeu, né? Ah, vai ter que se contentar comigo. E aí? Falou com ela? Nada. Não respondeu. Porra! O que aconteceu lá com a Song? Muito bom te ver, Johnny. Não se empolga não, hein, trouxa? Vai que você precisa de mim. Meu tempo vale milhões, Vi. Tinha alguma coisa errada. Vai que ela acabou dando de cara com um demon no protocolo de defesa do Kai do Quimera. Vai quê? Uhum. Se a Songbird fosse uma trilha-rede meia-boca. Mas a gente sabe que não é. Falou e disse. Ah, nunca se sabe. Foi uma zona do caralho. Olha, nenhum trilha-rede hackeia e sai ileso. Não. Não seria isso. A Sumi tem passado por uns episódios, ultimamente. Apagões temporários. Mas eu sei que ela vai pro mesmo lugar que marcou com a gente. A gente vai pra lá como ela falou. É mesmo? Tá bom. A guria vai ter uma puta ressaca. Isso se ela acordar, né? E por que você acha isso? Porque eu já passei pelo que ela passou. Parecia que eu tava debaixo d'água, afundando. Tentei chegar na superfície, mas esse barulho sufocante me puxou de volta. Depois, quando ela perdeu o controle desse quimera, a água parecia ter virado um piste fervendo. Pelo menos acabou. Já passou. É, pra mim, né? E pra ela. Parando pra pensar, deve ter sido uma sobrecarga. Vi uns trilhas passando por isso. O bagulho é tenso aí. E aí? Podemos seguir adiante? Estamos indo pra sudoeste agora. Parece até que estamos dando a volta. Uhum. A Sumi falou de um prédio abandonado pra gente se esconder. Sem sinal de calor. Então, deve ser seguro. Espero que tenha razão, Sumi. Me dá uma ajudinha? Claro. Pesado! Uma bifurcação. É, a gente não esperava essa. Pra onde agora? Alguma sugestão? Bora por aqui. Parece promissor. Câmera? Aqui? O Hansen é militar. Adora controlar. E odeia pontos cegos. Ótimo. Nossa parada. Ali na direita, tá vendo? É por onde a gente sai. Finalmente. Preciso de um muito banho pra tirar essa sujeira. Um túnel de manutenção. Dá pra gente tentar passar. Tá vendo alguma coisa? Não tem como ir por aqui. Que desperdício. Que desperdício. Todos esses túneis largados. Até agora, tudo bem. Quanto mais rápido, melhor. Rua Elizabeth Kress. Batmete Bronca. Era como a gente chamava ela. Foi reeleita nove vezes. Dá pra acreditar? Ela deve ter soldado a bunda na cadeira. Engraçado como de tantos lugares ela foi ter uma rua logo em Docktown. Tá com inveja, por acaso? Até parece. Inveja de quê? Prontinho. Agora não. Vê, você vai. Peraí, rapidinho. Vai passar. Viu? Já tô melhor. Qual é o problema? Você tá bem? Pô, tô bem, sim. É só um machucado antigo. Um que praticamente te derrubou. Eu tô com um biochip experimental da Arasaka na minha cabeça. E ele tá me matando. A Sung Bird disse que pode ter uma solução. Peraí. Você tá falando do Relic, né? Dele mesmo. A tecnologia secreta que roubaram da Arasaka. No mesmo dia que o Saboru perdeu a batalha contra a mortalidade. A mosca. Ah, então é assim que ela fala com você. Agora eu vejo que seu acordo com ela faz muito mais sentido. Agradeço a sinceridade. É um por todos e todos por um. Se quisermos sobreviver. Tá esperando mais encrenca? É só o que eu espero hoje. É melhor se preparar pra qualquer imprevisto. Ok, chegamos. Oitavo andar. Ótimo lugar pra uma emboscada. Espero que ninguém pense nisso. É esse o lugar? Eu te protejo. No três. Um. Dois. Não tem porra nenhuma. Cadê você, Song? Acho que chegamos aqui primeiro. É o que parece. Vamos sentar e esperar. Mas seria bem melhor não ficar no escuro. Energia seria muito útil. Assim daria pra gente ligar o rádio. Tá sentindo falta daquele terrorismo do Jornal da Noite? Precisamos saber o que tá acontecendo. Eu vou me trocar. Assim eu tô só o pó da gaita. Trocar? Pra esses pano velho? Essa roupa esfarrapada não vai aparecer em todas as TVs e terminais da cidade. Diferente do meu traje presidencial. Dá uma olhada por aí. Eu já me junto a você. Olha só isso, Virgo. Tentativa de arte pós-moderna. Tá mais pra um gerador caseiro. E se a gente tentar fazer ele pegar no tranco? Aham. Ai, porra. Acho que esse troço tá precisando de um combustível. Pode ser. Ah, mas já aproveitando, eu quero te dizer que eu tô com mau pressentimento disso aqui. É, somos dois. Esse trampo teve reviravolta demais pro meu gosto. Songbird. Uma trilha rede de prima que oferece uma cura milagrosa e do nada, some do mapa. Myers, política esquisita que levou uma apunhalada que veio do nada lá de Washington. Quem foi e por quê? Porra, vai saber, né? Ainda tem o titio Kurt Hansen com aquele arsenal do caralho. Massa, hein? Mas tô com aquela pulga gigante atrás da orelha. Tá faltando coisa nessa história. Tá dizendo que a Songbird escondeu alguma coisa da gente? Nossa garota misteriosa. Eu adoro quem se faz de difícil, mas na boa, nunca acaba bem. A gente nem teve muito tempo pra conversar. Foi o tempo todo na correria, Space Force One, Quimera. É, só que, sei lá, queria perguntar umas coisas pra Guria. A gente só precisa encontrar ela, né? Enfim, bora resolver o lance da energia. Pelo que eu tô vendo, deve resolver. Entra aí. Liga a criança. Agora é torcer. Lá vai. É isso, porra! Olha o que eu achei. E aí, quer beber? Tem mais na geladeira. Fica à vontade. Você merece. Visual novo? Arrasou. Né? Assim eu devo chamar menos atenção. Pega uma gelada. Vai beber. Acho que é uma boa hora. Olha, hoje eu sobrevivi a um acidente aéreo, a uma caça em todo o distrito e um protótipo de robô assassino. Porra! É uma boa hora, sim. Tu acabou de ganhar meu voto, senhora presidente. E você tem título de eleitor? Será que isso é um presente da Songbird? Seria uma maravilha, né? E voltando à Night City, continuam as especulações sobre o que aconteceu com a aeronave tripulada que foi derrubada. Os representantes dos NEWA disseram que a presidente Rosalind Myers estava a bordo quando a catástrofe aconteceu. As autoridades da cidade ainda não se pronunciaram. No entanto, uma personalidade bem familiar resolveu fazer uma declaração. Kurt Hansen, autoproclamado líder de Dogtown, fez uma conferência de imprensa hoje para dar sua opinião sobre a situação. Armaram pra mim, não tá na cara? Os novos Estados Unidos querem meu sangue há muito tempo. Tenho minhas falhas, mas tenho uma coisa que eu não sou. Terrorista. Tentativa de assassinato a presidente dos NEWA? Isso é um absurdo. O que aconteceu em Dogtown não é trivial. Peço a todos que considerem os verdadeiros motivos por trás desse espetáculo. Os novos Estados Unidos vão usar qualquer desculpa para atacar Dogtown. E não vão parar por aí. Claro que não. Quem vai se foder agora é o povo de Night City. Merda. Pois tome em nota. Se foda. Tem outra... O troglodita é sagaz. Talvez até demais, sabia? É só balela. Ninguém vai acreditar. Ah, vão sim. O primeiro sinal vai ser os jornalistas falando dele. O inimigo público número um de Night City numa conferência de imprensa. É uma piada. Se alguém quiser guerra, uma tentativa de assassinato contra mim é um puta de um casus belli. Devia avisar logo para a capital que tu tá viva. Ah, ligar para Washington. Sem saber se quem vai atender é aliado ou inimigo. Melhor ir lá fora e mandar um joinha para os atiradores do Hansen. Não, Vi. Tá fora de questão. Ouviu isso? São passos. João Bird. Talvez. Mas não dá para saber. Nosso dia de sorte, Chun. Uma cobertura com vista para a metrópole. Com a luz funcionando. Isso não tá certo. Mas tu reclama pra caralho, hein? Puta vacilão mesmo. Aqui é ótimo, cara. Para ver as cargas aéreas do Hansen. Ver, a gente tem que eliminar eles. Porra, qual é, cara? Vamos checar primeiro. Peraí. Melhor conversar primeiro. Espero que saiba o que tá fazendo. As armas! Agora! Que porra é essa? Eu não vou repetir. Ô, calma aí, porra. Só tô procurando um lugar pra passar a noite. Esse aqui tá ocupado. Tchau. Eu te falei. Suck. Se afasta, porra. Foi tudo que pediu. Nossa! Mandou bem a berça! Não me restou escolha. Não importa quem eles sejam. São dois problemas a menos pra gente lidar. Chato, mas necessário. Sim, tem razão. Temos que fazer alguma coisa com esses corpos. Eu vi um duto lá no corredor. Outro problema resolvido. Não sei você, mas já tô por aqui de problema hoje. O amanhã já vem aí. E eu preciso descansar. Aqui? E se aparecer mais gente? Aquele duto tá lá pra isso. Tá falando sério? Chega aí. Já passei do meu limite de surpresas pra um dia. Nada ainda da Song? Nem um pio. Ela nunca sumiu assim. É no mínimo preocupante. E aí? E se a Songbird não aparecer? A gente tem que esperar. É o que tem pra hoje. Mas se ela não aparecer... Aí... Vamos ter que considerar a outra opção. Mas vamos esperar até o amanhecer. A gente precisa descansar. Surreal. Isso tudo aqui. Como assim? Já era pra eu estar em casa. Lendo um resumo da noite. Com um copo d'água e dois soníferos me esperando na mesa de cabeceira. Tu não tá com cara de quem sente falta. Te vejo amanhã cedo, Vera. Ela não tá aqui. Significa que ela não vem. Você viu os soldados do Hansen a caça? Devem ter achado ela. É uma possibilidade que me preocupa bastante. Tenho que achar ela. Nunca se deve deixar soldados nas linhas inimigas. Ainda existe essa baboseira no exército? Não sei o que rolou. Mas a gente tem que ajudar ela. Escuta, eu sei que a noite foi calma e tal. Mas você tem que sair de Dogtown. Como? Num porta-malas? O Hansen só tá esperando uma tentativa desesperada. Tá. Tem que ter um jeito. Deixa eu pensar. Conheço vários canais. Eu acho que dá pra falar com um pra... De jeito nenhum. Eles vão me entregar pra quem pagar mais. A gente precisa de um plano. De um plano, não. De um homem. Tô falando do Solomon Reed. Há sete anos ele liderou nossa inteligência em Night City. Ele e a Suomi eram uma equipe. Com o fim do conflito, ele foi encostado. Ele tá por aí, em algum lugar. O Reed é um homem de princípios. Ele nunca vai se vender. Se tem alguém que a gente pode confiar, é ele. Um agente na reserva? Sério? Me fala mais. Isso se não for um segredo de Estado, sei lá, né? É, sim. Daqueles de fundo falso de gaveta. Digamos que você quer proteger seu interesse no território de outro país. Quando a diplomacia falha, você recorre a outros meios. Tipo um golpe militar. É uma opção. O Solomon Reed é outra, mais certa. Esse Reed aí é tipo um as na manga, né? Podia ter usado ele antes. Reativar um agente desligado não é tão simples. Só usar um apito de cachorro. Apito de quê? Não conta pra ele que eu chamei de apito. É um sinal que só o Reed vai entender quando ouvir. Tem um canal de comunicação secreto que só dá pra acessar do Capitão Caliente aqui perto. A FIA usava antes da guerra. O código de acesso era 0931. Eu não sei não, hein, Vera? Tá falando do telefone fixo analógico? Aquele acidente causou uma viagem no tempo, é? Pra mandar informações confidenciais, é bom usar a tecnologia menos vulnerável a intercepções. Velhas ou não. Aquele Caliente ainda deve estar ativo. O dono gosta de antiguidade? Ele gostava de dinheiro federal e talvez ainda esteja vivo. Lembra, 0931. Beleza. Acho que dá. E eu prefiro descrição à destruição. Espero ter sido clara. Uhum. E o que a gente faz agora? O Reed vai precisar te investigar. Mostra isso pra ele. Significa que você trabalha pra nós. vai abrir um arquivo pra você no sistema da FIA. Peraí, peraí. Tá me dizendo que eu virei agente especial? Isso aí. Fazer o juramento faz parecer mais real? Linha de comunicação secreta, emblema presidencial. E agora? Grita anúncio com uma mensagem cifrada? O emblema é pra sua segurança. Se o Reed não tiver certeza de que eu te mandei, ele vai te passar fogo sem pensar. Já que a gente tá do mesmo lado, por que não? Ah, Vê. Então repeta comigo. Eu, Vê, juro solenemente. Eu, Vê, juro solenemente. que servirei fielmente os novos Estados Unidos da América. Mandou mal pra caralho. Que servirei fielmente os novos Estados Unidos da América. Prometo defender os valores estabelecidos na Constituição Nacional e representar seu governo com dignidade e determinação. Prometo defender os valores estabelecidos na Constituição Nacional e representar seu governo com dignidade e determinação. Eu juro defender meu país contra todos os inimigos, estrangeiros ou domésticos, se eu perder a vida no processo, que seja. Eu juro defender meu país contra todos os inimigos, estrangeiros ou domésticos, se eu perder a vida no processo, que seja. Em nome de todos os cidadãos dos Neua, obrigada, Vê. e boa sorte, Vê. Não deixe esses idiotas te pegarem. Oh, juramentinho, é? Que merda, hein? É mesmo, é? Existem causas que valem a pena arriscar a vida, mas essa aí nem fudendo. Foda-se o sistema, a Arasaka, os novos Estados Unidos, tá, tá... Puta merda, Vê. Isso não é baboseira de um anarquista juvenil, não. Você sabe que eu fui soldado dos corpos, né? Eu usava aquele uniformezinho de merda. Os caras toda hora vinham com um juramento. Repita comigo, que saco era aquilo. Na boa, eu nem lembro o que eu jurei solenemente. Vai mesmo ficar falando disso? Esquece. Só queria te dar um puxão de orelha. essa fumaça aí é o abemos papa de Dogtown? Vai que o vice bateu com o Space Force 2? Curioso do jeito que eu tô, a gente tem que tomar uma decisão. aqui, levantaram a cabeça. Segunda regra, nada de golpe. Queremos já. Vê? Logo aqui, em Dogtown? Bom, só posso dar um conselho. Tome cuidado. Hands? Caramba, qual a sua ligação com essa área? É aqui que fica o coração dos negócios de Pacifica, onde acontecem os lances mais sérios. então, a gente vai finalmente se ver? Não posso confirmar nem negar. Em vez de responder, posso oferecer um serviço. Espero que você aceite. Uma última coisa, não sei como você passou pela fronteira de Dogtown, mas não acho que tenha sido pelo portão principal. Enfim, irrelevante. Consegui uma permissão para sua conveniência. seu nome e imagem estão registrados no sistema e você poderá passar pela fronteira sem problemas. Nos falamos em breve. Pois não? Sobre que a Netwatch está só de butuca urubuzando por aqui. Eu não faço ideia do que você está falando. Infelizmente, esse assunto que para mim é desconhecido é problema dos butus. tanto é que o consumo de energia do distrito caiu pela metade. O problema dos voodus está te tirando o sono? Que altruísta, Sr. Hands. Não. São as ameaças ao status quo. Se as sementes do caos germinam, minha preocupação floresce. É ruim para os negócios. Beleza. Tenho que ir. Igualmente. Tempo é adinho. Eu tenho uma família, cara. Na boa. Foi pra foder. Os drones não manquem. É você. Graças a Deus, puta merda. É o destino. tem que ser. É o capitão que está atrás de mim em Dogtown? Não, de você não. No carro. Eu explico tudo. Mas antes, você tem que trazer ele pra mim. Estou enviando as coordenadas. aí, mete o pé da Kichu. Fiora, chuta! Fiora, chuta! Ah! Cuida aí! Hã? 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 Porra! Eu não acredito que aquele miserável falou que a signação prestava. Eu vou mandar esse lixo pro ferro velho. Vê, você escaneou esse troço? Tá zoado mesmo? Porra, por fora tá lindo, mas por dentro tá uma bomba. Ei, quê? Ah, relaxa, eu tô zoando. Ah, entra aí. Se eu quisesse meu pau molhado, eu não ficaria nessa chuva. Isso aí é roubado também? Roubado? Porra, véi. Aí você me quebra. Desembucha logo, capitão. Qual é a treta com esses carros? Gosta de pisar fundo, né? Eu também. Primeira coisa, o carro que você trouxe tá meio fodido. Um arranhão a mais é edinho a menos, tá me entendendo? Segunda coisa, quem vende sou eu. Terceira, Doctal tá cheia de oportunidades e eu vou aproveitar. Quarta, gambiarra. Mas prefiro chamar de licença criativa. Queria saber daqueles obstáculos que eu passei. Ah, os Rua Seis? É só um desentendimento comercial. Se quiser trabalhar comigo, se acostuma. Tá, e como esse seu lado criativo aí precisa de mim? Preciso de você pra botar a mão numa grana fácil. Olha, eu tenho tipo um sexto sentido. Eu sinto quando um carro tá entediado, precisando mudar de tono. Às vezes o chamado vem de Doctal. Às vezes de... Night City. Tá, aí teu sexto sentido diz que é pra trazer eles pra uma oficina de desmanche. Opa, desmanche? Que isso? Você esquenta um carango desses e faz uma grana. Mas claro, é tudo parte de um plano maior. Estão te seguindo? Imagina, tão nada. Relaxa, aqui é a minha área. Vamos ver o que eles querem. Não tô acreditando nisso. Quem é cana sabe muito bem quando é hora de vazar. Acho melhor pensar direito. Esse daí é bocudo, hein? Você tá treinando cada vez melhor. Daniels, porra! Você chega aqui de viatura pra comprar um carro roubado e de uniforme? Você não é o único nessa área, Muamar. Escuta, pega um Villeforte Alvarado pro chefe e eu vou pegar o negócio pro nosso plano. Epa, El Capitã em esquemas com a polícia? Inacreditável. Não tem mais nenhum policial honesto nessa cidade? Tem, mas eles ficam na deles. Não tem aquele sangue nos olhos, sacou? Opa, valeu pela grana. Tô passando a documentação e os detalhes. Viu aí? São só negócios. Vem, a chuva parou. Você acabou de conhecer um cliente nosso. E aí? Tá no trampo? Que plano é esse que você e o Daniels falaram? Dirige pra mim e você vai descobrir. Quando for a hora. E aí? Tá dentro? Quem fica dirigindo por aí pode acabar batendo. Então diz aí. O que é que eu ganho nessa? Que isso? Com El Capitã, o seu futuro é brilhante. Eu vou te passar uns trampos e a grana vem suave. Tô contando com isso. Vamos ver o que o futuro nos reserva. El Capitã entrará em contato. Olha só pra isso. O Vê, tenta entrar. 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 Vejam só, um cliente de verdade. No que eu posso ajudar, companheiro? Olha só isso, Vi. Dá pra ver que o Capitão Caliente naufragou com o lugar. É, tá com um cara de esconderijo. Tá, vamos ver o que tem aqui. Só antiguidade. Tudo sucata. Será que ainda funciona? Tá? 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 Que saco. Atende aí. Aproveita e pede um cheeseburger duplo pra mim. Tem alguém aí? Alô? Essa velharia não deve nem funcionar. Ou você errou o número. Porra, e o que a gente faz agora? Quem é? Me chama de ver. O Angel Jackson, aguarde o basquete. De dia, entendeu? Esse nosso amigo misterioso não é de falar muito não, né? Deve preferir mensagem de texto. Eu acho bem melhor. Se virem alguma coisa suspeita, eu sigo. Se virem alguma coisa. Vê, tô te mandando as coordenadas. Essa beleza aí tá doida pra mudar de dono. Merda, tem gente na sua cola. Sinceramente, Vê, você tem um dom pra isso. Obrigado pela ajuda, Vê. Meu Chum vai dar o toque final. Vai no local marcado pra pegar a recompensa. Não vai gastar tudo em NDX e glitter. Hoje não, Chum. Tô, tá, tô, tô, tô... É a última chance até que eu passe... Um pedaço do avião foi parar na nossa cozinha. Os melhores lugares da praça. Esse jogo vai ficar na memória. Johnny Silverhand, fã de basquete? Essa é nova. Tu me entendeu, né? Tem outro jogo começando. E nele, a bola vai ser a nossa cabeça. Como assim? Tu tá jogando contra os veteranos. Sendo que tu ainda é um novato. Esses sociopatas são treinados. Fingem ser seus amigos, mas não são é porra nenhuma. Então vai lá brincar. Só não vai cair na deles, hein? Pode falar de uma vez. Tu não confia na Myers. Eu conheço esse tipo de gente. Políticos? Pior, forças armadas. Falar não pra uma piranha de alto escalão é que nem botar a boca no cano da arma dela. E dá merda se você tentar fugir, hein? Isso de um desertor, hein? Tu nunca falou disso. Eu não me orgulho nada disso. Eu fechei o capítulo. Amassei tudo e engolí. Essa situação trouxe essa merda à tona. Aprendi uma coisa. Coberto de lama e sangue. O que foi? Já ouviu falar do burro e da cenoura? Deixa eu explicar. Os babacas ganham um fuzil, uma farda e um monte de promessas. Chega uma hora que a munição acaba, o Kevlar vira papelão e as promessas ficam onde? Elas vão pro caralho, eu imagino. Exatamente. E aí que eles recorrem ao que chamam de valores. Você lá se protegendo de chumbo, tomando banho de pólvora e os capitães vomitando baboseira sobre lealdade e dever. Quando aquela tal cenourinha acaba, eles partem pro lance dos valores. Aí, meu amigo, foge. Tu podia pensar em fazer terapia, hein? É bom enfrentar nossos demônios, Johnny. É, eu não tinha problema com eles. Até agora. É político, trilha rede militar, agente de inteligência e o coronel Hansen de sobremesa. Todo esse churume num barril de merda. Isso é Dogtown. Não se vire. Fique de olho na quadra. Suas mãos. O que está segurando? Johnny, quem está respirando no meu cangote? Eu vou lá saber, porra. Eu vejo a mesma coisa que você vê. Não está escondendo alguma coisa. Me mostra. Quero saber com quem eu estou falando. Não vou cair nessa, John. Você sabe quem eu sou. Mostra as mãos. Estou com esse emblema. Significa alguma coisa pra você? Mas preciso ter certeza. Esse cara não dá moleza, hein? Quem te mandou? Rosalind. Não conheço nenhuma Rosalind. Nem você. Pô, ele é espião profissa, vê. Ela está segura. Difícil dizer. Se a gente encolar aqui... É isso aí. Dribla ele. Alguém te seguiu? Você se deu o trabalho de conferir? Você acha que eu sou um idiota? Um amador? Você me enganou legal. Mas beleza é o que tem pra hoje. Toton Magnal Preto. Na rua, em três minutos. No banco da frente. É isso. Acabou o interrogatório? Já, pô. Eu estava começando a me divertir. Reed. Filho da puta, é rápido, hein? Eu acho que a gente se deu bem. Sim. E ele deve ter chocolate naquela caminhonete. Vamos lá ver? E aí. Viu o maluco que estava conversando comigo agora? Quem? O grandão? Aquele com cara de assustar criancinha? Sim. Oh, cala a boca ou faça daqui. Antes de irmos, peço desculpas pelas precauções. Eu não gosto de correr riscos. Às vezes é mais fácil colar um Malorian na costela de um Tchum, mesmo quando ele está do seu lado. Não é pessoal sem ressentimentos, viu? De boa. Sem ressentimento. Está tudo certo. Tu queria ter certeza? Eu faria o mesmo. É mesmo? Você não é do ramo, V. Do nosso ramo. O que foi que me entregou? Você entrou no carro de um estranho. Você tem sorte de eu ser quem eu disse. Procurei suas informações nos dados da FIA. Perfil interessante. Mercenário autônomo. Nascido em Night City, Haywood. E o mais interessante. Agente da FIA recebeu a nomeação ontem à noite. Só uma coisa que eu não entendo. Por que você se envolveu nesse imbróglio? A Song Bird me contratou. Conhece? Song. Algum problema? A gente já trabalhou junto. Achei que nunca mais ouviria falar dela, mas... A guria é um imã de encrenca. Tá, já tá mais do que na hora da gente visitar nossa amiga em Apuros. O endereço, por favor. Só pra avisar... Não sei se você vai gostar disso. Fala logo. O prédio abandonado na rua Kress. Oitavo andar. Eu não gosto nada disso. Você deixou ela sozinha? É em Dogtown? Era pra eu sair passeando com ela por aí? Hum, faz sentido. Olha, o lugar parecia bem seguro pra mim. Seguro? Um prédio largado em Dogtown? Não parece nada seguro. Calma. Eu tenho que atender essa ligação. Tá ligando na minha folga por quê? Até onde eu sei, você é o gerente. Olha, pergunta pro Bob. Ele tá me devendo uma. É complicado. Você vai ter que se virar sem mim. Era o meu chefe. Eu trabalho como segurança numa boate. Esse é teu disfarço? Segurança de boate? Paga as contas e ainda sobra um pouco. Os agentes da reserva não recebem do governo. Nem por debaixo dos panos. Não era assim que eu esperava passar o meu dia de folga. Salvando a presidente. É quase uma ND repleta de ação, né não? Ah, tá bom. Eu acho. A Myers ainda fuma? Ela tava fumando na varanda. Por que a pergunta? Quando as coisas saem do controle, ela começa a fumar. mais do que na hora de ajudá-la. Vamos. Então esse é o lugar. Oitavo andar? Isso. Vai na frente. Sinceramente, isso não passa muita confiança. Ela sabe se cuidar sozinha, sabia? Tivemos uns convidados indesejados ontem à noite. Desolvamos pelo duto do prédio. Às vezes, é a única saída. Se alguém tivesse tentando extrair ela à força, esse andar inteiro estaria em ruínas. Ela resistiria. Você primeiro. Abre logo. Sou eu. É assim que me cumprimenta? Ah. Desculpe. Rosalind, tá tudo bem? Eu tô bem. É um prazer te rever também. Você lembrou do meu número, né? Esse número eu não esqueço. Me diz então, Rosalind. Era pra ninguém nunca usar aquela linha, né? Eu vim parar em Night City com uma recompensa pela minha cabeça. Pareceu ser a hora certa de entrar em contato, bater um papo, reviver uma amizade antiga. Eu até diria pra gente sentar e tomar um café, mas o tempo é curto. Preciso garantir que você chegue em Washington. Não, Reed. A gente precisa conversar antes. Nós três. Aqui. A presidente, um mercenário e um agente especial entram no Salão Oval. A pergunta é, onde é que eu entro nessa piada? Você viu as notícias? Aham. As maracutaias do Hansen sempre impressionam. Ele não tá agindo por conta própria. Alguém da nossa casa tá ajudando ele. Então, alguém quer começar uma guerra? Para alguns, a guerra nunca acabou. Esse lance é bem complicado, Reed. Eu não tava sozinha naquele voo. A Song tava a bordo, né? Onde ela está agora? O V foi a última pessoa que falou com ela. Pelo que parece, ela deve ter encontrado algum Kai no robô de combate durante o hack. Um tropeço virtual acontece até com os melhores. Mas não tem como saber. Precisamos de provas. E não de especulação. Reed, não preciso lembrar o que isso significa pra segurança nacional dos NEWA, né? Como assim morreu pela causa? O que a Myers contou sobre mim? Que você liderava a inteligência aqui. E que entrou em embernação no fim da guerra. Então ela omitiu a parte que a Arasaka tentou me matar? E que eu acabei na UTI com três buracos de bala? E que eu tive que esperar seis meses pra cagar sozinho? Talvez ela tenha esquecido. Bom, agora você sabe. Cada segundo perdido aqui só reduz a chance de encontrar a Songbird viva. Sério mesmo. Eu mal te conheço, mas tu não tem cara de ser um chun que deixaria uma agente pra morrer. Ela não vai sobreviver sem ajuda. Mal me conhece, mas já está me entendendo. Não deixaria mesmo. Eu estou aqui e vou agitar. Mas só por causa da Song e do meu país. Pode me chamar de ingênuo. Quanto a você, Pê. Você disse no carro que a Songbird te contratou, correto? Não sei quanto ela está te pagando, mas é agora que você se pergunta. Será que vale a pena? A Songbird é a minha única chance de sobreviver. O relic da Arasaka está na minha cabeça. Acabando aos poucos com o meu cérebro. Parece que estamos todos na mesma página a ver. Podemos nos ajudar ou tentar. Também acho, Wade. Concordo. Se a gente quiser achar a Song, teremos que procurar melhor. Estou falando de reconhecimento. Vasculhar todos os cantos. Precisamos de contatos. Uns passarinhos sem medo de piar. Gente que queira ganhar por informações. Tem que ganhar a confiança deles. Em Dogtown, é pedir demais. Não vai ser fácil. Preciso garantir que Rosalind chegue em Washington em segurança. Eu te ligo depois. Obrigada. Por tudo. Me paga um jantar chique depois. Você já tinha feito isso? Chamar uma presidente para um encontro? Às vezes. Está combinado. Jantar. Só tenho que sobreviver até lá. Beleza, tenho que fazer umas ligações. Vamos separados. Vê, vai depois de 5 minutos da gente sair. Atenção, avoradores. Aqui em Paule, Cunterhouse. Não. A máquina é doida, né, Vic? Ai, Ramiria. Estou demandando o interesse da entrega. Tá, agora vem pra cá logo, caceta. Essa entrega é urgente. Mandou bem. Eu sabia que você era a pessoa certa para o trampo. Meu pessoal vai cuidar do resto. O pagamento do serviço está no armário de coleta esperando por você. O pagamento do serviço está no armário de coleta. Ele está. Ele está. O que é que você está fazendo, Vic? Chegou, Ancatrima. Essa porra! Morreu, gente. Caralho, eu não recebo pra isso. Caralho, deu merda. Morreu, gente. Correu, gente. O que é isso? É, ganha as coordenadas da entrega e voa pra lá. Mais notícias, o tempo tá acabando. Então pica a mula pra casa, não perca o cliente. É, fazer o quê? Na próxima tenta fazer o melhor, Vi. Se esforça mais um pouquinho. Obrigado pela ajuda, Vi. O Jun vai dar o toque final. Vai no local marcado pra pegar a recompensa. Não vai gastar tudo em NDX e glitter. Ei, eu tô de volta na cidade. Qual é a situação? E a nossa entrega especial, tudo certo? Sem atrasos? Enviado. Vai passar pelo mar e depois pelo ar. Tudo em transporte civil. Mas chegou ao destino rápido e sem nenhum dano. Algum progresso por aqui? Não mudou nada, eu acho. Então tá na hora de eu botar a mão na massa, achar nossa amiga desaparecida. E adicionar mais um par de olhos. A Alex, ex-membro da equipe, está em Dogtown. Disfarçada. Ela vai ajudar a gente. Entendi. Tu tem um endereço? Longshore Stacks, num bar chamado The Moth. Ao ano de ser, combinado? Saquei. Cuidado pra não te seguirem. Qual é? O que que tu quer? Aquela pegada é boa. Vai comprar alguma coisa? Novos episódios... Você é daqui? Só na WNS. Ninguém de Dogtown é de Dogtown. Que porra é essa? Você é daqui. E tá de ovo virado por quê? Ah, sei lá. Deve ser todos esses anos com a polícia de Night City. Ou quem sabe os agiotas que não saem da minha cola. Ou talvez seja essa porra de cidade do outro lado do muro. Caralho, tio. Nem sei dizer mais o que é. Caraca. Foi mal aí. Tô procurando umas armas. Tem alguma sugestão? Tenho. Compre o que tu quiser e não me faz perder tempo. Credo. A mulher dormiu de calçadinhos, foi? Eu não recebo pra ficar de papo furado. Se tu quer uma arma confiável, é o que eu vendo. Eu não vou perder tempo falando mais do que isso. Lesura. Tem estilo, hein? Gostei de como arrumou o lugar. Aliás, como é que um medicânico veio parar em Stax? Tchum, é que a cidade é muito sufocante. Sei lá, cara. Eu queria um lugar mais tranquilo, sem informalidade, sem limite. Onde eu só pudesse ser eu mesmo. Você tá ligado, mano? Aham. Tu acabou perdendo a licença de medicânico, né? Você não sabe de porra nenhuma, meu mano. Quer essa porra ou não quer? Tá, deixa eu ver o que dá pra você fazer por mim. Tomara que eu não me arrependa. Aí, se der pau, é só voltar. No mínimo, tédio você não passa. Vai querer o que, bonitão? Nada com álcool. Que tal uma Nicola? Saindo, Manicola. Vê, tá no bar? Tô sim, te esperando. Tô chegando aí daqui a pouco. Eu preciso te falar uma coisa. Tá. O que que é? Há sete anos, uma operação deu errado. A Maya se me largou pra morrer. Disseram que eu me vendi pra Arasaka. A Alex nunca soube da verdade. Pode ficar complicado. Mas você e a Alex, eram próximos? Eu liderava nosso grupo em Night City. Ela acabou presa aqui em Dongtau, depois da guerra. E acho que foi porque eu virei a casaca. Tá entendendo aonde quero chegar? Entendi. Ela pode mandar a gente se fuder. É tipo isso. Já tô perto da entrada. E prontinho. Aproveita, meu bem. Valeu. É a sua primeira vez aqui, né? Você já conhecia a Dongtau? Ai, puta merda. Eu tô procurando a Alex. Entendi. Então, ela não tá aqui? Você tá na lista exclusiva do pessoal que a gente não atende aqui. Dá meia volta e vaza dessa merda. Volta uma logia em tônica. Pode ser dose dupla. Ele tá comigo. Que cara de pau, viu? Beleza, rapaziada. A gente vai ter que fechar por hoje. Não arreda o pé daqui nessa porra. Ah, qual é? É sério? Pra fora, todo mundo! Agora! Alex. Caralho! Sete anos nesse lixo de lugar por tua causa, Reed! Eita! O Reed não tá me entendendo. Já você... Oh, que porra é essa? Relaxa. Só quero conversar com calma. A Presidente Myers nos mandou. Tem uma missão em Dongtau. Ah, com ele. Só pra deixar claro, há sete anos esse babaca traiu todo mundo. Não, há sete anos eu recebi ordens pra sumir. E você só ouviu uma parte da história. Tive que levar a culpa. Não teve outro jeito. E é pra eu acreditar nisso. Simples assim. Porra, sai da minha frente. Vocês dois. Já viu isso aqui? Recebi ordens diretas da Presidente. Agora é só com isso que você tem que se preocupar. Já me preocupei. Por sete anos. Mas agora... Relaxa, respira um pouco. Ah, caralho. Preciso fumar. Que porra foi essa? Ela... acabou de mudar de aparência? Disfarce metantrópico. Cooperação entre FIA e Militech. Tínhamos acesso à tecnologia de ponta. Pode ficar complicado. Pois é. Pois é. Deixa comigo. Me dá um minuto. Você vai falar com ela? Alguém tem que fazer isso. Melhor que seja eu. Podia esperar eu terminar, né? Meu nome é V, aliás. Alex. Os novos Estados Unidos querem a gente de novo, né? Missão nova? É. Pois é. Então... Manda bala. Conta pra mim. Então... Você aí. Tô vendo a Alex de verdade? O que que você acha? Sei lá, e faz diferença? Ninguém nunca ligou pra Alex de verdade. E se eu ligar? Aí é problema seu. Agora desembucha. Me fala da missão. Um agente da FIA sumiu. O Reed e eu temos que achar ela. E do nada, a FIA lembra que eu existo. Você conhece Dogtown bem melhor do que qualquer outro agente. Agente? Então você não é da FIA? Aqui. E como é que você se meteu nessa história? Eu não recebi guarda de honra, nem placa comemorativa. Mas fiz um juramento pra presidente em pessoa. E por isso você tá se achando um de nós? Tá bom, agente especial. O que a presidente em pessoa prometeu em troca, hein? O lance é só fazer essa operação e eu tô fora. Eu não contaria com isso, não. Eu tô na mesma caralha de missão tem sete anos já. Tô trabalhando aqui com o comércio de armas e tecnologia desde a guerra. Minha única missão. E tô indo muito bem. Olha, eu já não tenho tanto tempo assim. Começa sempre do mesmo jeito. Você faz um favor e te prometem outro. Às vezes eles até cumprem. Isso até eles te carcarem com tudo. Essa missão significa muito pra você? Porque parece que você tá esperando alguma coisa. A questão é, o quê? Sobrevivência. A mulher que a gente tá procurando tem uma coisa que pode me ajudar. Eu só tenho que achar ela. Ah, e por coincidência a Myers também tá procurando ela? Quem é essa mulher? Songbird. Puta que pariu. Vou ter que fumar ou outro pra processar isso? Atenção! Kurt Hansen falando! Boas novas, total! Ela também tá nessa lista de gente que tu não atende? Ele nunca te contou a história toda, né? Que história? De uma missão que deu merda. A que fez o Reed sumir e me deixou presa nessa merda de buraco por sete anos. O que mais eu posso dizer? Esses foram os agentes da missão. O Reed, a Songbird e eu. Ele não te contou isso, né? Ah, que maravilha. Fala aí, tu acredita em coincidência? Sei lá, no destino? Porque se usar as mesmas variáveis em outra equação, adivinha? Vai dar o mesmo resultado. Merda pra todo lado. Olha, você e aquele traidor de merda tiraram a sorte grande. Porque eu tenho o mau hábito de repetir meus erros. Mas tenho minhas condições. E você pode exigir alguma coisa? Ainda é a gente deles. Foda-se. Fala pro Reed que eu cansei de gente me avacalhando, esperando que eu baixe a cabeça pra tudo. Do meu ponto de vista, conta como um favor, uma negociação. Eu quero uma coisa bem específica em troca. E o que você quer? Mônaco. Porra, eu quero andar pela Riviera, encher a cara de champanhe, num iate, como uma duquesa. Quero me aposentar bem, sacou? Uma missão diplomática num lugar top, chique pra caralho, onde dê pra comer fruta do pé e a demanda de trabalho seja zero. Acha que consegue isso? Se é isso que você quer, o próprio Reed vai te levar pra Monte Carlo. Beleza. Pode falar pra ele que eu tô dentro. Preciso de mais nicotina antes de olhar pra aquela fuça. Valeu, Alex. E aí? Ela tá dentro. Em troca, só quer se aposentar dessa vida. E quem não quer? Dá pra entender ela. Então, Reed, tu quer alguém pra segurar tua mão e te levar num passeio em Night City? Vim até aqui porque confio em você, Alex. Se você diz... Tá. E a Songbird? Ouvi dizer que é pra procurar ela. A Song sumiu. Deve estar aqui em Dogtown. A gente tava se comunicando. A Song se aventurou no ciberespaço e foi atacada. Logo depois sumiu. É o que a gente sabe. A gente precisa de um trilha-rede, um que passe o dia todo analisando dados e descubra pistas. Tem alguém em mente? Viu que Slider laguer? Devia ter imaginado. Sumiu há um tempo, mas eu sei em que buraco tá esse rato aí. Slider. Pode me falar dele? Um garoto voodoo, renegado. Assassino que virou informante. Merda. Fora da rede, ele é um cegueta. Lobo ocipital danificado. Nenhuma quiroche resolve. Como uma agência dessas perde um cego? Ele se escondeu com os amigos haitianos e opera um esquema enorme de demon e tecnologia. Você acha que os hackers de Night City são de Kabuki? Nada. Estão lá só pra passar os produtos adiante. Você disse que o Slider sumiu do mapa, mas mesmo assim sabe onde ele tá? Por que ainda não pegou ele? Sei lá. Talvez eu só estivesse esperando uma oportunidade. O Slider nunca foi uma prioridade. Não se mete na minha vida. Você acha que esse cara vai ajudar? O Slider? Não dá pra saber. O cara é um bandido, sem escrúpulo, nem princípio. Tive que apelar pra ele trabalhar pra gente. Dessa vez, você vai ter que apelar um pouquinho mais. E aí, vamos lá dar um oizinho pra ele? O esconderijo do Slider fica no que era pra ser um spa em Luxor Heights. Já te passo a localização. A gente se vê lá. A Alex e eu precisamos colocar o papo em dia. Tá bom. Só não entra no arranca-rabo. Preciso de vocês dois vivos e bem. Tá vendo aquela árvore? Tô. Tem alguma coisa especial? Até que combina, né? A coisa mais bonita nessa merda de Dogtown é um monumento aos mortos. Ainda não entendo essa idiotice de símbolos e gestos vazios. Porra, eu acenderia uma vela pra tu, se eu tivesse uma. Porra, tô vendo que tô sentimental pra cacete, hein? Quando eu vejo esses dois, o Reed e a Alex, eu já passei por uma situação parecida. Eles têm um laço. Demorou, sei lá, uns quatro minutos e já se resolveram. Ih, tá na cara. Qualquer pontinha de amizade que eles têm vai desaparecer. Pode não ser agora, mas logo, logo. É, ele podia ter falado a verdade pra manter a amizade, né? Mas não. O egoísta do Reed foi e seguiu as ordens. Uma coisa não exclui a outra. Amizade e dever. A verdade exclui sim. Eu tive bons motivos pra sair do exército. Pensa, quantas vezes você tá disposto a tomar no rabo até parar de confiar em alguém? E qual o sentido disso tudo? É, troca em alguém, por um país ou nos corpos. Quantas vezes tu vai servir de escudo pra esses filhos da puta em nome de promessas vazias? Tem que pensar bem nisso quando olhar pra aqueles dois. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é que é que é que é que é? O que é 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 Mas... Prefra-balle! Mais fous, salão frio! Mais fous, salão frio! Por que é você que é isso? Espero que eu não tenha ficado aqui implantado. Pelo jeito, tu e Alex estavam precisando botar o papo em dia. Pois é. Mas tá tranquilo agora. Vamos lá. O tempo é curto. Eles colocaram vigia. Vai entender. Duvido que nos deixem entrar numa boa. Eu diria que é moleza. É só descer o cacete e entrar. Prefiro evitar bagunça. Mas se você prefere desse jeito... Que tal? Presta atenção. Quando eu falar buchido, o pau come. Você tem carro de encrenca. Dá meia volta e corre pro buraco de onde você saiu. Tô procurando um trilha-rede. Nós não temos esse serviço aqui, Patronin. Então vaza dessa merda. Que tal? Não vou deixar gente que nem você me impedir. Eu vou chegar no Slider, assim como cheguei a Mama Brigitte. Foi você! Seu merda! Vamos todos manter a calma. Lamed, Campe! Foi mal aí, Tion. Bora ver. Vamos nessa. Beleza. Vambora, então. Eu vi a reforma lá fora. A gente só precisa achar a ventilação, passar pro outro lado e abrir a porta. Tá. Vou dar uma olhada. Vou ficar vigiando e dar cobertura, se precisar. Tem uma porta. O sistema de ventilação deve estar ali. Vale a pena tentar. Pode entrar. Valeu. Puceta. Não, não. Não, não. Vem! Vem! Como eu tava... Vem! Vem! Eles levaram a terra! O servidor! Tente destruir ele! Vira-nos exaustores! Recarregando! É? Agora vocês se fuderam! O servidor é de criança! A porta está vulnerável! Tem munição! Preciso recarregar! Meu, o que está rolando? Você está levando chumbo? Não, não, não! O servidor deve ser frio! A porta está vulnerável! É! Preciso recarregar! Eu não vou pegar, joelho! Não é! Não é! O servidor deve ser frio! A porta está vulnerável! Já estamos quase lá! Eles não têm pra onde fugir! Não é! Não é! Não é! Não é! Não é! Cavaram a própria cova quando atiraram na gente! Puta merda! Solomon Reed! Eu estaria mentindo se dissesse que senti saudade sua! E você! A mamãe Brigitte morreu por tua causa! É pra onde você também vai me levar? Já ouviu falar de mim? Como? Eu e meu templo! Somos um só! Tenho olhos e ouvidos em todos os lugares! Isso não é um templo! É só uma fábrica de dêmonos! E você não é um sacerdote! É só um bandido homicida! Homicida é! Ha! Os iguais se reconhecem! E aí? Qual vai ser? Vai me sacrificar assim como sacrificou a vaca da Brigitte? Só vim fechar um acordo! Nada mais! Um acordo? Deixa eu adivinhar! Uma promessa vazia e uma bala na cabeça quando decidirem que não sou mais útil! Esse tipo de acordo? Já vi uns pobres coitados tentarem fechar acordo com o Solomon Reed! Lembra deles? Agente Reed! Quando uma das partes está encurralada, não é negociação! É extorsão! Pode chamar da porra que você quiser, Slider! Agora para de putaria e faz a gentileza de ouvir a gente! Vocês dois se odeiam mesmo, hein? Quem negocia com o Reed tem o hábito estranho de desaparecer ou cometer suicídio! Mas já que são parceiros, você já deve saber! Fala o que vocês querem! Preciso de informações! Fiquei sabendo que você é o cara! Eu? Mas eu sou cego! Não vejo nada! Não sei de nada! O ciberespaço é meu único campo de visão! Bom, acontece que precisamos de alguém que manja do ciberespaço! Que vê tudo lá! Então, Dinsa! O que vocês querem de mim? Simples assim? Não vai negociar? Já sei que não tem jeito! O grandão de Langley aí foi bem claro! Depois que o Space Force One caiu, uma trilha foi atacada na rede! O que rompeu nossa conexão! Eu tenho que localizar ela para ontem! Ah! Então você quer alguém para investigar o tráfico da rede no dia do acidente! Tem um caco defeituoso do Helic na minha cabeça! Foi como ela entrou em contato! Isso ajuda? Talvez! Preciso dar uma olhada nesse negócio na sua cabeça! Ah! Então tá! Então! Vou com carinho! Eu prometo! Fica de olho nele, Reed! Eu sou cego, tá? Não surdo! Vejamos o que temos aqui! Vejo rastros! Estorro de dados no ciberespaço! Indicando a passagem de alguém! A MAD! Putain de MAD! Não acredito nisso! Vocês são malucos de aparecer com isso aqui! O que você viu? A Barreira Negra! A Barreira Negra! Ela só traz morte! Seja específica, Slider! A mulher! Sabia que ela usou o protocolo da Barreira Negra para falar com você? Não! Não fazia ideia! Agora tu sabe! E isso significa o que para a gente? Para o que precisamos? Deixe-me explicar para os leigos! Deixe-me explicar para os leigos! A rede tem várias camadas! Vários vetores para a translocação! Mas tem uma coisa que ninguém deve mexer! Que é a Barreira Negra! Essa mulher! Ela é uma bomba atômica! Ambulante! Se ela explodir, todo mundo se fode! Todo mundo mesmo! Mewanua! É uma fortaleza que protege a gente, o mundo civilizado, dos troços esquisitos da selva cibernética! Se a sua bomba ambulante quebrar essa fortaleza, vai inundar tudo! E nós some do mapa que nem o Haiti! É por isso que você e os voodus pacífica não se batem? Porque eles ficam mexendo com a Barreira Negra? Eles não invadem! Só ficam de sacanagem perto dela! A network fica de olho neles! Mas tem que ser muito idiota para querer brincar perto de um perigo enorme desses! Prazias! Além da Barreira Negra, tu não passa de uma formiga, de uma barrata, de um fragmento de código obsoleto, sem significado! Por isso que a network mata todo mundo que arrisca a integridade da Barreira Negra! Não é brincadeira! Isso significa a segurança de todo mundo! Por isso você deve restaurar a conexão do V com a nossa amiga! Isso pode ser sacanagem! Você ouviu que ele falou sobre mexer com a Barreira Negra, né? É arriscado pra cacete! É mais arriscado do que deixar a Songbird xeretar por lá! Temos que falar com ela! Vocês podem até precisar, eu não! Sem essa, Slider! Precisamos achá-la! Além do mais, enquanto ela estiver por aí, se acharem ela, você também cai! Eles vão soltar os trilhas em cima de você e do seu pessoal! Bom, você me ajuda a resolver isso, apaga os rastros e se livra de qualquer detalhe que acabe em você! e na gente também! Se fizer isso, acabou! A FIA vai largar do seu pé! Ah, Lamed! Que sorte é minha! Você já fez alguma coisa desse tipo? O quê? Uma ponte entre Rosts? Usando o protocolo da Barreira Negra? Que que você acha, caralho? Confirma a transferência antes que eu mude de ideia! Lá vamos nós! O que? O que? O que? O que? O que? Esse é... um rito? Como? Ah, só pode ser a Myers. Estamos trabalhando juntos. A Alex também. Nem acredito que ele está aqui, mas... é um bom sinal. Então, sempre que a gente se falou, tu não falou que estava mexendo com a Barreira Negra. Não falei. Você não precisava saber. Isso é muito arriscado. Eu estou arriscando a minha vida, não a sua. Depois que hackearam um avião, só podia usar a Barreira Negra para conectar com o Havik. Escuta, V. Não tenho muito tempo. O pessoal do Hansen me achou depois que eu ressuscitei a Quimera. Eu fui... obtida. Não foi. Não enquanto eu me comportar e obedecer. Ora, eu preciso da sua ajuda. Slider, o que está pegando? Alguma coisa errada aí, rapaz. Porra de Barreira Negra! Porra de Barreira Negra! O Hansen está fazendo uma baixa. Estou lá. Vocês vão entrar de pedaço. Eu acho você. Me aviso o Reed. Caralho! Está tudo certo, V. Eu acho que o Slider está morto. A conexão foi interrompida. Já era. Fritaram ele. Slider. Ele morreu por nossa causa. Ele só morreu. Abre o jogo. Você ia matar ele de qualquer jeito, não ia? Que pergunta inútil. Slider morreu. Só aceita. E a Sonborn? Qual é a situação dela? A conexão voltou e a gente se falou. Ela parece bem. Está precisando de ajuda. Mas ainda está bem. Está inteira. Beleza. Os detalhes ficam para depois. Vamos embora. Pode ter mais lacaios do Slider aqui. Fica frio, hein, Slider. Vamos para o lado. Procurar um lugar mais reservado. Do que a Songbird falou? Ela confessou que acessou a barreira negra. Não que isso signifique alguma coisa. A gente precisa achar ela logo. Ela passou as coordenadas? A Song precisa de ajuda, Reed. O Hansen sequestrou ela. Por algum motivo. Puta que pariu. Eu não consigo pensar numa situação pior. Black Sapphire. Ela disse que o Hansen está fazendo uma baita festa lá. A gente entra e ela fala com a gente. Alguma ideia de onde fica essa Sapphire? Bem ali. Está vendo esse prédio super alto? Ao lado desse com um telão enorme? Essa é a Black Sapphire. Um hotel multibilionário fracassado. A fortaleza do Hansen, no meio de Dogtown. Não dá pra invadir. E ninguém lá vai abrir a porta pra gente entrar. Temos que dar um jeito. Vou falar com a Alex e uns contatos. Eu sugiro fazer o mesmo. Vai que surge uma ideia, um jeito. Conheço um canal da área. O Sr. Hands. Posso dar um toque. Beleza. Mantenha contato. Hands. Preciso de um favor. Direto aos negócios. Gostei. Quero dar uma passada lá na Black Sapphire em breve. Vai brincar com fogo? Vê. O lugar é tão inacessível quanto o traiçoeiro. Pode acreditar. Não adianta tentar entrar sem convite como você fez no Compec Plaza. Deve ter um jeito de entrar. Pois bem, serei sincero. Um convite por escrito não tem como. Mas dá pra resolver. Só vou precisar de um favor em troca. Reputação é uma moeda. E o valor deriva da fé comum. Que pode variar. Entendeu onde eu quero chegar? É, já entendi o que tu quer dizer. Quer que eu te ajude a ganhar reputação. Exatamente. Faça os serviços pra mim. Dê uma boa levantada na minha reputação em Dogtown. Em troca, as plantas da Black Sapphire são suas. Será que não dá pra agilizar dessa vez? Meu tempo é bem curto. Pro acordo funcionar, tem que engraxar as engrenagens. Preciso da graxa, Vê. Não dá pra subornar alguém? Parando pra pensar, é tão trivial. O dinheiro... Reputação... Informações... Favores... É isso que vale o peso em ouro. Mais pesado do que o coração dos donos. Uma pena. Pois nada disso está à venda na Pleia de Zafai. O Hansen acabou com os fracos de coração com um elemento mais leve. O chumbo. Beleza, Hans. Negócio fechado. Ah, que maravilha. Auf Wiedersehen. Dói pra caralho. Eu não consigo ficar de pé. Hum... Eu não posso te dar mais morfina. Não vai sobrar pros outros. Cara... A gente vai se dar mal sem o Anderson. Odel Blanco? Eu sou o Vê. O canal diz que precisam de ajuda. Tá mais pra um milagre. Se os Zafinas não saírem daqui, nossos pacientes vão morrer na rua. Achei que os capangas do Hansen cuidavam das gangues em Dogtown. Hum... Os Zafinas devem ter feito algum acordo com o Bennet. O Hansen é o tenente aqui na montanha. Mas o salário da Bargess não paga as contas? É como dizem as escrituras, o suborno cega os olhos dos sábios. E o Bennet nem isso é. Esse lugar é uma igreja? Sim, sim, a minha. Mas hoje quase ninguém procura redenção. Eles precisam de transfusão ou implantes novos. Pelo menos você ainda tá ajudando. Verdade. Mas cadê o padre pras confissões? Mas e aí, você é parceiro do Anderson? Não, eu não sou médico, se essa é a sua dúvida. Eu forneço mais um conforto espiritual. E como isso funciona? Os pacientes têm medo. Se alguma coisa acontecer com o Anderson, eles não vão ter pra onde ir. O que os Zafinas querem com o medicânico daqui? Então, tem uma garota com eles, a Nika Jankovic. Ela diz que tá procurando o irmão. Ué, ele é um paciente seu? Olha, eu só sei disso. Ela queria falar com o Anthony e parecia tá bem... chateada. Se o problema fosse Cromo ou Edinho, os Zafinas teriam levado tudo. Pois é, mas aqui não tem isso. Peraí, como esse lugar tá funcionando? Doadores generosos. Os Zafinas ainda deixam você cuidar dos pacientes? De certa forma, essa Nika mandou levar todo mundo pra fora. E não quer que ninguém entre. Eu avisei que era entre ela e o Anthony. Ela não quer matar ninguém. Nem quer que ninguém abra a boca. O Anderson se trancou no consultório? Isso. É o único lugar seguro por aqui. Quando achar o altar, vai pra direita. A escada dá direto no porão. Se os Zafinas machucarem o Anthony, essas pessoas estarão perdidas. T lasts... Estás comigo... Tô... Um Zado meufre... Não! Um Zado meufre... Uma Zado meufさんoso... Um Zado meufuten... E aí, bravo! Zero, ela tá acabando com o chão. Pra trás! Cadê o Gaspar? Me fala! Calma, abaixa a arma. Vamos conversar. Vim atrás do Anderson e ele tem que sair daqui vivo. E eu vim aqui atrás do meu irmão. Eu tô pouco me fodendo pra esse bosta. Você, levanta a porra! Cadê o Gaspar? Fala pra ela o que tu sabe e ninguém se machuca. Pera aí, tu trabalha pra mim ou pro Zapina, porra? Fala logo, caralho! Cacete! Mercenário, me ajuda! Agora tu foi longe demais, Rabina. Finalmente. Você não podia ter feito isso desde o início? Tu usa o bisturi com que mão? A outra. É, podia ter sido bem pior. A Nika te fez uma pergunta bem simples. Não precisava chamar um canal pra responder. Aquela Rabina teria me matado mesmo assim. E os pacientes? Qual a situação deles? Tão com o Odell lá na rua esperando. Fala que tá tudo certo. Que tá na hora de trabalhar. Trabalho de primeira, V. Perguntei pro Anderson se era pra eu mandar alguém pra recolher esses Rabinas, mas ele não quis. Diz que queria conferir eles antes. Acho que ele tá em choque. Transferindo seu pagamento agora mesmo. Seu trabalho terminou. Vê, tive um pesadelo. Meus pulmões sintéticos foram hackeados. E eu engasguei. Fiquei roxo. A ponto de perder a consciência, depois eu acordei. Minha cliente, Indira Baratza, não vai ter a mesma sorte se não fechar um acordo com um chantageista. O bandido em questão? Milko ou Alexis? Ele trabalha pros garotos vultos. Já sabe o que fazer. Se não entendeu o recado, é só ler os detalhes que mandei. LáMPARES M. M. O que você está indo? Ah... Ah... Péte a... Vamos! Vivеромés! Vem! Se acapacilhar. Olha só o que temos aqui. Peraí, não atira. Só tô fazendo negócio. Você faz negócio com os garotos voodus? Uhum. Bom, fazia. Depois do que tu acabou de fazer, eles vão querer outro fornecedor. Era só os voodus irem no medicânico pra pegar cromo, não? Essa cibernética não é pra instalar. É pra experimentar. Eles fazem uns testes. Pesquisa de implante? Que lance é esse aí? Sei lá, Tonei. Tem mais o que fazer. Milko Alexis, um garoto voodoo. Conhece o cara? Uhum. Só de nome. O cara vive na rede. Praticamente. Parece que todo mundo fica pianinho por causa dele. O cara é pica grossa. Onde eu posso achar ele? Sei lá. Já tem meus pepinos pra resolver. Fala. Ou eu vou te arregaçar no cacete. Você não me assusta. Ah! Maluco da porra! Ai, caralho! No nariz, não! Doi pra porra essa merda! E aí, bora falar? Tá, tá. Calma. Só para. Tá, esses implantes. Os voodos desmontam a maioria deles. Eles procuram pôr brechas nos códigos, fazem novos hacks e por aí vai. O que eles não usam, instalam em robôs velhos. Geralmente é só sucata, mas já conseguiram coisa boa aqui. Robôs? Pra quê? Pra quê? Pensa um pouco. Se esse Milko aí é tão importante, então precisa de proteção o tempo todo. Eu tô ficando sem tempo. Sabe como eu posso evitar esses robôs? Os sensores de movimento pegam tudo. Tentar passar não vai adiantar. Tu tem boa mira? Eu me viro. Os voodos guardam os robôs em alguma sala de servidor. Posso sobrecarregar as matrizes do disco. Daí você... Você fode com os servidores até eles explodirem. Isso deve causar um pulso forte o suficiente para dar um curto nos capangas. Tá, pode dar o delta. Tenho trabalho pra fazer. Quisera eu trabalhar. Ativando os sistemas de defesa. 40%. Iniciando a militarização da aviança. Iniciando a militarização da aviança. Falha no sistema. Falha no sistema. Varretura em progresso. Sinais humanos detectados. Iniciando o protocolo de... Desbloqueio da saída de emergência. Trilha rede assassino chantagista. É o meu alvo. Ele tem os podres dele, eu sei. Mas o Milko não é ninguém. Nada comparado aos peixes grandes. Sou o agente Alan Noel. Da Netwatch. Especialista em crime organizado. Certeza que a gente pode entrar num acordo. Conheci um Tchum Teu há pouco tempo. Também estava de olho nos voodos. Agente Mosley. Ele vive falando de você. Você chegou a fazer acordo com o nosso agente na época. É. Eu achei que tinha feito. Até descobri que ele injetou um programa de rastreamento em mim. Clássico. É por isso que eu não vou perder meu tempo com o Corby dessa vez. Pelo menos deixam-me desplugar do Milko. Beleza. Mas qualquer vacilo e tu vai pro saco. Bem melhor. Agora. Me escuta. Você não pode matar o Milko. Não ainda. Quer me impedir? Tenta. Eu sofro nesse lugar há meses. Enfurnado com esses marginais da sociedade. Quero expor a rede de chantagistas e assassinos. Iguais ao Milko. Mas pra isso acontecer, eu tenho que descobrir quem tá no comando. Você vai ter que dar teus pulos, hein, Milko? Não faz isso. Que oficina. Sabe por que eu gosto de ir trabalhar com você? Porque não preciso repetir o que precisa ser feito. Nossa cliente pode descansar agora. Trabalho feito. Edinho transferido. Contrato encerrado. Vê. Dois caras da polícia de Night City precisam de rescate. E quem mais além de você pra salvar quem protege a gente? Então, esses dois porquinhos foram ao mercado. Fecharam um negócio com um dos caras do Hansen. Um tal de torture. O que poderia ter errado? Pois é. Tudo. A Stella noiva de um dos policiais vai lhe passar os detalhes. Boa sorte. Estela? O que que rolou? Se abaixa. O pessoal do Dodger não pode ver a gente. Não seria mais fácil se a gente andasse com o carro? Não sei se só deitar o banco resolve. Escuta, eu tô falando sério, tá? Não mexe com o pessoal do Dodger. Já é, então. Tem que ajudar o meu noivo, o Bill. E o amigo dele, o Charlie. Estão presos no prédio do outro lado da rua. O Hans falou que eles são da polícia de Night City. E são dois grandes idiotas. Eles fazem uns serviços por fora na cidade. Tentaram fechar negócio com o Dodger. Mas é óbvio que deu errado. O Bill me ligou lá de dentro. E, segundo ele, deu o ruim. Se eu não conseguir ajuda, o Dodger vai estourar os miolos deles. Você, o Bill e o Charlie são da polícia. Numa área cheia de chum da polícia. Mas chamam o mercenário. O Dodger não é bem um empreendedor. Não dá pra ligar pra central. Vão crucificar a gente. Tá, o Bill é seu noivo e o Charlie é parceiro dele. O que mais você tem pra me falar deles? O Bill? O Bill é gente boa. Mas o Charlie é tipo o irmão mais velho que só mete os outros em furada. Tá, então o problema é o Charlie. Olha, Night City transforma a gente, tá? Mas o Charlie... Esse cara só atrai encrenca. Sempre foi assim. Deu ruim? Mais nada? Deu ruim demais, Stella. Chama ajuda, te amo. Foi bem fofo, mas não era bem o que eu esperava. Quando eu perguntei o que aconteceu, ele disse que era complicado demais pra falar por ligação. Quando eu era criança, eu sempre vi a polícia entregando uns pacotes pros tigres. Geralmente dava certo pra todo mundo. Até apareceu um cara como o Dodger. Um traficante ligado ao Hansen. Eu tentei avisar, mas eles nunca escutam merda nenhuma. Só tenta não matar os homens do Dodger, tá? Senão a situação vai piorar. Leva esse cartão de acesso. O Dodger tomou um local abandonado da polícia de Night City. O sistema de segurança ainda está funcionando. Você deve entrar numa boa. O lado bom da tecnologia é defasada da polícia, né? Por favor, ajuda eles. Por favor, ajuda eles. Quem tá falando? O Charlie ou o Bill? É o Charlie. Então a Estela conseguiu achar alguém. Porra, ainda bem. Tá. Bora tentar abrir isso aí. Mas que porra é esse outro? Pode me ajudar? Melhor ficar pra trás. Puta que me pariu. Pois é. Mas que porra é essa? Se preocupa não. O sangue não é meu. O que que rolou? Vê com seus próprios olhos. Pode entrar aqui. O que que é isso? Esse é o Bill. Opa. Quem é teu amigo? Quem? Eu? Eu acabei de falar. Eu sou o Bill. Valeu, Bill. Isso eu saquei. Eu tô falando desse cadáver na mesa que vocês esqueceram de falar pra Estela. A gente não matou ele, tá? É sério. Vamos ver. Dois malucos ensanguentados numa sala com o corpo aberto. Essa é difícil mesmo, hein? Um detetive levaria anos pra chegar a uma conclusão. Vai lá. Fala da sua brilhante ideia pra ele. Minha ideia? Foi você que armou tudo com o Dodger. O plano era bom, caralho. Era só você não ter colocado um saco de drogas na frente de um Zenoya. E como eu ia saber que ele ia engolir? Você disse droga? Fala você. Não, você. Puta que me pariu, hein? Foi tipo assim. O Tchum roubou a parada do Dodger e mandou pra Night City. Ouvimos por aí que o Dodger botou uma recompensa pra trazerem o doidão. Esbarrei no cara durante uma patrulha. Sorte do caralho. O Tchum tava com 200 gramas de sintéticoca. Daí algemamos o cabra e trouxemos pra cá. O Tchum engoliu os 200 gramas? Como é que pode isso? Daí a gente tava aqui esperando o Dodger quando o Bill largou o saquinho na mesa como se não fosse nada. Do nada, esse imbecil gritou vão pro caralho, seus merda. E mandou a droga pra dentro. Deve ter um implante na goela. Mó garganta profunda. É, que nem a da tua mãe. Porra, o que é que você tá fazendo? Por que ele falia isso? Não faz sentido. Sei lá, caralho. Ele com certeza não pensou em nada. Só foi no impulso. O saco deve ter estourado, porque o maluco espumou pela boca. Deu um tremelique e... Ah, eu. Foi quando a gente entrou em pânico. Esse idiota engoliu milhares de edinhos aí na porra. Porra, o que mais a gente ia fazer? Seu saco estourou. Pra que tentar brincar de médico? Ah, a gente entrou em pânico. Cagada. Então. Já era. Dissolveu tudo. Agora o Dodd vai matar a gente. Então tu trouxe o ladrão que roubou o pirlim-pim-pim dele. Mas aí rodou o ladrão e rodou o pó. É. Bem por aí mesmo. Você tem que ajudar a gente. Pô, mas era só meter o pé daqui, né, não? Olha só. A gente deixou nossas armas na viatura. Essa porra só melhora. Cadê ela? Lá na garagem. Então bora pra garagem. Alves, Alver. Você finalmente entrou pra Série A. Série A dos Idiotas. Pra deixar claro. Que bom que você tá com a gente, Johnny. Sua opinião é muito importante. Quando souber o que rolou. Já era pra mim, cara. Sabe do que você precisa? O quê? Precisa ter culhão, porra. Ah, porque você é o bonzão agora, né? Quem fica gaguejando na frente da porra do capitão não sou eu. Eu não gaguejo, caralho. A gente já passou aqui. Qual era o código mesmo? 2893? Era 2983. Jota. É 2893. Eu vi ele colocar. Vai! Não funcionou. 2983. Te falei, caralho. O capanga do Dodger. Cuidado. A câmera é de segurança. Não é pra matar, tá? Já temos problemas demais. Caralho. Outra porta. Bem fechada. De novo? Na boa, rapaziada. Aí, não foi a gente, valeu? Deve ter algum botão por aqui em algum lugar. Bill, o Dodger vai pagar uma puta grana. Bill, o plano é infalível. Confia em mim, Bill. Eu sei o que eu tô fazendo. Cala a boca, Bill. Foda-se se é impacífica, cara. Tá com medinha de pisar lá, Bill? Medinha de ganhar Edinho pra cacete? Ó quem fala. O cuzão que não conseguiu guardar o saquinho no bolso. Eu não sei o que seria demais de você. Tão virando em mim. Vai lá, conferir. Mostrem a ele do que são capazes. Merda. O derrubou geral. Eu tô cansado dessa merda. Se essa porra acabar, eu vou me aposentar. Abrir uma banquete e dobrar um sintético. Sei. Vai ganhar uma grana pegando na salsicha. Vai enviar aí no seu cu, Charlie. Vai se fuder. Tá bom. Bora meter o Delta daqui. Nossa viatura tá logo ali. Não tá contigo, né? As chaves. Porra. Pera aí. Tu não deixou lá em cima, né? Calma, Tchum. Tá aqui comigo. Dó de papai cacete. Ah, mas olha só. Uma festa de boas-vindas. Que gentileza. Fala, galera. Ah. Cheguei muito cedo? É. A gente pode explicar. Silêncio. Você aí eu não conheço. Dá pra se apresentar? Eles dois me contrataram pra ajudar. Caraca. Parece que tão precisando de ajuda mesmo. Uma coisa que eu não consigo sacar. Que é isso aí na cara de vocês? É ketchup, é? Acabou o guardanapo? É... Somos... Bom... Não. A gente não. No caso. Tu consegue falar uma frase inteira? Ah, rolou um tiroteio. Um cara foi baleado. Tava sangrando pra cacete. Depois disso, a gente trouxe seu troço pra cá. Eu deixei lá em cima. E é isso aí. Porra, que papo aranha, hein? Beleza. A terceira vez é pra valer, hein? Ele tá me enrolando mesmo. Chega de brincadeirinha. Dá pra gente pular pra parte onde a gente tenta se matar? Achei que não fosse perguntar. Para a puta de maria, ó. Tá todo indo pro caralho. Já tá seguro. O Dodger não tá respirando. Já acabou? Uhum. Agora é só entrar no teu carro e sair daqui. Acho que você consegue, né? Valeu. E aí, vamos embora ou não? É, vamos. Aí. Valeu de novo. Tá. Eu vou usar o rádio. Falar que a gente voltou. Pera. Eu vou ligar pra Estela primeiro. Vê. Então, o que os seus amiguinhos bordados fizeram dessa vez? Ah, porra. Se alguém me perguntar isso mais uma vez... Que estresse é esse? Vou deixar passar dessa vez. Se o cliente está feliz, eu também estou. Contrato encerrado. Peraí, Hands. Lembra do nosso acordo? Sim. A Black Sapphire tem uma estratégia de entrada. Aprovo de falhas. Me encontrem na Heavy Hearts. Tá, já chego lá. É. Tô te mandando as coordenadas. Essa beleza aí tá doida pra mudar de dono. Sinceramente, Vê. Você tem um dom pra isso. Meu pessoal vai cuidar do resto. O pagamento do serviço tá no armário de coleta esperando por você. Você viu a Lizzie Weezy? Aqui. Você tá usando droga? É difícil confundir ela com outra pessoa. Tu não acha, não? Tô te falando. Ela veio pra uma festa na Heavy Hearts um dia desses. Sim. E as Cracks tomam nessa festa também. Outra tava sendo safada nesse dia. Aê, você aí. Esse é um lugar bom. Então, fica de boa, beleza? A gente tá de olho em tudo. Ai, nem fudendo. Nós já não nos conhecemos? Quanta segurança. Vocês já recebem convidado da cidade grande? Uhum, quase todo dia. Tem gente de tudo que é tipo aqui, procurando lugar pra fazer negócio em paz. Não tem muita gente que oferece isso. Quero ver o que você tem aí. Tudo que você imaginar. Dá uma olhada. Pode deixar. O papai precisa trabalhar agora. Viu? Ora, se não é o Vê. Vê meu mercenário favorito. Maravilha. O que você fez pra mim mudou completamente meu jogo com o Hansen. Excelente trabalho. Assim como eu pedi. Que isso, Hans? Vai ficar me bajulando? Você não é disso. Uma tática até meio comum, concordo. E desnecessária. Não vejam só negócios. Olha, pra quem trabalha bem, os elogios não passam de meros fatos. Tem uma coisa que eu não esperava. Um encontro cara a cara com o Homem dos Bastidores. O senhor Hansen, em carne e cromo. Você não só resgatou aqueles palhaços de farda, como também conseguiu eliminar o Totcher. Calmo, sereno e profissional. Bravo. Você provou ser uma pessoa de confiança. Por isso, decidi sair dos bastidores e me encontrar com você. Algo bem raro, posso lhe garantir. Se eu tivesse mais talentos como você, expandiria meus horizontes para além de Dogtown. Dogtown. Pacífica. Depois era só alinhar o resto, cheirar e pronto. Trabalhar com profissionais de primeira. Isso que é bom. Os serviços que eu fiz, como eles resolvem sua situação com Hansen? Imagina um boxeador que não consegue nocautear o adversário. Ele tem que alvejar o corpo. Quando o vigor do inimigo acaba, ele procura uma brecha e acerta o punho na mandíbula. Eu sei que pode não parecer tão óbvio do seu ponto de vista, mas... Os serviços que você cumpriu me permitirão mover audaciosamente alguns peões nesse tabuleiro de xadrez que é Dogtown. E falta muito pouco para o checkmate. Então você prefere Dogtown sem o Hansen no comando. O Hansen tem muito poder, chega a dar inveja. E ele é inteligente. São características que tolero e até respeito, dependendo. Mas tudo de uma vez? Não. Principalmente vindo de alguém que controla um distrito inteiro. Isso complica os... Negócios. Aceita um pouco de chá? A mistura é minha. Claro, por que não? Então, você tem ideia de como essa zona de combate virou... Dogtown? Ouvi umas coisas. Tem a ver com a guerra? 2069. O coronel Hansen liderou uma operação apelidada de... Tempestade da Meia-Noite. O objetivo? Ocupar a zona de combate e estabelecer um território dos novos Estados Unidos em Night City. Não demorou até os dois lados cessarem fogo. A tropa do Hansen foi esquecida e teve que se virar. A sede, o público, todo mundo fingiu ignorância como se Hansen e companhia nunca estivessem estado aqui. Mas nosso coronel decidiu criar raízes. Ele declarou a zona de combate como o território dos novos Estados Unidos. Basicamente, tomou o lugar para si e foi de soldado a traficante de armas da noite para o dia. Ele foi abandonado. As pessoas achavam que iria levar uma bala na cabeça em duas semanas. Mas ele não só ficou intacto, como se tornou uma força considerável. Um homem cuja existência ameaça tantos é um homem perigoso. O papo tá maneiro e tal, mas e nosso acordo? Fiz minha parte. Tá na hora de você fazer a sua. Ah, sim, de fato. A Black Sapphire, o forte de Hansen, protegido por soldados de elite. Com quartéis militares nos andares inferiores, enquanto os andares superiores servem como um refúgio decadente para os ricaços. Devo acrescentar que não foi nada fácil conseguir a planta do prédio. O Hansen guarda os segredos do hotel dele como se fosse um prurido anal. Mas quem procura, normalmente acha. Você ajuda um cliente meu, eu saio ganhando e todo mundo sai no lucro. As plantas baixas são suas. Vou até ressaltar as vulnerabilidades para você, como sinal do meu apreço. E claro, nem preciso dizer. Os dados e sua fonte estão totalmente seguros. Ninguém sabe que você está com eles. Vazamentos de dados ou falta deles é a diferença, digamos, entre mim e o falecido Sr. Deschon. O caco, informações e plantas da Black Sapphire, com todos os cantos. Tem tudo o que você precisa para entrar lá e fazer suas peripécias. Mesmo assim, um conselho. Mesmo com todo o preparo, você entrará em um covil cheio de cobras. Tome muito cuidado. Valeu, Hans. Só espero que isso não marque o fim da nossa colaboração. Sendo bem sincero, alguns trabalhos novos chegarão logo, logo. Deixa eu adivinhar. Mais jogo de política? A atividade é abundante em Dogtown. E nos bastidores há muitos esquemas. Se alguma mudança acontecer, o que é inevitável, alguém precisa preparar o caminho para uma transição bem suave. É bom te conhecer. Finalmente vi o rosto por trás do nome. Considere-se sortudo. Foram poucos os que viveram para cortar a história. E vê? Independentemente do que acontecer na Black Sapphire, tente voltar com vida, sim? Você vai aonde as águas da política local e a internacional se misturam. Coisa séria. Pode deixar que eu vou me virar. Até mais, Hans. Reed, consegui o caco de dados com o Hans. Nossa entrada para a Black Sapphire. Perfeito. Pode mandar. E não se preocupa. Essa conexão é segura. Toma aí. Manda aí já. E dados recebidos. Vou passar para a Alex. Assim que estiver pronto, encontra a gente na MOF. Se eu não estiver lá, quando chegar, me espera. Até logo. Tem um trabalho, Reed. Uma jornalista, Brie Whitney, fugiu para a Dogtown. Preciso que cuide dela. Ela fugiu? Então é para ajudar ela a ficar escondida? Não. A Brie está com uma pista. Você vai ajudar ela a terminar a investigação. Parece que tem um corpo na cola dela. Foi só... o que ela disse. Parece que a dona Whitney é meio desconfiada. Tá. E onde que eu vou encontrar essa mulher tão misteriosa? Primeiro você vai... no apartamento dela, na Skyline West. Para buscar um cartão de acesso. E nem... adianta perguntar para que serve esse cartão. não faço a menor ideia. Quando resolver isso, entra em contato comigo que eu te passo mais detalhes. Caralho! Reed, o que foi? Vem! Relaxa. Eu estou bem. Senta aí. Como eu posso ajudar? Sério? Já estou até me acostumando. É o Helic? Piora a cada dia. O tempo que me resta está evaporando. Acontecem com muita frequência? Esses ataques? Eu não fico contando, mas... eu não sei se o próximo pode ser o último. Nossa, que tenso. Pois é. A morte está sempre à minha espreita. Sei bem como é a sensação. Como assim? Eu nunca falei sobre isso, sabe? Eu devia falar que eles tentaram me matar. Mas às vezes, parece até que eles conseguiram. Me conta mais. Emboscada. Tentativa de assassinato há sete anos. É, você disse. O que aconteceu, afinal? Fui parar na UTI, esperando um capanga da Arasaka aparecer para acabar comigo. Eu fui traído. Pelo nosso pessoal, pela FIA. Falei traído, mas fui vendido como parte do acordo de uma oferta de paz. A minha cabeça numa bandeja. Tudo por um cessar-fogo. A paz sempre tem um preço. E alguém precisa pagar. bem, quero te mostrar uma coisa. Calma aí. Eles armam pra você e mesmo assim tu tá aqui de novo? Até as feridas profundas cicatrizam com o tempo. Depois de uns anos, elas só coçam. Vamos lá. Vamos lá. Pra onde estamos indo? Pra uma viagenzinha ao passado. Ver umas tralhas antigas. Eu ainda não acredito que a Alex decidiu que o melhor lugar pra um bar era em cima do nosso esconderijo. Ela sempre teve um senso de humor esquisito. Cadê ela? Esperando lá embaixo? Tá finalizando o reconhecimento na cidade. É pra gente ficar à vontade até ela voltar. Sete anos no escuro. Hora de ligar os holofotes daqui. Nenhuma guerra acaba bem. Os dois lados acabam com coisas pra resolver. Uma bomba num carro explodiu um dos meus. Outro foi envenenado e um terceiro levou um tiro enquanto comprava cigarro. O resto só desapareceu sem deixar rastros. Toda noite a gente esperava os agentes da Arasaka virem nos exterminar. Eu tive que tomar uma decisão. Eu me recusei a desistir. achei que a gente tinha uma chance de lutar. Foi sagaz, foi idiota ou uma mistura dos dois. Se duvidar, eu só não sabia como sair, deixar pra lá. Ou talvez eu só não saiba perder. até conseguimos salvar uns poucos agentes e malmente ganhamos um obrigado. Pode falar o que quiser, mas parece que eles te traíram, pura e simplesmente. E salvaram muitos dos meus no processo. Quando se brinca de gente grande, as consequências são grandes. engraçado. Dentre todas as pessoas, pediram logo pra Songbird puxar o gatilho. Peraí. Pois é? Ela puxou o gatilho, tipo, literalmente pegou a arma e atirou em você? Não pessoalmente, mas ela abriu a porta pra quem realmente atirou. Eu tava saindo da cidade e indo pra casa. A Songbird ainda estava aqui, bem onde a gente tá, aliás. Ela me guiou por comunicação e levou pra uma armadilha. Me neutralizar. Foi a última missão dela em Night City. Depois disso, ela pôde ir pra casa. E mesmo assim, você quer salvar ela. Por quê? Porque é a coisa certa a se fazer. Tive tempo pra pensar nisso bem minuciosamente. Por esse ponto de vista, algumas coisas surgem e outras somem. Mas chega uma hora que você consegue deixar toda a balela de lado e ver o que tá bem na sua frente. A Songbird ainda é uma das minhas e nada vai mudar isso. Caralho, Reed. Agora, Myers é outra história. Mas a Songbird? Não. Eu não tenho nada contra ela. Por que é Myers? Perdi alguma coisa? Nada demais. Beleza. Tá na hora de resolver isso. Eu conferi o caso do Slider. Acabou que o desgraçado tava certo. Olhei arquivos de missões antigas, tudo o que envolvia a Soul Me. Estavam bem escondidos e foi quase impossível acessar. Até com as minhas permissões. E em todos tinha a barreira negra. Tudo autorizado por uma única pessoa. Rosalind Myers. Eu não gostaria de estar no lugar dela se essa merda bater no ventilador. Os Neuah são governados por uma mulher com grandes ambições. Às vezes, essas ambições superam a razão. Mas isso fica pra depois. Alex, o que você tem pra nós? Um pouco de cada coisa. A gente já faz os planos. Então, vê, e aí, você gosta de roupa chique? Não. Eu fico me sentindo um idiota. Ui, que peninha pra você. Só que não é negociável. Descobri que uma superestrela do pop vai fazer uma apresentação na festa. Na lista de convidados, só gente importante. Isso inclui vocês. Botem uma roupa chique aí e vão lá se misturar com os vips. só não esqueçam, hein? Não vai ser fácil. Pronto pros detalhes, vê? Manda ver. A Black Sapphire, o lugar mais protegido em Dogtown. Mas não significa que a segurança é impenetrável. Vê, você vai ter que entrar por um sistema de túneis inundado. Eu consegui um traje top de linha, vai servir direitinho você. A água pode ser meio tóxica, mas é só tomar cuidado. E Reed? Já ia falar dele. É claro que ele também vai estar lá. Você já sabe como é a cara do hotel. É bem difícil não ter notado ele. Os túneis inundados, bem aqui, é por onde você vai entrar. Agora se concentra. Você vai chegar num terminal, plugar e invadir as câmeras, dando uma oportunidade pro Reed entrar no prédio. Vão pegar elevadores diferentes pra chegarem aqui. O Reed vai abrir uma passagem pelo lado dele. Antes que pergunte, sim, é o único jeito. A área pode estar bem protegida, então é pra passar de fininho. Não consegui muitas informações, então vocês vão ter que ser criativos e improvisar. Vão se encontrar aqui. Quando se encontrarem, vão botar a roupa chique e ir pro baile. É lá que vocês vão se encontrar com a Somber. Deu pra entender? Tá. Como a gente vai entrar? Você vai nadando pelos túneis. O Reed vai pelo caminho dele assim que você deixar ele entrar. Tudo certo? Repete aí. Como eu faço o Reed entrar? Você vai nadar até o outro lado, achar o terminal, hackear as câmeras, localizar o Reed e ajudar ele a entrar. Depois pegam os elevadores e o Reed abre caminho pelo lado dele, passam pelos guardas e entram na festa como se fossem da nata de Night City. Guardou tudo aí nessa cachola? Sim. Beleza. Beleza. O equipamento. Fica à vontade. Pode pegar o que você achar útil. Tem uma surpresinha pra você na caixa. Essa é tua arma? É, sim. Sua majestade tá se coçando pra voltar ativa. Seria uma honra. Ah, uma coisa. O Hans. O que ele quer em troca do favor que fez pra gente? Tem uma guerra fria em Dogtown. O Hans encontra qualquer um que queira uma fatia do bolo. O Hans viu uma oportunidade e quer ajuda pra explorar ela. Política. É a mesma merda em qualquer lugar. Sabe, se não fosse por você, não teríamos como entrar na Black Sapphire e chegar a Songbird. é bom ter você com a gente. Sério mesmo, Vê. É isso? Tudo certo? Acredito que sim. Eu vou ficar pra trás um pouco e vejo você lá. tudo beleza? local marcado pra pegar a recompensa. Não vai gastar tudo em NDX e glitter. Nunca andou em nada parecido antes? Essa belezinha aqui faz praticamente tudo pra gente. É como ter um trilha particular só pra gente. Ela vai rastrear sozinha a próxima encomenda. Quando estiver perto do alvo, ela vai soltar as travas e dirigir pra você. Aí você resolve qualquer treta e traz a mercadoria direto pra mim. Simples assim. Bora nessa. Não é magia. É magia. Que era seus otários? Você já sabe o que fazer. Pegando uma escorpeta. Você vai se foder. Detalhe, vou precisar dessa máquina em ótimas condições. Sinceramente, Vê, você tem um dom pra isso. Meu pessoal vai cuidar do resto. O pagamento do serviço está no armário de coleta esperando por você. com os filhos. Opa, boas lindas, a única loja de trilha-rede que você precisa. Aqui tem de tudo, freguês. Tu é trilha-rede? Você é só uma criança. Sério? Como você percebeu? Aí, rapaziada, a casa caiu, foi uma criança. Mesmo sendo só um pirralho, dá pena ver gente esperta como você vivendo nesse lixo que é Dogtown. Prefiro ser um gênio em Dogtown do que um otário que não é você. Tô a fim de ver suas demos e os hacks rápidos. Tá no lugar certo, só tem parada boa, pode confiar. É deck, ram, hack, entende tudo, mas acaba rapidinho. Só portas de conexão boa mesmo pra aguentar o que tô vendendo aqui. Tá me sacando? Quando acabar, acabou. Manda bala, moleque. É disso que eu tô falando, já prepara a dinhaí. Você que vai morrer! Tomou ele, hein? Beleza. É só seguir as coordenadas e chegar lá. Te ligo depois. Te ligo depois. Oh, que lugarzinho de merda, hein? Reed, na escuta? Cheguei no corredor. Estou te ouvindo bem. E estou posicionado. Eu tô na água. Ótimo. Agora tenta chegar do outro lado. Enquanto isso, vou fazer um reconhecimento pelo hotel. Inundar esses túneis deve ter sido ideia do Hansen. Ele não tem soldados pra proteger todas as passagens. Encontrei uma brecha. Eu já vou entrar. Câmbio e desligo. Eu já descobri as rodas da patrulha. Eu já entendi tudo. Eu preparei um caminho seguro pra passar por eles. Passei do posto ao passado e tô quase no portão do depósito. Vê, ainda tá aí? Ô, Citor. Tô no portão do depósito. Você vai precisar limpar a área e abrir pelo outro lado. Não, cacete. Mas eu tenho que entregar isso aqui, ô, Tchum. Ah, não por aqui. Foi mal. Viu alguma coisa interessante? Eu levo isso aqui pra... Caixas de bebidas e tal. Por acaso tem o cara de recepcionista da porra de um hotel? Mas é na outra entrada. Ah, te achei. Qual é a situação? Veja um portão. Dois guardas. Não se preocupa com ele. Só abra o portão. Consegui acesso ao elevador. Tô indo pro topo. Não enrola. Eu te encontro lá. Pode deixar. Alguém andou abruntando. Acho que temos visita. Presta atenção. A gente tá na toca do lobo. Tá com medo dele? Do Russell. O cara já mandou os novos Estados Unidos e Night City pra puta que pariu. Ele devia ter morrido há muito tempo. Em vez disso, tá comandando um distrito. Então cê tá com medo. A gente tá no território do Racing. Aqui ele tem total vantagem. Não esquece. E eu não vou ficar tremendo na base, entendeu? Beleza, acho que o ponto de vantagem fica de olho em mim. Neutraliza qualquer ameaça. Vai com calma. Derrubei o atirador. Ele tava num ponto de vantagem perfeito. Consegui ver tudo. Tô aqui agora. Me dá cobertura. Você tá na melhor posição ofensiva. Novo usuário detectado. Calibragem em andamento. Modo de disparo desativado. Tô posicionado. Tô te vendo. E agora? É pra gente fazer isso discretamente, beleza? Se encontrar algum guarda no meu caminho, me avisa. Não se preocupa, patrão. Se a gente precisar, o fuzil tem silenciador. Melhor dar uma olhada. Tem um explosivo logo depois da curva. Bem observado. Eu podia não ter visto. Tem uma boa tropa de guardas no seu caminho. Entendido. Vamos neutralizá-los um por um. Melhor que não nos notem aqui. Tô vendo o elevador principal. Tá arriscado demais. Vai ter gente vigiando lá no topo. Mas fica de olho. Vi vários containers. Podia usar pra passar pro teu lado. É. Também vi. Mas deixa eles comigo. Tem um elevador de serviço perto. Vamos usar pra subir. Só tenho que chegar lá antes. Me protege. Calibragem concluída. Modo de disparo ativado. E não esquece. O corredor é um campo minado. Fora isso, a barra tá limpa. Entendo. Seguido em frente. Mandou bem. Não consigo ver mais a frente. Tudo limpo. Posso ir? Patrulha chegando. Nem fudendo. Abaçando pra cobertura. Lebrado. Endividado. Bom, então acho que tá na hora de revistar alguns civis. Contato. Nos encontraram. Vamos defender bala. E protege bem. Capricha a lamieira. Soldado abatido. Assume a posição. Porra, tem gente na minha cola. Estão recuando. Presão deles. Preciso de apoio aqui. Rápido. Cuidado, Vitz. Atiladores acima. Partilharia pesada. Tem mais inimigos. Verdeu os drones. Entra na sua direção. Os drones antes que cheguem aí. Se junta, galera. Preciso de desvantagens. Preciso de. Segundo Centro, não me perdi de bicho. Preciso de ajuda, acorde! Alvos abatidos. Seguindo para o pote agora. Facilamos que nem uns amadores, mas agora não tem volta. Para o elevador, vem comigo. Vê. Quase lá, vem. Porra, finalmente. Você está um pouco pálido. Só um pequeno déjà vu. Outro elevador, outro hotel. A situação não acabou bem? O que faz você achar isso? Meu trabalho é notar esse tipo de coisa. Quantas missões você fez? Mais ou menos? Mais do que você tem de idade se quer saber. Mas nesse momento, vamos entrar de penetra na festa de um ditador. E ainda por cima sair com uma propriedade dele muito estimada. Vamos trocar de roupa. Coloca seu visual novo e enfia aquele sorrisão falso na cara. A festa nos espera. Está tudo pronto. Eu tenho que admitir que o Hansen mandou bem. A festa está boa e ele com aquela sensação de realeza. Não tinha essas porras na minha época, não. Agora vai até ali e me ajuda, hein? Preciso lembrar como é o gosto de um champanhe de verdade. Acharam os corpos? Porra. Sim, senhora. Pode deixar. Eu tô lá no bar, tá? Eu tô de olho numa área doida. Não tô vendo nada. E seria no nosso quintal? O belo e exótico me amar. Politicamente, o país é uma bagunça. Mas os depósitos... Você por aqui, Hans? Com todo o respeito, é melhor não virem nós dois juntos. Eu não te conheço. Mas tenha uma boa noite. Eu vi o Hans. Parecia até que ele tava numa missão própria dele. Deve estar. Ou só quer tratar negócios, conseguir informações. Então, Kurt Hansen, duque de Dogtown, em pessoa... Calma. Dá mais pra vir a lata do que cão alfa, hein? Aproveite. Valeu. Valeu. Tudo isso aqui é de quem tem lá? Tudo mesmo? Exceto o rei do... E tal o santo do mim? Ninguém liga pra santo do mim. E o pessoal diz que todo o trânsito terrestre que entra e sai de Narsila passa por aqui. Quem aqui liga? Dane-se quem tem as credenciais certas. Você só tem que falar a língua do Hansen. Você acha que o Hansen vai concordar em revitalizar 10% do perímetro por causa de uns eslogans militares meia-pouca? Não foi o que eu quis dizer. É só mostrar uma projeção de lucros e perdas pra ele, sem ficar de rodeio. Você acha que eu fico de rodeio? Você assinou um contrato com o Night City? Parabéns! Deixa o Hansen comigo porque é sem ofensa. Mas sei que você vai dar um jeito de cagar tudo. O que vai estar tão feliz... Esse ano de um equipamento capaz de suportar e operar em temperaturas baixíssimas... Todos os amigos argentinos deixaram esse mundo. Aconteceu o que eu vou falar do nosso acordo? Não, senhor. Sou chefe da polícia. Vai ser, cara? Não é pouca merda, não. Quero 30% e eu não vou aceitar o financiamento. Quero mais três remessas antes do fim desse mês. Três, se é demais. Já tá decidido. Ou você consegue três pra mim? Ou amanhã de manhã a gente já começa a derrubar essas portas. Não é só educação, não mesmo. Por exemplo, eu sou autodidata. Peguei 100 mil emprestado com meus pais e investi em mim mesmo. Não saí gastando tudo com sintéticoca e putaria, mas em implante e treinamento. Paguei tudo de volta assim que consegui. Exatamente. É questão de ambição e autodisciplina. Se você é pobre, a culpa é toda sua e de mais ninguém. Boas-vindas. Boas-vindas. Gostaria de um pouco de champanhe? Por que não? Tenha uma noite agradável. E agora? Ela só falou pra vir até aqui. Ou ela vai falar com a gente depois, ou vai deixar alguma informação. Qual é o seu plano? Vou dar uma volta. Vai que eu acho ela na multidão. Boa ideia. Na minha direita, lá no fundo, naquela área vive o cara de roupa camuflada que parece que acabou de sair de um quartel. Aquele é o dono da Black Sapphire, o senhor Dogtown em pessoa, Kurt Hansen, em altos papos com o comissário de polícia de Night City. Para o público, ele diz ser contra as forças policiais. Mas nos bastidores, ele faz acordos e esquemas com os chefes da polícia de Night City. Evite ele e qualquer confronto. Além do mais, fique à vista. A Songbird disse que nos encontraria aqui. Vamos dar uma chance a ela. Vou pegar uma bebida e dar uma olhada. Qualquer coisa, me dá um paquete. Não pressione as pessoas do mais. Temos que bater as aparências. Vige que está se divertindo. Jim Tonica, por favor. Então, eu estou procurando uma vida. Ela disse que me encontraria aqui. Tá bom. E como se chama a sua amiga? Song. Song Mi. De origem coreana, na casa dos 30. É, eu acho que eu vi ela por aí. Esse é a Dani. Dava sozinha? Dava. Dava não. Bom, eu vi ela com o coronel Hansen, eu acho. Está por aí, com outras pessoas. Ela não é uma delas. É, dá pra ver. Ah, toma uma porrida. Beleza. Se quiser, sim. Obrigado. Olha só. O Hansen vai paparicar a gente por horas. Ou tentar. Ele acha que a bebida em um ambiente amolece a gente. Deixando a gente mais à vontade na hora de negociar. Eu não estou nem aí. Meu trabalho é simples. Tirar dois mil mendigos e vagabundos de vista del reino. Como a gente vai fazer isso? Os chefes estão cada ponto. Contratar um anzinho sobre a churada, eles vão. Sem despesas corporativas, os preços deles são os melhores. Estruturalmente. O que acha que ele vai fazer com você hoje? Estou nem aí. E você? Me porra, né? Caso você esteja se perguntando por que eu odeio os ratos corpos e essa putaria política, você é um mercenário. Até um ladrão. Ainda assim, é um santo perto do pessoal nessa festa. Que bom te ver aqui. Não era o que você esperava? O que é meu cabelo? Esse cromo todo aí, como tu apareceu pelo Helic daquele jeito? Um vestígio do passado. De uma época antes do cromo. Então, a barreira negra... Ai, é difícil explicar. Cada conexão e invasão tem seu preço. Ainda bem que se tá aqui. Não sei o que ia fazer sem você ver. De verdade. É bom te conhecer em carne e cromo. Nossa última conversa acabou de um jeito... Tenso. Então, aquele... Trilha... O seu amigo... Que ajudou a gente a se reconectar? Eu fritei e matei ele, foi? Tu não matou o Slider. Foi a barreira negra. Tu teve sorte de não ter morrido junto. Meu... Meu tempo... Acabou. Não posso... Explicar tudo. Reed... Eu cometi... Tantos erros. Tudo bem, Song. A culpa não é sua. É toda nossa. Nossa? A Myers e todo mundo... Eu sei que eles te obrigaram a fazer. Te forçaram até o talo. E eu não estava lá para impedir. Então, galera... A gente não tem tempo para isso agora. Beleza. O importante é tirar você daqui. Isso... Não vai rolar. Vai sim. A gente entrou, então dá para sair. Confia. Não é isso. Eu... Estou morrendo, Reed. Que nem o V. E o Hansen tem a cura. Se fugirmos, nós dois morremos. O Helic está matando o V. E a barreira negra está me matando. Não posso desistir agora. Tu tem um plano. Dá para sentir na tua voz. Sim, mas ele não vai acontecer sem a sua ajuda. O Hansen tirou um equipamento de um bunker debaixo de Dogtown. Uma tecnologia que pode curar a mim e o V. A gente só tem que roubar. E o único jeito de fazer isso é ficar perto. Bancar a prisioneira. Sumi, caralho. A gente espera uma oportunidade e dá o bote. Vou ficar nos bastidores e pedir ajuda quando chegar a hora. Posso fugir quando conseguir a tecnologia. Nunca é simples com você, né? Ah, Song. Pode me apresentar a seus amigos? É raro eu não reconhecer os convidados da minha própria festa. E eu nunca esqueço um rosto. Kurt Hansen. Meu nome é V. Só V. Eu não vejo a Song há anos. Queria botar o papo em dia. Ah, agora eu entendi. Pra mim, reencontros são pra tipo... Recolher os cacos espalhados do coração. Ou dos dentes. Enfim, sempre dói. Bom, tô precisando de você, meu bem. Os políticos de Night City são loucos pra te conhecer. E pra impedir esses ratos famintos de devorar em Dogtown, a gente tem que dar uma migalhinha de vez em quando. Ao seu dispor, Kurt. Até mais, V. Beleza. Funcionou. Estabeleci a conexão assim que encostei em você. Interessante. Eu preciso pensar. E de uma bebida. Eu vou lá pra baixo. Vou explicar tudo. Você só precisa escutar. Qual é o lance, Song? Eu nunca vi uma prisioneira desfilar com um vestido desses numa festa chique. Sem falar que tu tem sido bem amigável com teu sequestrador. É complicado, V. Tô fazendo tudo pra sobreviver e conseguir o que eu quero. Deixando Hansen me exibir como se eu fosse o troféu dele. V, eu... Não dá pra explicar agora. É... Muita coisa. Mas eu preciso muito da sua ajuda. Tudo que eu quero é conseguir a cura pra gente. Esse sempre foi o meu objetivo. Eu não tô curtindo isso não, hein? Também não curto minha situação. A situação é uma merda pra nós três. Pronto, falei. E a cura? Como a gente consegue? Precisamos da matriz neural. Uma tecnologia secreta que incorpora as IAS além da barreira negra. A matriz tá num sistema principal que o Hansen pegou do bunker. Esse sistema tá travado e o Hansen não tem a chave. Esse é o problema. Matriz neural? Que porra é essa? Resumindo. É um armazenamento que contém uma IA presa em determinadas condições. Quando a IA é acionada, ela executa o que tá estipulado nessas condições. Mas não dá pra entrar em detalhes agora. Não vai dar tempo. Tu tem um plano? Desembocha. O Hansen precisa de mim e de dois outros trilhas que trabalharam nessa tecnologia. Lá onde estão dispostos a vender os códigos de acesso. Um lance comum no mercado ilegal. Eles dão acesso. E eu dou meu conhecimento pra tirar a matriz e os dados do sistema. Vamos trabalhar lado a lado. E essa vai ser nossa chance. Aí você rouba os códigos e tira os trilhas da jogada. Daí você assume o lugar deles e se encontra com o Hansen. E aí a gente vai tirar a matriz bem na cara dele. Tá. E os trilhas? É pra gente assumir o lugar deles? Como? Tecnologia de robô de identidade. A agência é especializada nisso. A Alex e o Reed sabem e vão te explicar. Ai. Nunca imaginei que logo esses dois iam ajudar a gente. E os nossos alvos? Onde a gente acha eles? Eles estão aqui. Lá embaixo. Gêmeos ruivos lotados de cais. As farreduras da sua Kiroshi não vão funcionar. Beleza. Mais alguma coisa? A taça de champanhe logo ali. Separei informações pra você. Leva pro Reed. Vocês vão precisar delas. Agora eu tenho que ir e ver. Tô contando contigo. Samba. Tá bom, então. Incrível. Que demais. Tô contando contigo. Tô contando contigo. A CIDADE NO BRASIL Parece que seu agente especial tem necessidades especiais. Tá tentando afogar as mágoas. Falei com a Songbird pelo Helic. A gente voltou a se comunicar. Tudo certo aí, Reed? É. Eu preciso entender a situação. Diante de uma adversidade, eu preciso de um tempinho pra pensar. Você tem algum plano? É. Agora a gente sabe quem tentou atacar a Myers. Tô achando que a Songbird planejou tudo. Tá achando certo. Não sei você, mas vejo as coincidências como padrões. Estruturas que temos que reconhecer, Reed. Onde tu quer chegar, hein? O Space Force One caiu. Numa área específica. Controlado por alguém que descobriu uma tecnologia obscura e esquecida num bunker secreto. Uh-huh. O acidente teve ajuda interna. A gente já estava suspeitando. Mas agora é certeza. Sabemos que foi a Songbird, que era ela por trás de tudo. É, foi o que eu achei. Assim que ela falou da cura, que o Hansen tinha ela, tudo começou a fazer sentido. Deu pra matar a charada. Pois é. Eu pensei o mesmo. Ela teve que fazer um acordo com o Hansen antes de tudo acontecer. Trocou a vida da presidente por acesso à tecnologia. A presidente comprada por um chefe do crime. Sinistro. Se for verdade. A Myers pressionou a Song para tentar se beneficiar. E depois, a Song perdeu a linha. Se isso for verdade, a Song é uma baita de uma traidora. Não vou julgar ela nem suas ações. Eu não tenho esse direito. Do meu ponto de vista, a Song estava dos dois lados. Negociando contigo e com o Hansen. Ela combinou tudo com o Hansen e falou contigo em seguida. Entrou em contato pelo Helic pedindo pra você resgatar a presidente. É o álibi perfeito. Você precisa da cura tanto quanto ela, garantindo sua ajuda se o plano dela falhasse. E cá estamos. É, cá estamos. Indo ao resgate da Songbird. Pensar alguns passos à frente sempre foi o forte dela. Mas na hora de tomar as decisões certas e avaliar a situação, aí que ela se perde. Se fosse jogadora de xadrez, ela se destacaria por fazer jogadas incríveis, mas também pelas maiores derrotas. Ainda confio nela e que ela vai cumprir com a palavra. Ela me prometeu uma cura e é o que eu pretendo pegar. É a única coisa que importa. Eu tomaria cuidado. Muita atenção. Olhos e ouvidos atentos. Mas conheço a Song muito bem e sei que ela vai fazer o possível pra ser justa. Beleza. Então tu quer resgatar a tua amada rainha do baile. Uma traidora. E daí? Vai querer fazer o que depois disso tudo? Sabe, Vê, traição nunca é tão simples. Eles também já tentaram me matar. E se todos nós formos enganados? O importante agora é tirar ela dessa situação de merda. Depois a gente vê que rumo vamos tomar. Beleza. Sem chorar pelo leite derramado. Beleza. Vamos ao que importa. O que temos que fazer pra salvar ela? Pra conseguir a tecnologia que eu e a Song precisamos, temos que nos encontrar com o Hansen. E vamos nos preparar. Porque vamos aparecer como uma dupla de trilhas. Precisamos roubar a identidade deles ou sei lá o quê. Roubo de personalidade. Me lembro de uma missão na Colômbia. Enfim, quem são e onde a gente encontra eles. Então, como é que a gente faz pra roubar a personalidade de alguém? A Alex tem acesso à tecnologia metantrópica da FIA. Você já viu ela usando? Sua aparência, sua voz, fica tudo igual à personalidade que você assume. E precisamos da barredura dos alvos. A Song me deu esse caco. Dá uma olhada. Nossos alvos são uns gêmeos ruivos. Estão em algum lugar por aqui, de bobeira. Precisamos conseguir as amostras de diversos comportamentos. Então basta entrar em contato com eles pra conversar e escaneá-los. Entendi. Eu acho. E aí, vamos botar pra quebrar? Bem ali. Nossa. Tu achou eles bem rápido, Reed. Encontrei eles há um tempo. Se destacam bastante nessa mistureba. São gêmeos mesmo, parece. Alex, você ouviu? Tô ouvindo tudo. Preparando a tecnologia de varredura. Pode ser novo pra você, mas relaxe. Eu faço varredura num e você no outro. Alex vai ganhar a gente. Vê, vou transferir uma grana do fundo de operação. Se entope de ficha e entra no jogo deles. Só não vai perder tudo de cara, hein? Abortagem sucessiva. Somos desconhecidos. Bora resolver isso. A roleta descontraia a galera com seus altos e baixos, a felicidade das vitórias e o desespero das derrotas. Perfeito pro que queremos. Boa noite, senhor. Quero comprar umas fichas. Mas é claro. Boa sorte nas medas. Você não tá aí pra se divertir, pra fazer apostas simples. Vermelho ou preto e só. Nada daquela putaria de rua dupla ou aposta de quina, sacou? Entendido. Preciso de várias emoções. Pode provocar, mas seja sutil. Se exagerar, a varredura já era. Valeu. Trinta e dois. Você quer jogar? Vermelho. Que isso? Vamos. Só mais uma vitória. Façam suas apostas. Dá pra apostar? À vontade. Quero preto, então. Relaxa, compra uma bebida e quebra o gelo. Eu já chego aí. Apostas realizadas. Encerrando. Ué, sem apresentação? Vê. E tu? Aurora e Cassiel. E esse mané é meu irmão. Eu sou Rick. Como é que tá? Tá tendo sorte? A gente acabou de começar. Ou seu veneno. Por minha conta. Bourbon para mim. Infelizmente, mon frère não bebe. Você ouviu a moça. Me traz água pro cavaleiro aqui. E o que você quer? Mesmo que a senhorita. Bourbon, é pra já. Suas bebidas já vão chegar. 34, par... Vermelho. Vermelho. Façam suas apostas. Última chance. É agora. É agora. Preto. Ver. Não consigo falar com o Reed. Não faço ideia de onde ele tá. Tenta ganhar tempo. Beleza? Hum, pensei agora. Você deve ter algum podre, né? Que nem todos esses desgraçados daqui. A não ser que você seja um turista. Que nem gente vazia que precisa olhar os outros pra sentir alguma coisa. Aí provocou, hein? É. A minha consciência não tá limpa, não. Gosto de quem fala disso com orgulho. Zero. Marci, cansei dessa porra. Façam suas apostas. Parece até que eu interrompi alguma coisa quando eu cheguei. Imagine. Não se preocupe. Ah, que isso? O Vê só tá sendo educado. Nesse é prave. Você não tava se arretando, né? Três. Ímpares. Vermelho. Nenhum sinal do Reed veio. Tô começando a ficar preocupada. Façam suas apostas. Oito é o meu número da sorte. Ah, você me pegou. Tô de olho em você mesmo. Mas, sinceramente, vocês se destacam. Mesmo numa multidão dessas. É mesmo? Ouvir a conversa de estranhos pode ser... perigoso. Vai que você escuta mais do que pode. Escuta, o Reed sumiu por agora. Não dá pra esperar. Você vai ter que fazer as varreduras. Estávamos discutindo a política local. Especificamente a do anfitrião Messier Kurt Hansen. Peixe grande. Vendedor grande de armamento. E, mesmo assim, aqui tem celebridade, político e até o chefe da polícia. Eu tava pensando... Será que o Hansen se sairia melhor como empresário veritable? Eu acho que sim. Mon chefeira discorda. Trinta e seis. Par. Vermelho. Ah, acho que não é meu dia de sorte. Façam suas apostas. Quem, de fato, é Kurt Hansen? Essa é a pergunta. Toma muito cuidado com esse gênio. Claramente, ele não é um cidadão exemplar de Night City, que paga os impostos. E a propina para as autoridades de Night City. Não são impostos. Quem faz negócio tem um preço. Doutor precisa que Night City prospere. E para o Hansen, uma diversificação de centros de lucro faz muito sentido. Eu tenho uma pequena empresa em Paris. O meu sócio atende às ligações e reuniões. É uma ótima distração. Por que ele precisaria disso? O Hansen? Fornecer armas para essas republiquetas não é lá um negócio estável. Trinta e três, ímpar, preto. Façam suas apostas. Gostei do teu showzinho aí. Viu só, meu Henrique? Gostou da gente. O Hansen podia pegar Doutor pela garganta, se livrar dos drogados e transformar num paraíso para os bilionários. Só enriquecer não tem graça. Devia trabalhar para a comunidade, investir, criar empregos, fazer alguns banquetes. Ela está abrindo o bico. Isso aí, vê. E as caridades são ótimas para lavar dinheiro. Aos bilhões. Sério mesmo? Doze. A. Vermelho. Façam suas apostas. Tom infantil que é até uma fofurra. Como assim? O Hansen está fazendo básico nos negócios? Não faz sentido. O Reed ainda não está respondendo. Mas continua fazendo sua parte. Vai. Droga de gêmeo. O cara é dono de Dogtown. Dá para fazer muita coisa. E quem rança em Seri? O prefeito? Até parece. Ele é muito bom no que faz. Um criminoso profissional. Soldado ontem, comandante hoje. Por que não um mega empresário amanhã? Ele é? Um empreendedor. E? Para fazer de forma legítima, dá muito trabalho fazer uma simples troca de etiqueta. Beleza. O verme está se abrindo. Vinte e dois. Par. Tu não respeita muito gente honesta, né? Permita-me dizer, Vê. Armas ou propriedades, para mim não faz diferença o que eu vendo. E passar cinco anos nesse ramo, muda como as pessoas te veem e te chamam. Ser um modelo para os outros? Eu estou pouco me fudendo. Dezoito, par. Vermelho. Ah, caramba. Devia ter apostado no vermelho. Façam suas apostas. Quase lá. Falta pouco. Quero uma coisa forte agora. Faz eles rirem, chorarem, sei lá. Gostam da adrenalina do risco? Oh, mon vieta, pas de dé. Eu acho que dá para apimentar o nosso joguinho, hein? Hum, fala mais. Ora, ora. Agora eu estou curiosa. E se a gente apostar tudo? Tudo que a gente ganhou hoje? Ah, e jogamos corres diferentes, hein? Se você ganhar, nós perdemos ou vice-versa? Isso que eu ia falar. Espera. Você chega na mesa, compra a bebida, fala sem parar. E agora decide arriscar tudo? É um pouco esquisito. Talvez seja a sua vez de falar sobre você. Vai com calma. Meu nome é Vé. Trabalho na Afterlife. Entenda como quiser. Está feliz agora? Escolhe primeiro, então. Eu escolho o preto. Vermelho. Como os nossos cabelos. Melhor cor. Alê, 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 alê. Oito. Paz. Piu teu merda. Deixe-nos por um momento, por favor. Parabéns, para você. Eu sei que seu amigo Reed é da FIA. E isso só me faz achar que você é a gente também. Estou achando que foram vocês dois que salvaram a presidente e extraíram ela de Dogtown. Eu devia mandar vocês para Night City, fatiados dentro de um saco preto. Está tentando me assustar? Não sei. Você está com medo? A gente só está conversando, não é? Onde desvendou o caso? Homem sábio. Sinceramente, cansei desse circo da mídia. Todo mundo me acusando, toda essa propaganda de merda. Felizmente, podemos deixar tudo isso para trás. Ah, então tu ficou feliz porque a gente salvou a Myers depois do seu ataque fracassado. Ah, nem tu acredita no que diz. Vou deixar você e o Reed saírem ilesos daqui por conta própria. Considere isso um gesto de boa vontade. Mas a Song veio até mim por conta própria. Ela cansou de cometer crimes internacionais em nome da presidente. Ela só resolveu fugir. Invadir a barreira negra? Arriscar a rede? A segurança da humanidade? Por ganhos pessoais? O que será que a Netwatch acharia disso? Fala isso para a presidente Myers. Aproveita e fala que o brinquedinho de destruição em massa é meu amigo agora. E que ela devia vazar do meu quintal. Ou o mundo vai ficar sabendo dos joguinhos dela. Tenho que resolver umas coisas. O senhor Reed está esperando lá embaixo. Deixa eu ver. Consegui tudo aqui. Credo, que pau no cu. Tu ouviu o cara? É, deu para ouvir tudo. E eu não gostei nem um pouco. O filho da mãe disse que o Reed está lá embaixo. É, eu ouvi. Mas não gostei muito do tom dele. Fora de vazar, vê? Melhor não abusar da sorte. Vai para o elevador e desce para o primeiro andar. Tem que saber o que roubou com o Reed. Você tem que correr, Liz. E aí, Lizzy. Vê, o que você está fazendo aqui? Sinceramente, eu que te pergunto. Ah, tá. Eu sei que eu estou fora da zona de conforto, mas eu me viro. E dogtown, não sei. Me dá uma adrenalina. Malina. Felizmente, meu amorzinho, a Vi está comigo. O meu novo guarda-costas. O melhor que eu já tive, apesar de ser um pouco exagerado. É um prazer, Avery. É que você está de foda, hein, Lizzy? Gostou? Pode ficar com ela, então. Sério mesmo? Claro. Tenho várias. Você pode fingir que está na equipe Lizbiz. Ela vai te ajudar em muita coisa. Eu quero que fique com ela. Caraca. Valeu, Lizzy. E o próximo lançamento? Você já está trabalhando nele? Mais ou menos. Por enquanto, estou obcecada por galáxias, nebulosas e tartarugas marinhas. Aham. Dá para explicar direito? Vê, com isso você já sabe mais do que o meu produtor. Tenha paciência. Você vai ter que esperar. Parece que você vai meter o Delta daqui. Sim, já estou de saída. Mas, para uma outra festa. Um chumel de lagos convidou para o iate dele. Só vai gente VIP, fogos de artifício, mergulho e até um desfile de moda. Poxa, que pena. Parece que você está precisando mesmo relaxar. Mas, claro, deve estar super ocupado. Mas, olha, conhecendo ele vai rolar um trono. Então, vou te livrar um do Delta. Pois é. Valeu. E aí, como é que você está? A última vez que a gente se viu... Você sabe. Eu... Estou bem. Eu ando bem, esperada. Eu nunca me senti tão bem. É. Nunca me senti tão bem. E eu espero que continue. Aproveita a noite, Lizzie. Se cuida, vê. E continua vivendo sempre no limite. Arrasa. Eu estou pronto para... Querendo chapar o corpo na casa do Hansen para vomitar no tapete dele? Gostei, hein? Aproveita. Oh, o Wendell Williams, a rouqueira mais sinistra de todas. Ela se matou quando eu tinha nove anos. Se ela estivesse aqui, já teria tocado fogo no palco, explodido a porra toda. E tu está me contando isso porque... Eu trocaria todas as festas que já fui, incluindo essa, para ver ela tocar ao vivo uma vez. Ah, e por isso? Agora vamos dar o Delta nessa porra enquanto você ainda pode. Estou pensando no que aquele puto falou. A Songbird é uma arma de destruição em massa ambulante. E o Hansen botou uma coleira nela. Ele pode usar ela quando bem quiser. Escuta, vê. Temos que tirar ela daqui. Para o bem de todos. O cara sabe algum podre da Myers. Não acho que vá acontecer. Mas se o público descobrir que a presidente dos Neua cometeu crimes internacionais sobre o uso do círculo do espaço... Dentro dos Neua. A Myers vai ter que assumir a culpa e acabar se fodendo por isso. Ou vai desafiar o mundo e gerar outra guerra. Ai, puta que me pariu! Ai, queria que as coisas dessem certo só uma vez, para variar. essa situação está bem zoada. É melhor você e teu Tchum vazarem dessa merda agora. É só seguir reto. Vou mostrar para vocês dois onde fica a saída. Anda, vê. Não tem para que ficar aqui. Reed. Agora... Não vê. Tô indo, tô indo. Eu, hein. É isso aí. E vê se não vai inventar moda, valeu? Peraí, caralho. Não foram vocês que invadiram? Pelos túneis. Que nem um bando de enguia. É, eu acho que você está confundindo a gente, mano. É sim, porra. São vocês mesmos. Vocês mataram os Tchums meus. A gente serviu junto, porra. O Hansen pode ter pegado leve. Mas a gente... Não. E como ele não está aqui... O que será que vai acontecer? Se vale de alguma coisa, eu sinto muito. Sei como você se sente. Sabe mesmo. Some da minha frente, porra. Ou você pode ficar um pouco. Ficar de quatro, rebolar a raba e tal. Ignora eles. A gente já está para sair. É o seu dia de sorte, seus merda. Mete o pé daqui. Vem comigo. Como vão as coisas, Pê? Beleza. Tudo preparado. Conseguiu as varreduras dos trilhas? Dos dois? Você... Eu disse que está tudo preparado. Ora, ora. E daí você... Ah, pediu licença? Deu uma assumidinha? Que tal você falar onde estava e o que rolou? Deixou a gente preocupado. Eu não quis atrapalhar a operação. Então, quando me confrontaram, eu só me comportei. Me encurralaram e não me deixaram chegar até você. Esquece o resto. Como foi lá na mesa? Preciso me preocupar? O Hansen apareceu. A gente bateu um papo. Ele disse que se a Myers não desistir, Geral vai saber da Songbird, da invasão à barreira negra. Ele sabe o que a Sumi significa para o presidente. Uma arma de destruição em massa? Ah, o Hansen sabe. A gente tem que tirar ela daqui, Reed. É sério. Era o que eu temia. Beleza. Vê, a Alex e eu vamos aos trabalhos. Temos que analisar os dados da Songbird. Pode levar uns dois dias. Beleza. Me dá um toque, então. Claro. Vamos bolar um plano e entrar em contato assim que der. Ah, vê. Bom trabalho. O Panabelão! Tomou ele? Beleza. É só seguir as coordenadas e chegar ao alto. Mandou bem. Eu sabia que você era a pessoa certa para o trampo. Obrigado pela ajuda, Reed. O Jun vai dar o toque final. Vai no local marcado para pegar a recompensa. Não vai gastar tudo em NDX e glitter. Você está sendo um baita otário, Moamar. Deixa com a gente. E você, vê, não vai me fuder o rolê lá nas docas, hein? Teimoso. Lembra do Daniels? Que era para ajudar você no lance? O que estava pegando ali? Um dos comparsas dele desistiu. Depois de semanas de preparação. Achei que ia dar ruim para nós, mas o Daniels discorda. Enfim. Lembra do cara, né? Lembra do cara que pegou o carro quando eu passei pelo seu desmanche. Minha oficina. Sim, é ele mesmo. Bom, escuta. Você vai para as docas dar saca no Corpe Plaza. Vai roubar um caminhão carregado de equipamento médico. O Daniels e os policiais amigos dele vão ser o reforço. Eles vão estar lá, disfarçados de funcionário. Pode ir, e o Daniels vai entrar em contato. O Hain nem te chamou de majestade. Se continuar assim, el palhaçon vai perder o brilho. Roubar um caminhão da doca da Arasaka vai ser punk. Tem alguma dica? Melhor ir à noite. A segurança é reduzida. O Daniels vai te dar mais detalhes. Beleza. É só isso? Se conseguirmos isso, a criançada de San Domingo não vai passar pelo que eu passei. Bom, eu estou precisando de um trago. Você me deixa aqui um pouquinho. De onde será que eu já ouvi isso? Todo mundo que fala, Ah, eu quero ficar sozinho. Na verdade, quer ouvir o seguinte, Aí, está tudo bem contigo? Porra, eu vou ter que te explicar tudo mesmo? O Tchum está precisando botar para fora. Só não sabe se expressar. Mamã, você está bem? Você está esquisito. Meio para baixo. Ah, o Coringa é o capitão aqui e precisa de um tempo. Ele já volta. Sabia que eu cresci aqui em Santo? É, eu e o Daniels. Sabe do que tínhamos mais medo quando crianças? Gangues? Bala perdida? Isso também. Mas me refiro a outro medo cotidiano. O maior medo era um copo d'água. Às vezes, dava defeito nos filtros. Todo gole podia ser o último. Estou falando de câncer, artrite, crianças com articulações de 70 anos. Tudo numa porra de um copo d'água. Todos os dias, anos a fio. Essas casas aí. Porra, tinha que sear a saca de novo. As fábricas da Arsaca despejavam químicos nas águas subterrâneas aqui desde 2061. Por um bom tempo, ninguém ficou sabendo dessa parada. Que caralho? Tinha que ser. Caralho. Foi muito ruim, então. Foi não. Ainda é. Todo mundo aqui perdeu alguém. Toda criança tem alguma doença, algum distúrbio. Eu e o Daniels não vamos chegar na velhice. Esse equipamento médico vai ajudar os doentes, né? Vai aliviar um pouco o sofrimento deles. Mas o mais importante é que o pessoal vai ver que alguém ainda liga pra eles. Um pouco de alívio na vida desses pobres coitados. Roubando pelo bem maior. Contra esse sistema que descarralha tudo, vê. É melhor você ir agora. Não nos decepcione. Pode deixar. Achou o porto, né? Beleza. Então vai que é tua. Sabe o que fazer agora? Quem da tua equipe tá aqui contigo? Toma no cu. Eu te falo, te pego e você joga o meu na reta? Porra, fica na tua. Não é da tua conta, velho. Cara, eu sei que você tá nervoso. Mas seja profissional, valeu? Ninguém quer brigar aqui, não. Pode parar com essa psicologia de merda. Agora escuta. Cuidado com a segurança. Acha o caminhão Behimov com o logotipo da Arasaka. Você tem a foto, não vai vacilar, hein? Quando você pegar no volante, a gente bloqueia a comunicação. Pra dar tempo de você fugir antes de chamarem reforços. E lembra, a mercadoria é prioridade, intacta. Não vai foder a parada. Usa a cabeça. Agora vai, eu vou ficar na escuta. Oh, cacete, achei que você era profissa. Tô copiando a comunicação dele. Tô no caminhão. Beleza, agora mete o pé daí. Porra, me rastrearam. Vázar aqui, véi, caralho. Rápido, vai chegar reforço. Abri fogo. O que é que você saiu do porto? Desliga mais. Tá me vendo agora? Tem drones, B. Vendo você daqui. Mas e o Daniels? Mete o pé. Pasa daí o quanto antes. É isso que importa. Corta esse rabo, homem. Despista eles. Tem que ir. Aí, V. Já terminamos o reconhecimento. Se prepara e me encontra lá na Alex. Tá, te vejo lá. Clowns want to terrorize this place. But hey, big nose, weird hair. This guy has something to do with the bozos. Or maybe this guy just left the circus somewhere else. Ah, você tá aqui. Menos mal. Chegamos. Mickey, checa o bagulho e descarta o caminhão. Claro. Parecia que o Daniels não tava nem aí. Se ia viver ou morrer. Aqui em Sandomo, todos perdemos pra Arasaka. O Daniels perdeu até mais do que os outros. A parada foi séria. Mas e o Daniels? Ele falou contigo? O Daniels morreu. Eu sinto muito. Esse trampo era só pra proteger a encomenda. E você fez bem. O Daniels teria dito o mesmo. Graças a você, vamos ajudar um montão de chunks. Acho que você merece um presentinho. O carro é todo seco. Tem um espumante no porta-malas. O clima que eu planejei era bem diferente. Mas, enfim. Obrigado, V. Valeu, Helio Capitão. Se cuida. Como alguém como você veio parar aqui? Meu dono me comprou de algum revendedor de sucata. Formatou, reprogramou tudo e finalmente me deu seu espírito. Oh, terra, traga ou fere o que me traz feridas. Mude minha aparência pra Zível, Assas. Pés tão velozes fixam-se em lintas raízes. Em seu rosto coberto, um brilho apenas resta. Pelo jeito, sua programação é bem antiga. Vai querer o que? O que tem no estoque aí? As melhores comidas e bebidas de Dogtown, bebê. Ah, Bê, você chegou. Já estava na hora. O plano já está quase finalizado. Não está curtindo muito o plano, não, Alex? Me lembra de outros caôs que a gente resolveu. Teve um que foi foda, viu? Antes de Night City, teve uma operação na Colômbia. Medellín. A primeira da sombra. Não dá pra perder tempo revivendo história antiga. O que rolou em Medellín? Qual era a missão? Descobrimos um cara que era financiado pelo presidente colombiano. Ele vendia tecnologia Corp contrabandeada. Está dizendo que a FIA trabalha em outros países? Ela não divulga tudo o que faz em tudo o que é, grita anúncio. Enfim, usamos também a identidade roubada nessa missão. E não acabou como planejado, mas aí já são outros 500. Um minutinho não vai fazer mal. Ou vai que eu acabo aprendendo alguma coisa de útil sobre a Song. Tá bom. O objetivo era um tal de Luiz Hernandes, peso pesado do tráfico de armas. Era pra plantar um agente nosso na organização dele. Alex assumiu a identidade de uma engenheira da trupe dele. Ela seria a nossa porta de entrada. Ela foi a uma das reuniões e viu uma das garotas troféu do Luiz saindo com o Doberman dele. O cara gastava rios naquele luxo bem brega. Essa era a vibe do cara. E aí, o que que deu? Bom, era pra Song ter juntado as informações do Hernandes. O problema foi que ela deixou passar um detalhe importante. A fobia louca que a engenheira tinha de cachorro. A ponto de ficar tremendo, suando frio. Saca? Quando o Doberman cheirou a perna da Alex, ela fez um carinho, brincou um pouco com ele e foi sentar na mesa de reunião do Hernandes. Antes mesmo de sentar, já tinham apontado duas armas pra cabeça dela e outra encostada nas costas. E o que vocês fizeram? Ah, eles me algemaram, colocaram um saco na minha cabeça, ouvi um cacetete retrátil abrindo. Aí fiz o que qualquer um faria. menti e neguei tudo. Mas até hoje eu tenho dores nas costas. Tá. Vamos voltar pra Night City, pessoal. Temos um novo alvo à frente. Analisamos as informações do Kako, que a Song deu pra gente. É um ótimo começo pra missão que queremos fazer. Vigilância, reconhecimento, coleta de dados, planejamento, tudo. Tá na hora da gente resolver alguns assuntos do passado. Porra, Reed, dá um tempo, cara. Nada disso é sua culpa. A garota já é adulta e tomou as próprias decisões. Uma hora a conta chega. Não, ela foi manipulada. Não tinha ninguém por perto que pudesse ajudá-la. Toma, vê. Os detalhes da missão estão aqui. Relaxa, Reed. A gente vai tirar ela de lá e salvar ela. Eu sei. E não só ela. Também vamos te salvar. Tá, esse é o nosso objetivo. Salvar a Sumi das garras do Hansen. Infelizmente, essa não é qualquer missão de resgate. Porque... Ela acabou sendo afetada por algo que veio da Barreira Negra. Uma consequência por trabalhar com os Neua e a Presidente Myers. Não vou fingir que entendo como funciona a tecnologia. O importante é o seguinte. Se ela não for tratada, ela vai acabar morrendo. A cura é uma IA que vive numa matriz neural. O Hansen tá com essa matriz. E a gente quer ela. O que a gente sabe sobre essa... matriz neural? Uma tecnologia experimental desenterrada das profundezas de Doctown. De um bunker, pra ser exata. Parte do projeto Sinoshu. Que foi uma colaboração da Militech com os Neua. Pra tentar superar o psicófago da Arasaka. A matriz armazena uma IA vinda além da Barreira Negra. E permite que o usuário implemente a IA com um propósito. Que no nosso caso é dar um jeito em você e na Songbird. Beleza. O plano. Diz aí. O Hansen vai se encontrar com os trilhas redes que você conhece. A reunião é a nossa chance de se aproximar. Da Song e da matriz. O Hansen contratou os gêmeos franceses porque eles trabalharam pra Militech. Eles conhecem a segurança de cabo a rápido. E eles estão vendendo os códigos de acesso pro Hansen. Útil pra Songbird extrair a matriz do sistema principal do Sinoshu. O Hansen quer os dados do projeto secreto da Militech com os Neua. Mas ele não sabe que tem a matriz neural lá. Varreduras e padrões dos trilhas a gente já tem. Só falta tirar os gêmeos da equação. Aymeric e Aurora e Cassell. Sabemos de alguma coisa a mais do que já foi mostrado? Sim. A Songbird fez um perfil completo dos dois. Um resumo bem curto. Eles começaram na Militech e se desenvolveram. Isso até eles perceberem que ganhavam mais na ilegalidade. Faz sentido. Deu pra ver que eles gostam mesmo é de Edinho. E eles vão perder o próximo pagamento por nossa causa. Vamos tirar eles da jogada antes que cheguem ao Hansen. Então vamos sequestrar eles. Como vamos fazer isso? Eles estão dirigindo um carro alugado em Night City. É a nossa chance. Vamos rastrear o veículo e sequestrá-lo antes que eles cheguem ao Hansen no estádio. É aí que você entra em cena, B. Para invadir o sistema de rastreamento da locadora. Alex te explica daqui a pouco. Quando pegarmos os trilhas, vocês assumem o lugar deles. Está tudo pronto. E o seu papel nisso tudo, Reed? Vou preparar a rota de Fulda. Quando a missão terminar, vocês terão que sair o quanto antes. Vou fornecer o transporte e deixar o caminho livre e sem problemas. O que nos leva à última parte, né? A reunião com o Hansen. Isso. Onde vão vender os códigos do sistema principal? A chave que abre as portas para sua cura. Um vai com a Somi no laboratório para ajudar com os códigos. O outro fica com o Hansen. Eu fico com o Hansen e você com a Sondberg. Quando os dados forem liberados, dá um sinal. Vou desarmar o Hansen. Derrubar ele e os guardas. E o Hansen e seus capangas? Pretende cuidar deles por conta própria? Não estou aqui só para brincar de cosplay, sabia? Além do mais, o elemento surpresa está comigo. Mesmo assim, valeu a preocupação. Parece que matar o Hansen já está certo. A ordem veio diretamente da Myers. Está confirmado. Foi uma tentativa de assassinato contra a presidente dos Neua. E a Sondberg? Vamos resgatá-la. A Myers te falou isso. Tudo certo? Se tiver alguma dúvida, agora é a hora de perguntar. Qual é o primeiro passo mesmo? Você vai rastrear o carro dos Triller Redes. A Alex vai te explicar tudo. Enquanto isso, a gente garante a segurança das impressões e dos dados de personalidade. Fala aí. Qual o objetivo principal? Vamos salvar a Sondberg e pegar a tecnologia que vai salvar as suas vidas. Você e a Alex vão entrar no estádio se disfarçando como os Trillias convidados do Hansen. O que você contou para a Myers? O que ela sabe? Que a Sol-Me caiu nas garras do homem que organizou o ataque ao Space Force One. Isso é tudo? Por enquanto, sim. Está tudo no papo. Agora é mãos à obra. Tá. E o plano para pegar os Triller Redes? Já falo disso. Alex, o que você acha de tudo que está acontecendo? Sinceramente, não sei por que nenhum de nós voltou para Washington. Eu, o Reed. Desligaram ele e te prenderam num trabalho em Dogtown. Ah, porra, fala sério. Se a gente tivesse ido contra as ordens e voltado, só tomaria uma sanção administrativa. Acho que a gente só estava esperando algo acontecer. Tipo o acidente do Space Force One. No fim, nós dois abraçamos a porra da hipocrisia. A Myers não sabe dos detalhes dessa operação. E nem vai saber. Né? Pois é. Então a gente entrega o Hansen de bandeja para receber saudações e apertos de mão. Mas se der merda, fudeu para todo mundo? Boas-vindas à agência. Você conhece o Reed melhor do que eu. Sabe como ele pensa. Qual é o objetivo dele? Salvar a Song ou cumprir a missão? O Reed acha que é responsável por ela. Na verdade, ele acha que é responsável por todos nós. Porra, até por você se duvidar. Acho que é assim que ele se atém à realidade. À vida. Tendo esses objetivos. Hum. E a Song? Mais do mesmo. Abusa, acaba na merda, mas sempre se safa. E depois repete tudo. E a interceptação dos trilhas? Como vai ser? Eles alugaram um carro. O plano é invadir o sistema da locadora. Caron Exotics, especializada em modelos raros. A Caron tem postos de rastreamento pela cidade. É só acessar um deles para achar o carro. Tem uma estação perto da Igreja Serenidade, de Pacífica. Dá uma olhada. E como essas estações aí funcionam? Elas identificam os carros na rede. Monitoram a localização, pressão dos pneus, tudo. É só invadir e a temporada de caça aos trilhas começa. Tá, invadir a estação e rastrear o carro. E depois? Usa isso aqui. Vai destravar as portas e deixar você assumir o controle pelo porta-mala. Sei não. Se der alguma coisa errada, eu vou ficar preso no porta-mala. É o que tem pra hoje. Porta-mala é o teu lugar. Sério, agora. A tecnologia funciona. E a gente vai te ajudar em todo o processo. Sabe, os hackers em Kabuki vendem uns troços parecidos na Mokó. Eu não acho que dá pra confiar nisso. Bom, os nossos hackers federais são melhores que os de Kabuki. Assim espero. Quando estiver perto de uma estação, escaneie à sua volta. Elas não ficam escondidas. Vai ser a moleza, Chá. Chá comigo. Vê, atenção. Não dá pra falar muito. Então, duas coisas. Primeiro, boas notícias. Consegui atualizar o firmware do seu Helic. Daqui a pouco você vai ver. Não se preocupa. É totalmente indolor. Helic melhorado? Como é que você conseguiu? Não deve ter sido moleza mexer nessa tecnologia avançada. Digamos que tive um tempinho de sobra. Mais do que esperava. Não se preocupa. A gente vai te tirar daí. Eu sei. Primeiro, boas notícias. Tá. Qual é a segunda coisa? Então... É... Bem importante. Oi tem que ficar entre a gente. Prova de confiança. Vou te mandar a localização. Vem quando anoitecer que dá pra gente conversar tranquilamente. Tá, tenho que dar o delta. Mas te vejo logo. Então aqui estamos. Eu e você. Cara a cara. Não tem mais ninguém? Não quero nenhuma surpresa. Nenhuma surpresa. Mas tô vendo que você já é um dos nossos. Não confia em ninguém? Esse lugar... Não foi uma escolha ao acaso, né? Acertou. Queria mostrar uma parada. Significa muito pra mim. E pode ajudar a entender melhor o panorama. E também significa que confio em você. Vem comigo. Então, o que tem de especial nesse lugar? Morei a duas quadras daqui. Durante uma missão em Night City. Pessoal da região gosta de ver aqui depois que anoitece. Fazer um churrasco. Tomar umas brejas. E ficar batendo papo. Eu costumava passar por aqui de noite. Tudo aqui é especial pra mim. Me lembro Brooklyn. Minha terra natal. Pô, me conta mais então. Do Brooklyn. Eu lembro de uma noite. Antes de atacar um forte de dados da Militech. Sentada na escada de incêndio do prédio. Dando um dois. E daí tinha uma festa rolando lá na rua. Gritaria. Risada. Alguém soltando um funk pesadão na varanda. Daí eu escuto o Willy. O cara que vendia o melhor dogão sintético da região. Falando merda de um dos chums dele. Tinha fumaça de fogueira no ar. Uma sensação de segurança. Tavam comemorando alguma coisa? É. Quinta-feira. Eu sei como é. Minha casa não tem nada a ver com Brooklyn. Mas... Tem alguma lembrança maneira? Na minha terra nunca fica tão pacífico assim. Só sei que não importa o lugar. Eu sinto que ainda tô nas ruas de Haywood. Tá com saudade então? Não dá pra voltar no tempo, Vê. Quando a gente sente saudade de algo, geralmente é tarde demais. Acho que o aqui e o agora são mais importantes. Songbird. Eu preciso que seja sincera comigo. Eu... Ajudei o Hansen a atacar a Myers. Foi minha parte do acordo. Em troca da matriz neural. O plano era pousar o avião e entregar a Myers. Mas explodir ela no céu e sair pra cansar ela. Não era o nosso acordo. Você traiu ela. Não só ela. Nada aconteceu conforme o plano. Que bagunça do caralho. Você matou toda a tripulação da Myers. E quase matou ela também. Fazer o avião pousar. Esse era o plano. Nunca achei que ele fosse... Explodir daquele jeito. Eu sei que não é a melhor desculpa. E qual era o seu plano? Você resgatava a Myers enquanto eu resgatava a matriz da IA. Aí fugi em seguida. Tudo antes do Kurt nos alcançar. Agora o Hansen mudou os termos do acordo. Eles vão fazer ele responder pelo ataque. Ele sabe disso muito bem e tá se protegendo. A única coisa que ele não sabe é o que tá no sistema do Sino Shur. Ele acha que são dados úteis pra ele usar contra o Sinewa. Ele acha que é minha passagem pra liberdade, mas... Assim que ele botar as mãos nesses dados, eu vou morrer. Eu caguei tudo. Eu sei, Vê. Mas não tive escolha. Eu ainda não entendo o porquê. Não tinha outro jeito? De verdade? Se tivesse, não teria feito tudo isso. Pra Myers, pros Sinewa... Eu não passo de uma arma. Uma ferramenta pra chegar do outro lado da barreira negra. E as ferramentas? Nunca decidem quando parar. Cacete. É tão familiar que até dói. Eu acho que sei como você se sente. Duvido que alguém entenda isso tão bem quanto você vê. Você é a única pessoa em quem posso confiar. Agora que se sabe de tudo, tem que decidir se pode confiar em mim. Por que não vai pra casa? Meu mundo desabou quando fui forçada a trocar o aconchego do Brooklyn pela Washington burocrática. Não tenho pra onde voltar. Eu sempre quis saber o que acontece quando você passa dos limites da barreira negra. Sabe quando a gente tenta lembrar o endereço de um lugar que morou a metade da vida e não vem nada na cabeça? Dá um branco. Tipo, quando perde a memória? Quando um floco de neve cai em mim, consigo calcular a estrutura fractal dele. Mas eu não lembro da voz da minha mãe. Às vezes... Eu perco o controle. Ou sinto que tô me entregando a outra pessoa. A sensação é horrível. Também senti com a quimera. Parecia um pesadelo acordado. É. Cada vez mais sinto que tem alguém atrás de mim. Mas quando eu viro, nunca vejo ninguém. Você não confia no Reed? Olha, o cara só quer salvar a sua vida. Tá. Ele já me salvou uma vez. Ele ficou sabendo de um ataque fracassado a Arasaka e bateu na porta da casa de uma garota de 19 anos com uma oferta irrecusável. Servir a pátria ou virar troféu da Netwatch? Aquela garota morreu naquele dia. A pessoa na sua frente é a que nasceu daquela morte. Claro, o Reed também morreu. Foi mais recente, há sete anos. Os Neo condenaram ele à morte, mas ele continuou servindo o país até hoje. Acreditando em algo que, pra mim, já perdeu todo o significado. Acho que essa foi a primeira vez que você foi sincera comigo. É. Com você. E comigo mesma. Eu precisava fugir do Kirk, dos novos Estados Unidos, do Reed, de tudo. Falando nisso, dentre tantas pessoas você enxergou logo o Hansen como aliado? Sério? Eu precisava de alguém capaz de me tirar das garras da Myers. Conheci ele em Night City quando me mandaram pra cá. Você foi muito ousada fazendo isso. Pra não dizer estúpida. Por isso que eu também falei com você. Night City, então, é só uma parada na sua rota de fuga. Esse sempre foi o plano, né? É, mas... Aí tudo... Ficou muito complicado. Não achei que meus antigos Johns da agência iam se envolver. Ou que eu ia virar a prisioneira do Kirk. Tenho que sair daqui. E pra isso... Preciso de você. Porque... Você sabe como é, né? Como é que eu vou saber se não é tudo balela pra me enganar? Seria legal ter uma garantia. Não tenho como te dar garantia, mas mostrei que confio em você. Você pode me entregar pro Reed, né? Ou confiar em mim pra salvar a gente. Ninguém tem garantia de nada. Eu acho justo. Tá. Digamos que eu acredite em você. E aí? Vamos fazer essa missão e pegar matriz neural. E daí a gente foge. Enquanto Reed e Alex se resolvem com o Hansen. E depois? Depois você me ajuda a fugir da cidade. Tenho um acordo com uma clínica clandestina fora de Night City. Lá, os medicânicos podem acessar a matriz e usar um algoritmo pra criar o protótipo da nossa cura. Eles vão precisar de mim no local pra ajudar nos testes. Quando eles terminarem, eu dou sinal. E acaba por aí. Nossa. É como tirar um peso das costas. Agora eu te pergunto, vê. Você tá nessa porque me entende? Ou porque prometi salvar a sua vida? Não pode ser os dois? Sim, se dá bem, Washington. A verdade na medida do suficiente. Qualquer coisa tá valendo. Acho que é isso. Se eu tiver ligado pro Reed e avisado que tá tudo certo pro encontro com o Hansen. Vê, como estamos? Oi, Reed. Eu vou muito bem, tá? E você? A gente toma uma gelada quando isso acabar. Quando tiver tempo pra conversar. Por enquanto, me fala o que conseguiu fazer. A Songbird entrou em contato comigo. Pode falar. Recebemos o sinal verde. O cliente tá pronto pra ser servido. Agora sim. E o que mais? A Songbird se abriu um pouco sobre essa situação. A situação tá bem feia. Essa tecnologia é a única chance dela. Eu te entendo, é sério. Isso é mais um motivo pra gente se concentrar na missão e conseguir essa cura. Mas, Reed. Temos que conversar. Sobre o que a Songbird me falou. Eu sei. Mas depois, por ligação não dá. Precisamos rastrear o carro e dar mãos à obra. A gente vai resolvendo. Avisa quando pegar a chave de criptografia do sistema deles. Olha, foda. Tem um problema. Eu vou precisar invadir mais de uma estação pra recriar a chave de criptografia. Merda. Peraí. Tá legal. Achei outra estação pra você. Acha que só mais uma estação basta? Porra, é só uma locadora de carros. O sistema não deve ser tão sofisticado assim. Bora nessa. Boa sorte aí. Fala com o Reed quando conseguir a chave de criptografia. Aí. É a sua mãe? Ela tá bem? Hum, tá de boa. Tem certeza? Sei lá, hein? Se deveria contar pra alguém. Não, pô. Ela acabou de voltar depois de dois dias só nas NDs. Ela já vai acordar. Comer um dogão sintético e reclamar de dor de cabeça. É sempre assim. Quebrada. Não tá funcionando? Eu, hein? Quer uma dica? Posso te contar como consertar, se você quiser mesmo consertar. A galera das antigas precisa de uma ajudinha nessas coisas. É o seguinte. Primeiro desliga. Daí é só ligar de novo. Sabe? Posso te contar onde procurar o botão. Por mil edinhos. Que tal? Beleza. O Edinho é todo teu. Aí sim. Fechado. Tá. E o interruptor? Fica onde? Sei lá, meu chumba. Por aí. Eu te falei onde procurar. Não onde ele tá. A gente brinca de quente ou frio. A gente avisa se tá perto ou longe. Vamos brincar então. Caralho. Nossa, chum. Já te disse. Tá bem, frio. Quente. Tá pelão. Que porra é essa? Minha ND. Não. E na melhor parte, que porra? Essa merda de luz. Opa. Aí sim. Voltou a luz dessa porra. Tem duas soluções. Reiniciar tudo. Ou um bicão. Ei, ei, ei. Não vai encantar de morrer aqui, hein? Não vou carregar corpo nenhum. Gai. Essa deu-lhe a sensação de ter um derrame. Ah, Johnny. Valeu mesmo. Não fiz de propósito. Só precisava dar um gás mesmo. O tempo é curto. Eu tô fazendo o que dá. Consegui a chave de modificação da Sharon Exorix. Valeu. Vê mais uma coisa. Precisa de cromo novo. Um implante compatível com impressões comportamentais. Vou te mandar os detalhes de uma clínica. O médico vai estar lá te esperando. Diz pra medicânica que você sabe que ela coleciona artefatos da guerra da unificação. Agradeço o convite. É bom te ver, Alex. Valeu por dizer isso. Entrei em contato porque... Precisava de alguém pra conversar. Alguém fora da firma. Mas também não tão aleatório. Pra tirar a minha cabeça da missão. Parar de me preocupar com as coisas por um fim. Segundo. Acho que faz sentido, né? Tá. Queria conversar sobre o quê? Quer dizer... Não é como se eu tivesse um tema específico. Eu só quero... Ser uma pessoa normal. Pra variar. Ser eu mesma. Só Alex. Eu sei bem como é. Queria muito largar a vida de mercenário em Night City. Pois é. Tipo... Quem é você, afinal? Boa pergunta. Com todas essas merdas rolando, é uma ótima pergunta. E é muito cedo pra saber a resposta ao certo. Tá. Você já pensou em quem você seria se... Sei lá. Sua vida tivesse tomado outro rumo? Eu diria que estaria dominando as ruas. Em Haywood, pelo menos. Não sei se o padre gostaria muito disso. Vocês conhecem? Bom... Eu conheço ele. Duvido que ele saiba quem eu sou. A sua saúde. Tá. A sua vez. Quem você seria se não fosse uma agente secreta e mestre do disfarce? Uma atriz. Nossa, você nem pestanejou. Sempre sonhei em ver meu rosto num cartaz. Eu gosto muito de musicais. É mesmo? Pode me chamar de cafona. Mas sim. Eu acho que eu seria uma estrela de neurodança. Hum. O que tem de tão especial nos musicais? O mundo musical é muito mais bonito que a realidade. Até demais. Além disso, eu adoro dançar. Ao futuro da sua carreira. Eu sei que você vai conseguir. Obrigada, Vê. De verdade. Oh, eu amo essa música. Obrigada. Vamos lá. Você não faz muito isso, não é? Isso? Como assim? Ficar na boa, à toa, sem pensar muito. Relaxar um pouco. Não vai demorar para você dominar as N10s. Eu sei disso. Primeiro a aposentadoria. Oi? Alô? Você é a Farida? Sim. Estamos fechados. Tem uma coisa que pode te interessar. Duvido. Você é colecionadora, né? Da Guerra da Unificação. Ok. Pode entrar. Desculpa não ter sido receptiva. Desde que um certo avião resolveu cair, passei a tomar muito mais cuidado. Vê. Bom ver você. Veio aqui me ver? Muita coisa está rolando. A situação está mudando rápido. É bom a gente conversar. Estou aqui por causa da Soumy. Passei horas pensando no assunto, tentando me colocar no lugar dela. Eu tinha que entender o que ela teve que passar para ter que recorrer à traição. Não dá para basear suas expectativas numa mulher que você conhecia. Ela não é mais a mesma. Os denominadores comuns ainda são os mesmos. Ela está encurralada. Não só aqui e agora, mas há meses. Até anos se duvidar. A culpa é da Myers. Ela usou a Songbird e a Barreira Negra de maneira irresponsável para conseguir vantagem. Faz sentido a Soumy não confiar em ninguém. Exceto você. E olha lá. A Song devia confiar em você, não em mim. É isso? Acho que a culpa não é dela, e sim minha. Tá, mas você teria feito alguma coisa diferente? Alguma coisa. Qualquer coisa. Em vez de ser só mandado para a Night City a milhares de quilômetros. Ela já tem uma cela na prisão com o nome dela. A Song sabe muito bem disso. Ela luta para sobreviver, para ver o dia de amanhã. É isso que importa. A Myers precisa dela viva, mas esquecer e perdoar a tentativa de matar ela nunca. A Myers não perdoa, mas talvez eu possa. Você quer o quê de mim, Reed? Nada. Só estou tentando te convencer. Tá. A gente vai resgatar ela das mãos do Hansen. E depois? A gente leva ela para um lugar seguro, faz algumas perguntas e tenta se entender. Quando eu conseguir as respostas, eu vou ajudar ela a assumir. De tudo e de todos. Incluindo a Myers. Quer fazer umas perguntas para ela, né? Para entender o lado dela. Eu já tenho a ideia do que ela vai dizer. O sistema acabou com ela, quase tirou a vida dela. O mesmo aconteceu comigo. No meu caso, meu tempo já passou. Mas ainda dá para salvar a Soumy. E se eu acreditar em você? No que o seu plano vai dar? Tenho contatos na Europa. Vamos achar a melhor clínica para dar um jeito em vocês. Assim que conseguirmos a cura. Mas vou ajudar a Song primeiro. Ela está perdida e acho que não sabe o que está fazendo. Você não confia nela? Eu não confio nas merdas que vem da barreira negra nem na paranoia associada. Estamos lidando com as duas coisas. Ela tem outro plano. Eu tenho certeza. Aí. A Song veio falar comigo. Eu não te disse antes, mas ela quer cair fora. Está planejado para acontecer durante a missão no estádio. Ela vai tentar fugir. Sumir de Night City. Eu agradeço a sinceridade. Significa muito para mim. Trouxe uma coisa para você, projetada pelas mentes mais brilhantes de Washington. Um cai. Um trunfo contra qualquer trilha rede blindada. A Farida vai inserir isso durante a cirurgia. É só usar isso que a Songbird vai apagar em menos de um minuto. Não podemos arriscar. E quando ela acordar, vai estar em casa. Ela pode perceber. A gente não está falando de uma trilha rede de fundo de quintal. É uma tecnologia agressiva meteorística, desenvolvida por especialistas. Se ela perceber, não vai importar. Não existe ninguém por aí capaz de aguentar uma coisa dessas. E esse software vai funcionar? Eu duvido que testaram em alguém no nível da Songbird. Esse programa pode antecipar o que ela vai fazer antes mesmo dela pensar. Se cortar um caminho, ele acha outro. É uma arma de precisão projetada para evitar contramedidas. Tá. E como eu uso isso? Use quando vocês dois estiverem pulgados na Matriz. Nessa hora, a Solmi estará vulnerável. Vocês dois podiam sentar e conversar isso numa boa, né? É justamente o meu objetivo. Depois de você... raptar ela? Não é bem assim. Chegamos num ponto onde certas opções estão fora do jogo. Agora o foco é salvar suas vidas. Depois disso, a gente conversa. É isso. Eu vou deixar você nas mãos da Farida. Me liga quando terminar. Quanto mais cedo começarmos, mais cedo terminamos. Preciso fazer alguma coisa ou nem? Tá com medo? Quer que eu segure a tua mão? Não. Não precisa fazer nada. Vai. Pra cadeira. Tá. Eu vou te anestesiar agora. Não se preocupa. É tranquilo. Relaxa. Isso é um modificador de identidade bem complexo. Mas o procedimento é simples. Por que que você tem uma clínica em Dogtown? O aluguel é baixo. E eu faço gato pra conseguir toda a energia. Você tá falando sério mesmo? Abre um negócio em Night City. E falamos daqui um mês. Depois comparamos as contas. Tá... A anestesia tá fazendo efeito. A anestesia tá fazendo efeito. Não é tudo bem. É eu fauda fazer. É tipo de d todaywwww Oina, Carol. Ela glutathina mal à Déflex. Lá, ela glutathina está usando. Falando durante 10 minutos. Quantos dedos você tá vendo? É ótimo te ver em boa forma. O que é que tu quer de mim? Só conversar. Não tem outra opção. Então vai tu mesmo. Aí, me diz aí. Como é que é ser um traidor? Que jeito interessante de dizer agente disfarçado da FIA. Porra, tu caiu nessa mesmo? Te mandaram pra uma festa chique, babaram teu ovo e agora tu virou um super espião? Porra, e agora? Vai ter medalha e desfile também, é? Uma estátua e feriado nacional. A criançada usando teu cosplay. É isso, porra? Aqui, mas falando sério, né? Tu tá numa situação bem de merda. Ah, qual é? Tu tem uma arma. Aponta ela pra cabeça de alguém e puxa o gatilho. Mestre espião e agente assolta. Tragédia, comédia ou os dois? Acha que um deles tá tentando me enganar? Não, os dois tão falando a verdade. Quer dizer, pode ser o circo pegando fogo, mas as motivações deles são bem claras. A prioridade dela é sobreviver. E ela é uma bomba ambulante, do tipo que continua cometendo erros, sem perceber o que vai acabar detonando ela. Já o Reed... Esse puto é que nem eu. Se não tivesse saído do exército, eu tava igual ao Reed. Vivendo e morrendo pelos nossos princípios. Essa é a tragédia, V. Alguém tem que ser a vítima das boas intenções do outro. Tenta lembrar disso quando tiver na frente da porra daquela unidade neural enorme. O Reed ou a Songbird. O que você faria no meu lugar, Johnny? Eu tô no seu lugar, idiota. Em toda decisão imbecil sua. Só não posso fazer nada. Mas falando sério mesmo, vê, sem sacanagem. Eu sei lá. Eu não faço a menor ideia. Tudo pronto. Implante de transformação facial ativo. Agora falta a impressão comportamental. E me faz um favor. Não me diga pra que você precisa disso. Valeu por tudo. Aham. Beleza. Aí, a cirurgia foi um sucesso. Espero que esteja bem mesmo. Porque tá na hora de interceptar e personificar os trilha-redes. Só um, porém. O acesso ao sistema da Kerum Exoctis já era. Deve ter descoberto a gente. Ué, sério? Então perdemos eles? Não completamente. Sabemos que eles estavam no centro, vindo na nossa direção. Encontra um ponto de vantagem na entrada de Dagutau. Você deverá ver os trilhas enquanto estão indo pra reunião. Agora fica de olho e confirma quando eles aparecerem. Escadeia os veículos nessa área. Algum tem que ser o deles. O alvo ainda não apareceu. Tô vendo um comboio de soldados do Hansen. Duvido que esses trilhas teriam uma escolta de segurança. Vou ficar de olho. Concordo. Deve ser uma unidade de apoio indo pro estádio. Nenhum sinal do carro. Tudo bem até agora. Acabei de ver um Cortez que deu PT. Tá bloqueando a rua. Mas é um carro muito básico. Não são eles, com certeza. Então continua procurando. Aqui eles levam pala na cabeça. Tomem a paz no distrito e garante a... Tem uns motoqueiros. Eles são... Não acho que de última hora mudariam pra motos. Siga os regras. Não, não. Não, não. Era um chivo deles. Continua procurando. Achei eles. Certeza. São os dois trilhas. Capitou o sinal? Capitei. Não vão mais sair do nosso radar. Bom trabalho. Tá cedo pra reunião com o Hansen. Eles vão passar antes em algum lugar. Tá, eles estão parados. E fora do carro. Estão indo pra uma boate agora. Vê. A barra tá limpa. Pode ir pro carro. Tá preparado, hein? Tamo aqui. Carrão da porra, hein? Hein? Não é pra babar no carro. Nossa. Que déjà vu. Já tenho acesso às câmeras do carro. Ótimo. Confere mais uma vez. Vê se tá tudo pronto pra ir. Deve tá tudo certo. Só um segundo. Por quê? O que rolou? Ajustando o nosso Kai. Não tava muito bem configurado? Tá bom. Só não se arrisca à toa. E... Prontinho. Nada mal. Agora é só esperar. Agora é só esperar. Estou prestes a entrar. Hora de se concentrar. Catherine, são tudo a ver, não? E te gravar entrar de me roulequia os afir. Ah, a moine que se soa certo. Despertando que ela é de boa. Essa turno é de partida em todos os sens. Tem que pensar? Desrensões, eu vou dizer. Ok, vem assumir o controle. Calma aí. Tô ouvindo a conversa deles. Vai que tem alguma coisa. Ah, lá, fô tu vai lhe fazer o cu de todo mundo quando tu lhe abate o avião. O risco de lever, oui. Mas se trabalha bem, bem. Enfim, a nossa parte. Enfim, a desparada. Ah, fichar, potente de colaboração dessa merda. Ele é falho que tu fasses, a gente. Eu te aviso de não sofrer esse tenier do tempo. É, na escuta. Tá. Aqui é o carro. A voiture. Qual que não a pris controle? Américas, on é lá. On a besoin d'aide. Eu vou deixar o avalado. Ok, vamos lá. Putain, eu vou responder o controle. On é copé. Ei, merda. Vai. Quoi? Putain, qu'est-ce que se passa? Non, non, non. Mas o que? Ah, puta merda. Porra, você matou eles. O que você achou? Que a gente amarraria eles, meteria uma meia na boca e daria chance pra eles chamarem ajuda? Isso não é brincadeira, vê. É uma escolha simples. Eles ou a gente. Eu escolhi a gente. É um jogo, sim, de espionagem. Só que eles não estavam jogando. Eram inocentes. Eu não descreveria assim dois criminosos profissionais. Esses inocentes roubariam você sem pensar ou em atirar em você pelas costas. Os disfarces novos já estão prontos, mas você ainda precisa dos códigos de acesso. E está tudo com a Aurora. Ai, não tô gostando dessa merda. Quer mesmo que eu acredite que você nunca tirou alguma coisa de um corpo? Tem certeza que ela tá com os códigos? Com certeza. O irmão dela transfere as memórias pra HDs externos que já foram roubados uma vez. Eles não arriscariam perder esses códigos. Alex, tu sabia disso? Dessa... execução? Claro. Procedimento básico. Não é a minha primeira missão, vê. Nossa, os do ofício. Se acostuma. Não tô gostando dessa merda. Quer mesmo que eu acredite que você nunca tirou alguma coisa de um corpo? Beleza. Códigos transferidos. Eu dirijo. Vê. A impressão comportamental. Ativou? Eita porra. Minha voz. Botufé. Peraí. Esse sou eu? Como isso? Maneiro, né? Faz um teste. Se apresenta aí. Ah. Só mudar a voz e o rosto não adianta. Tem que alterar a maquiagem bioquímica. O comportamento. A gente é mais do que reações químicas do nosso cérebro. Entendi. O novo coquetel hormonal. Tá. Vamos ver. Aymeric. Kessel. Só isso? Isso mesmo. Bom, ficou parecido com ele. Pode parecer uma longa viagem no começo. Você se acostuma. Se acostuma e a gente vai. O Hansen tá esperando. Alex, notei que... Será nossa última operação juntos. Não esqueci nosso acordo. A Myers deu sinal verde. Missão diplomática por tempo indeterminado. Ou aposentadoria antecipada. Obrigada. Tá pronta, Auror? Porra, tô sim. A tecnologia caiu bem em você. Parece até ele. Nervosismo premissão? É assim. Tipo isso. Mas... Tô sentindo mais aí. É só que... Além de tudo... Senti saudade. Tá. Borra lá. Pro estádio, então. Te vejo lá. Que tal dar uma repassada antes de chegarmos? Lembra. Seu nome é Aymeric Cassel. Eu vou te contar meu segredo pra virar outra pessoa. É só se fazer três perguntas. Do que ela tem medo? O que ela quer? Qual é o maior segredo dela? Entendeu? Não é pra responder. Só algo pra você lembrar. E seja ele. Então, Aymeric, me diz, o que você acha do Hansen? Ele é só um produto. Um efeito colateral. Uma máquina de guerra forjada em mil batalhas. Ai, caramba. Que filósofo. Mas o mais importante é que gente como Hansen não ganha milhões sendo alguém imprevisível. Ele é um homem de camadas entrelaçadas. Gostei. Foi bom pra caramba. Chegamos. Canil do macho alfa. Tudo certo. Esperando a próxima fase. Já nos falamos. Pode parar o veículo. Prepare-se pra inspeção. Tudo certo. Pode passar. Beleza. Pode estacionar. Antes de irmos, lembra de uma coisa. Ele quer algo de nós. E não o contrário. Estamos aqui pra vender os códigos de acesso do sistema do Sinoshu. Presta atenção. Saiba quem você é e não é. O Hansen tá esperando. Muita atenção. Foco total. Horror. Temos uma reunião marcada com o Coronel Hansen. Agora. Morra. Só um momento. Que bom. Vocês chegaram. A gente ainda não se conhece. Sou um Morphe. Então, esse é o seu famoso estádio. Sim. Era o monumento da EBM Petroquenha. Paixão Nacional. Agora, nós é que fazemos as melhores jogadas aqui. Bem americano. O Coronel já chegou? Sim. Tá esperando vocês. Fantástico. Morphe. Esse nome é familiar? Acho que a gente se conhece. Tenho certeza que não. Morphe. Você adora frequentar os portais de Paris, não? O quê? Eu tô só de sacanagem, Morphe. É o prazer. Chegamos. É a nossa parada. Não repara, mas o povo vai ficar de olho em você. Alguém contou pro Kurt que a Fia anda xeretando. É mesmo? Mas a situação tá sob controle. Ele mandou revistar todo mundo, sem exceções. Tem gente nossa espalhada no estádio todo. Também tem varredura com drone fornecendo vigilância aérea. Preciso que você deixe as armas aqui. Na próxima, vamos conferir as identidades. Podemos ficar de brincadeira. Nos darmos bem com o outro, mas... Esse é um lugar de negociações sérias, se é que me entende. Esse é o coração do nosso pequeno império. Conta pra mim. O que você faz aqui? Qual é a sua operação? Comércio de arma, de forma geral. Quer começar uma guerra? Terminar uma? É pra um golpe? A gente não quer saber. E tudo isso é de Night City? Uma parte. Mas nosso comércio é global. Japão, Austrália, Brasil, Nigéria... Onde você quiser. Estou posicionado. Preparando a rota de evacuação. Vai no seu tempo. Vou precisar de mais dez minutos. A gente está quase lá. Não deu pra começar antes. Não quis comprometer tudo. Já a Emelic não precisava nem falar, mas não saía do personagem. Boa sorte. Vamos em frente. O meu irmão não é de falar. Deu pra perceber. Eu acho esquecido. Mas você esperou que não. Oh, acabei de conhecer o cara. Orra, orra. Um diplomata. É um prazer ver vocês dois. A Songbird precisa de um tempo para desarmar o satélite. Nesse meio tempo, podemos conversar. Se o soldado falou de problemas, a inteligência dos novos Estados Unidos está de olho na nossa reunião. Problemas é exagero. Muita gente tenta se meter nos meus negócios. Sei bem disso e tomei precauções. Se eu fosse você, falaria a mesma coisa. Acha que eu estou mentindo? Claro que está. Como é que é? A única pergunta que realmente importa é se sua mentira representa algum perigo. Se nossa reunião é segura, por que eu me importaria? Te garanto que é segura. Olha, o seu pragmatismo é bem interessante. Mudando de assunto, vocês aproveitaram bastante lá na Black Sapphire? Me falaram que o povo estava apostando alto. Vocês saíram de lá mais ricos e felizes? No fim da noite, perdemos nosso dinheiro. Mas jogo de azar é assim mesmo. Ah, pelo seu tom, isso não parece te incomodar nem um pouco. E não incomoda mesmo. Eu gosto de dinheiro, é claro. Mas não deixo ele controlar minha vida. É aquilo que dizem das mentes brilhantes. Acho que não é coincidência se estamos fazendo negócios. A Black Sapphire é o meu orgulho. Trabalhei muito para fazer do lugar o destino da realeza de Night City. Sua operação no estádio é bem impressionante. Talvez até maior do que acontece na Sapphire. Tudo precisa funcionar em paralelo. Para ganhar bilhões no comércio de armas, é preciso encher os bolsos com os milhões dos poderosos. O estádio é uma parte integral do meu trabalho em Night City. Aliás, já tem um tempo desde que você veio a Night City, não é? Desde o Sinoshu. Pois é. Mas quase viemos aqui há um tempo. O Aymeric tinha outros negócios em Night City. Meu irmão é obcecado por carros. Colecionador mesmo. Sempre falo como ele adora uma ostentação. Interessante. E qual foi a raridade que fez vocês viajarem metade do mundo? Eu queria comprar um Quadra Turbo R. Um modelo de 55. Ah, um apreciador dos clássicos. Sabe, eu conferi com umas pessoas que te conhecem. Eles falaram de um carro, só que não era um Quadra. Tenho uma coleção enorme. Trabalho muito e gasto mais ainda. Você me entende? Entendo. Mas meus gastos são diferentes dos seus. Verdade. Guerra é um passatempo carro. Eu trouxe vodka. Fiquem à vontade. Sei que vocês nunca põem o prazer acima dos negócios, mas insisto. Uma bebida simbólica. Falou pouco, mas falou bonito. Simbólica. Não é muito americano, eu sei, mas é um costume que aprendi a gostar com os meus amigos da Sibéria. Que simbólico. eu não vou querer. Pode beber, horror. Eu nunca recuso vodka boa. Tem certeza? Total. Ah, sim. Quase esqueci. Meus amigos de La Santé mandaram um alô do Bloco C. Acho que seus amigos estão enganados. Tem certeza? Você passou dois anos naquela prisão com o nome falso. Passei, mas na Alavipe. Aquelas barratas do Bloco C não sabem quem está lá. peço desculpas. Devo ter me enganado. Coronel, posso ver sua faca? Mas é claro. É uma faca de caça e aguda tradicional. Eu passei um bom tempo nas Filipinas. Criei um certo gosto por lâminas desde então. Fascinante. Que coisa rara. Aliás, Emmerick, andei perguntando por aí fazendo a minha pesquisa e me disseram que você trabalhou na Petroquena há três anos. As corporações raramente deixam um talento desses ir embora. Como você conseguiu se livrar do contrato? todas as mudanças no mundo corporativo envolvem dinheiro. Eu paguei o preço. Uma resposta conveniente. Genérica, sem inspiração e provavelmente mentirosa. Pensando em quando isso aconteceu, é até impressionante você ter alguma lembrança. É verdade. Minhas memórias daquela época foram roubadas. Esses dois anos e o que eu fiz se perderam. Pelo jeito, você sabe mais de mim do que eu mesmo. Ah, Solgort. Podemos começar. O sistema está pronto. Você lembra do combinado? Onde vocês conseguem os códigos de acesso, o outro fica comigo. Ah, eu me ofereço para ficar. Vamos à obra, então. vem comigo. Enquanto você esperava, fiz alguns diagnósticos. O sistema principal está preparado e vinculado aos nossos sistemas. Sabia que ele criou esse laboratório só para essa ocasião? Milhões e milhões de adinhos investidos só para a sua visita. Esse é o Kurt. Tem um plano para quando a gente conseguir a Matriz Neural. Vou hackear a rede local, modificar o sistema de defesa e bagunçar o estádio inteiro. A gente vai embora no meio do caos. Mas, quantas pessoas vão morrer? Traça de vivência? O que importa? Eu consegui simular o ambiente inativo do sistema. O bunker. Ele já vai ficar pronto para os códigos de acesso. Escuta, Vê. A merda vai perder em dois minutos. Quando o Han se bater as botas, a gente vaza. Vou bloquear o acesso à sala. A Alex e o Reed vão minimizar os riscos de sair antes. aqui está ela em toda a sua glória. Olha, não esquenta. Conferi a planta do estádio e já sei por onde fugir. Então, vamos? agora não tem volta. Não, mas estamos juntos, Ness. Eu estou pronto. Acessei? Qualidade da conexão? Um milésimo de decimal. Vai ter que dar. Vamos entrar. acessando o sistema principal. O Han se insuspeita de alguma coisa. Logo, isso não vai fazer diferença. Estou ouvindo. Estou respondendo. Se liga. O sistema está quase pronto. Vê. Obrigada. Sério. Valeu por estar aqui. Só mais um pouco. Tá. Sua vez. Pode inserir os códigos de acesso. Eu estou com você, Song. Cuida da Alex. Espero o Kurt rodar. Está tudo bem? Tua cara está horrível. bom saber. Tô cuidando de três coisas ao mesmo tempo. E você só fica de olho no Kurt. Beleza. E depois? Nós surgimos. A matriz está quase... Tô invadindo as defesas do estádio agora. É... Demais. Tive que atravessar a barreira negra. Peraí. Tu tá falando do estádio inteiro? Agora hackeando o laboratório. Abrindo uma saída pra gente. Os sistemas de defesa estão quase ajustados pra virar contra as forças do Kurt. Avisar a Alex. Aham. Palvo abatido. Acabou. As defesas do estádio. Oxen-se online. E aí, está tudo bem? Summa, tudo bem? Que que houve? A matriz. O estádio. A barreira negra. Perdi controle por um segundo. Mas... Sim. Já tô melhor. O que é isso? Vê. Hora de fugir. Caralho! Sim. Bataram o termo na agência. Se a chapa esquentar, eu ajudo. E hackeio as coisas pra você. Só não posso me esforçar. Quando eu tava invadindo, a barreira negra me acertou. Você consegue ligar o motor do helicóptero? Agora é! Tenta de novo, trouxa! Sobe as escadas e vai pra esquerda. Suas armas estão lá. Agora é despesar! A gente tem que ir com o lugar mental. Posso distrair eles. Derruba os carros deles! E aí, saiu... Das sobrou. E aí, saiu... Sai do caminho O robô, tenta hackear ele Que porra é essa? Tenta de novo, troço E acerta Tem um elevador, mas não vamos pegar ele Pode continuar pelo corredor Tá trancada Eu abro, espera Pronto Desativei a porta Dá pra vegar um pouco de fôlego Aliás, só um segundo A que é o sistema principal exigiu muito de você O sistema principal, o estádio Foi muita coisa pra mim Sai do corredor de manutenção Aí desce as escadas Quanto tempo pra resolver isso aí? Uns dois dias, pelo menos Porra Peraí Você viu? Drones Quase lá O plano continua Vamos sair pelos fundos do estádio Arranjei dois carros Eles já estão chegando Um pra você e outro pra mim Assim fica difícil pra eles rastrearem Eu tô Meio tão Não tá cedendo Ah, vai abrir Finalmente Vou pular Acho que sei pra quem é esse alarme Aquela explosão Deve ter sido deles Porra Meu tornozelo Os cães do Hansen Agora é só É a reta final Vai pelo portão O carro tá lá Valeu ver Não vai não Como você sabe Porque a gente não viu nada Nossos veículos Foi mal, desculpa Aposto tudo Que aquele carro tá aqui por causa deles Porra, que aposta idiota Tem certeza que vai conseguir? Se eu não conseguir Você vai ver no jornal Son do Bird A gente A gente conseguiu A gente fugiu do Hansen e da Fia Ainda não, V Esse foi só o primeiro passo Tenho que sair do espaço aéreo de Night City É sério? Vai subir no outro avião Mesmo depois de tudo o que aconteceu? Você vai ver Espero que tu ainda tenha um plano A gente tem que se separar Tentar atrapalhar a estratégia de perseguição da agência Enquanto isso, eu vou confirmar minha saída de Night City Depois disso, falo com você Onde e quando vamos nos ver? Eu te mando as coordenadas Só espera meu sinal E não deixa te pegarem Eu digo o mesmo E vê Valeu Até que enfim É muito mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 einmalые. Vamos lá. Olha. Vamos lá. Vamos, bud. Vamos lá. Não. Que Liverpool jamais até o Margar é uma verdadeira. daí eu posso só buscar isso aqui pra selaspirar e para o Notice Head Wizard. Desde quando você sabe disso? Que só uma pessoa sairia daqui com vida? Se não, Shur, descobri a existência do projeto, comecei a pesquisar e... Tá falando sério? Eu... Eu acho que... Vou morrer em breve. Eu menti. Não fui sincera contigo. Me desculpa. Podia ter falado a verdade. Teria ajudado mesmo assim. Song? Caralho... Essa foi de foder, hein? A Song passou a perna em geral, hein? Myers... Hansen... Reed... E você também. Não é a primeira vez que alguém tenta me enganar. Mas eu vou dar conta do recado. É... Sua atitude com o que a vida joga no seu caminho é até comovente. A mulher te fodeu de jeito. E tem todo o direito de sentir raiva, de querer arrancar a cabeça dela. Mas ela foi até o final. E merece respeito por isso, sério. Foda-se. Voltamos a estar caseiro. Ainda tem um problema. Que é dar um jeito de salvar a nossa vida. Ah, você pode sempre ligar pro Reed. Hum... Acho que ele me mataria. Porra, que orgulho é esse mesmo? Você não é nada pra ele. Não passa demais um ao. É legal a gente conversar e tal. Mas já tá na hora de você acordar ela. Aí, Song. Tamo quase lá. Tamo quase lá. Tamo perto. Tamo perto. Puta que pariu. Pode parar. Não chega perto. Se der um passo, eu te mato. Vê. É sério. Olha, calma. Vou soltar ela. Devagar, calma. Bom, o que você quer fazer? Porra, Reed. Ela tá morrendo. Tô vendo duas pessoas à beira da morte. Se ela morrer, a culpa é sua. Tá, porque você e a Myers não tem culpa nenhuma, né? A morte. É isso que espera ela na lua. Quer salvá-la? É só deixá-la comigo. Lá no telhado, a Myers mandou você matar ela. E você não falou nada. Ouviu a conversa? Porra toda. A situação mudou. Deixa a Song Bird comigo. Ainda posso ajudá-la. Naquele lance sete anos atrás, a Song seguiu as ordens da Myers. E nunca conseguiu se perdoar por isso. Você vai sentir remorso até o fim dos tempos. Mas isso não é mais sobre a Song Bird. Não. É sobre não termos outra guerra. Eu vou levar a Song para Washington. Ela vai responder por traição. Não adianta se esconder a vida inteira atrás de uma bandeira. Ela só vai servir pra decorar o teu caixão. Nunca vai entender. Eu entendo muito mais do que imagina. Você não está fazendo isso pelos Neua. Nem pela Myers. Está fazendo isso por você mesmo. Sem isso... Você não é ninguém. Cress, eu mesmo tive que me entender com os meus fracassos. Mas eu me importo com a Song e sempre quis ajudá-la. Infelizmente, ela acabou com tudo que eu podia usar para defendê-la. E ela vai te levar junto. Deixa ela comigo. E se salva dessa. Não quero atirar em você. Aí. Dá meia volta e vai embora. Não posso te entregar ela. Não mesmo. Sai da frente, Reed. Você tem três segundos. Um. Reed. Dois. Puta que pariu, Reed. Foi mal, cara. Fica tarde demais. Não. 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 É tarde demais. Mas a sua amiga vai se juntar ao Reed no além se você não se apressar. Vai ficar tudo bem. Mais um pouquinho. Você vai para a lua, Song. Vai sumir de todos eles. Também tenho essa vontade às vezes. De largar tudo para trás e sumir. Seria muito bom. Vamos ver o que temos aqui. Suporte à vida ativa. Diagnóstico. Pressão, oxigênio, bomba de infusão. Obrigada. Com calma, vai. Memória do sistema de avisos liberada. Boa viagem. Espero que você fique bem. Porta fechada e vedada. Outro. Vem. O que é isso? O que é isso? Inicialização automática ativada. Bom, agora não tem volta. 60 segundos. Ignição do motor principal RS-25. Então vamos nessa. Primeira vez que eu lanço uma espaçonave. E tu? Também, Chun. Também. 50 segundos. Ligando motores de propelente sólido. Ignitores de faisca ativos. Eu espero que ela fique feliz com o que ela encontrar em órbita. Ela tá livre. Foi embora pra casa. Ela só tem um pouco do que eu nunca tive nessa porra. Sorte. Tem nada a ver com sorte, Johnny. Você e ela só querem coisas diferentes. Sério? Então me diz, o que eu queria tanto assim? Aplauso, comemoração. Tudo pra agradar a multidão. É. Pode ser. Ó, se eu tivesse feito mais, seria diferente, hein? É, talvez. É, talvez, se eu só tivesse aceitado, que não sairia com vida. E talvez, só talvez aquela guria tenha conseguido ir até o final. Já pra mim, me faltou aquela última gota de determinação. Vai saber. Bom, pelo menos você tá sendo sincero. Só isso já pode ser considerado liberdade. Tá dando mal de coaching agora? Seja quem você quiser ser, os limites só estão na sua cabeça. Putz. Só assiste aí, Johnny. Zero. Decolar. Não, 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 não. 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 Tchau. 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 E agora a gente faz o quê? Agora a gente se despede do seu sonho de viver uma vida longa e feliz. Parece que a gente ainda vai passar um tempinho junto. Puta merda, olha que maravilha. Mas até que não tá tão ruim. Entre políticos e espiões em guerra, com nós no meio, ainda saímos inteiros. É, só que com alguns inimigos a mais. Uns bem poderosos, inclusive. A Myers não vai esquecer, não vai deixar passar. Nem fudendo depois de você matar o peão mais leal dela. Se acontecer outra guerra, o Reed vai ser o primeiro de muitos a cair. O cara lotou a própria guerra por ideais raros. Esse tipo de Tchum aí, ninguém lembra deles. Ninguém. Eu preciso me concentrar. Em mim. No meu caminho. Se liga. Cagar os planos dos Neua e lançar uma ciborgue semi-morta em órbita? Pô, já é um grande passo pra se tornar uma lenda. Mas o tempo tá correndo. Você tá morrendo. E tem que fazer alguma coisa. Gostou do vídeo? Tem muito mais no canal Guineoteca. Te vejo por lá. Um tchau da Luna.